você. Tchau, tchau. Manhã Bandeirantes, oferecimento, venha para o Mais Saúde, o plano de saúde que cuida de você. Bandeirantes, noventa e oito ponto sete. Oi, gente, hoje o giro por aparecida vai te fazer um convite, que é o seguinte, bora ajudar a cuidar de aparecida e ao mesmo tempo cuidar da sua família, mantenha o seu quintal limpinho, não descarte lixo de forma irregular, seja um cidadão do bem de verdade, bora cuidar da cidade a partir da nossa própria casa. Quem ama a aparecida, cuida da sua casa. Eu tô na porta da casa da Marina e ela vai contar pra gente como que funciona por aqui. Eu dedico pelo menos dez minutos do meu dia pra evitar criadores de dengue aqui em casa. E outra, não jogo nada na rua. Esses dias eu fui descartar um sofá, velho, liguei lá no Disque Busca. Que é o três cinco quatro cinco nove nove seis nove. Aham, e eles vêm buscar rapidinho. Parabéns, viu? Ah, se você tem lote em aparecida, gente, não construiu, por favor, meu amigo, minha amiga, vamos manter esse lote limpo, a vizinhança e a cidade inteira vão agradecer. Prefeitura de aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. A Páscoa chegou no Moreira e veio recheada de qualidade, variedade e grandes ofertas, confira. Pneu do Lopio sete cinco setenta ou treze, duzentos e noventa e nove e noventa. Aparator de grama Tramontina por duzentos e dezenove e noventa. Sabonete flor de IP oitenta e cinco gramas variados por somente um e dezenove. Kit pantene com shampoo e condicionador por vinte e três e noventa e nove. E você ainda parcela suas compras em até dez vezes sem juros. Páscoa no Grupo Moreira, gente da gente, cem por cento goiano. Na minha obra quero o melhor. Crona é a minha escolha. Prefiro crona, não escondo não. Conquistou meu coração. Linha, água fria ou quente, crona é só emoção. CPBC, ultraterme, crona traz satisfação. Crona, todo mundo sabe, é o melhor pra mim. Prefiro crona, não escondo não. Há muito tempo, conquistou meu coração. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Casa na fazenda. Casa com você. Casa na cidade. Casa com você. Casa do pica-pau, casa com você. Casa do pica-pau, faz acontecer. Casa do pica-pau, casa com você. Casa do pica-pau, faz acontecer. Casa do pica-pau, casa do pica-pau, casa do pica-pau. Do agronegócio, casa do pica-pau, casa com você. Siga Bandeirantes no Twitter, arroba RB Goiânia, barra Rádio Bandeirantes Goiânia. A sua vida pode ser muito mais fácil com os produtos da Mundial Borracha. Mangueiras para jardim e automotiva nacional importada, lonas, correias, automotiva industrial, abraçadeiras, fios para cadeiras e rodízios. Pra que dificultar? Se você pode ir a Mundial Borrachas, Avenida Nero Macedo quinhentos e setenta e um, cidade jardim, fones três dois nove cinco, quinze vinte e sete e três dois sete um treze cinco sete. Falando em peças originais, pra carros de todas as marcas, bom preço, alto peças, atendimento, preço, baixa, entrega rápida, bom preço, alto peças, tradição, experiência, quem tem o maior estoque, tem preço sem concorrência. Bom preço, alto peças, a peça que você precisa tem. Futebol é com a bandeirante. Futebol. Dez e cinco. Nossa área, oferecimento. Comac, ferramentas e equipamentos para seu centro automotivo, ligue nove oito um meia um nove dois vinte e três. Olá, torcedor, olá, torcedora, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nossa área, quarta-feira, vinte de março de dois mil e vinte e quatro, chegamos a partir de agora com os destaques esportivos, tudo que é notícia em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo, você confere a partir de agora no Nossa Área. O Nossa Área que tem oferecimento de casa do pica-pau, do agro ao negócio, casa com você, super frango, corte de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Frango é super frango, cervejaria Dias, o melhor chope direto da fonte e bom preço autopeças, peças para veículos nacionais ou importados é com a bom preço autopeças, a peça que você precisa, tem. Hoje tem Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova, jogo de ida da fase quartas de final da Copa Verde, a partir das oito horas, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, é o primeiro jogo na história da Copa Verde em que Vila Nova e Goiás se enfrentam. A arbitragem é capixaba, a arbitragem é do Espírito Santo, a pita, David Oliveira Lacerda, ele que será auxiliado por Douglas Pagunk e Pedro Amorim de Freitas. O quarto árbitro é o Eduardo Tomaz aqui da Federação Goiana de Futebol. Como detalhe, os demais jogos desta fase quartas de final da Copa Verde ainda colocam frente a frente, Brasiliense e Cuiabá, Remo e Amazonas e amanhã tem Manaus e Paissandu. Vamos a partir de agora com o destaque da opinião, ele é o maior craque da opinião, quem é ele? Oi Cacau, grande abraço pra você, bom dia. Bom dia, grande abraço, Rafael Bessa, um abraço a todos que acompanham Badeirantes, todos nossos ouvintes, patrocinadores, companheiros de todos os dias, aqui Andrezinho Vila Nova, Luta e Sardinha, enfim, a todos os homens e mulheres de bem querem um mundo bem melhor, certamente, teremos aí um grande jogo, né? O Goiás, aliás, Vila Nova e Goiás, que o jogo é no Onésio Brasileiro Alvarenga, onde o Vila está pressionado e o Goiás não menos pressionado. Verdade que as duas equipes chegam num momento parecido, né? Em que as torcidas estão cobrando um melhor futebol, cobrando dos seus principais jogadores, estaremos lá, então, pra fazer a cobertura desse grande clássico aqui do futebol goiano. Esperamos que tudo corra eh da melhor maneira possível, não só dentro de campo, dentro de campo tem que haver realmente uma disputa muito séria, muita acirrada, é isso que a gente espera de um clássico como esse, inclusive tem uma foto que a gente pode mostrar aí do que que era o clássico Goiás e Vila Nova e que deve ser assim, bastante disputado, mas que seja respeitoso, fora de fora do estádio, fora de campo, né? Com os torcedores se comportando de uma maneira desportiva e esperamos que isso aconteça para o bem do futebol, para o bem do esporte, para o bem dos próximos eventos que as torcidas se comportem e que tem um pouco de noção maior da importância que é você se comportar bem pra que tudo flua de uma maneira muito saudável. É isso aí, Bessa. É isso aí, Cacau, dez e nove a Leão Máquinas, é uma concessionária oficial da Iamar em Goiás. Ligue agora ou mande um WhatsApp para três dois nove nove vinte e vinte. Três dois nove nove vinte e vinte. Não esqueça de seguir no Instagram o arroba Leão Máquinas e fale com um de nossos consultores, Leão Máquinas, quem tá na Leão é fera. Dez e nove, vamos aos destaques do seu time de coração. Bandeirantes, aconteceu no seu time? Você ouve aqui. É hora de avermelhar. As primeiras do Vila, destaque colorado na voz do repórter Pedro Henrique Geninho. Oi, Pedro, um abraço, bom dia. Oi, um abraço, bom dia pra você também, Rafael Bessa, bom trabalho a todos os companheiros, salve, salve, nação do Vila, que hoje tem pela frente um primeiro grande desafio desta semana, Rafa, o clássico contra a equipe do Goiás na estreia de Marcio Fernandes, que foi apresentado, lógico, em meio a uma rejeição muito grande e tem a chance hoje de começar com o pé direito, a sua terceira passagem no comando do Vila. Ele que não vai contar com o Luciano Naninho, meia que está vetado pelo departamento médico, com uma contratura muscular na posterior da coxa. Aliás, Naninho não joga nenhum dos dois clássicos contra a equipe do Goiás, nem hoje, e também na partida da volta no próximo final de semana. E aí fica aquela dúvida, o Estevão, ele vai ser o titular no meio campo? Ou o Márcio Fernando Fernandes surpreende e vem com um esquema diferente. Não tá descartado nem isso, Rafa. O Vila jogar hoje com três zagueiros do Onésio Brasileiro Alvarenga. Aliás, a expectativa, ela é muito grande em relação à presença do público. O Vila hoje trabalha nesse momento na casa dos nove mil torcedores. Quase quatro mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Valeu, obrigado a você, Pedro Henrique Geninho e a estreia do técnico Márcio Fernandes, hoje nesse jogo das oito horas, entre Vila Nova e Goiás. A pôquer é a marca brasileira que desde mil novecentos e oitenta e seis acredita no poder transformador do esporte. Com nove linhas de produtos esportivos, a pôquer busca satisfazer esportistas profissionais, amadores e simpatizantes, através de produtos que entregam performance e qualidade. Pôquer, siga a pôquer nas redes sociais. Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou brincar. É hora de esverdear. Até perder a voz, eu sou Goiás. As primeiras do Verdão, Goiás em destaque com você, repórter Gustavo Ramos, grande abraço, bom dia Gustavo. Grande abraço pra você Rafael Bessa, bom dia a você, ao Cacau, ao amigo ouvinte aqui do nossa área, o Goiás, que depois de dez dias desde a eliminação no campeonato goiano, pouco viu mudanças no seu futebol e vai para este primeiro jogo decisivo das quartas de final da Copa Verde para enfrentar o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O técnico Zé Ricardo na preparação de dez dias que antecedeu ao clássico, pouco muda o esquema tático e também a formação que vai a campo para enfrentar o Vila jogando fora de casa. O Goiás é o atual campeão da Copa Verde no ano de dois mil e vinte e três, quer o bicampeonato para chegar na Copa do Brasil em dois mil e vinte e cinco e projeta força máxima para enfrentar o Vila jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Perfeito, obrigado, valeu demais Gustavo Ramos e os destaques do Verdão. Goiás que não joga dez dias desde aquela partida contra o Goiânia. Dez dias de preparação teve o Goiás. Na casa do Pica-Pau tem o que você está procurando para montar o seu negócio próprio. Casa com padaria, casa com açougue, casa com pizzaria, casa com você, casa do Pica-Pau. É hora de rubro-negra. Se o Felipe, transmissão para você a partir de agora, valeu. O que chama atenção é que foi consecutivo, né? Normalmente quando o time tomou uma goleada, o pessoal dá uma reagida, pelo menos dá uma dificultada, né? Na frente. Mas tomar de sete e depois os jogadores começaram a caicar para acabar o jogo. Estranho, né? Sem motivo aparente. Sem motivo. Pô, já tinham tomado de oito, quer dizer, isso aí passou a ser uma coisa é absolutamente interessante, né? Ó, olha, a gente não pode afirmar, a gente não acompanha o campeonato amazonense, a gente não sabe realmente quais são as intenções e se realmente procede. Mas que gera dúvida, gera dúvida. O problema é esse. O problema é quando você acaba, eu acabei de citar aqui, do falso, você levantar falso testemunho. Você acaba gerando uma uma expectativa negativa. Você cria suspeita, né? Você cria muita suspeita, muita suspeita. E qualquer jogo que tiver uma goleada, que tiver algum fato ali, uma interferência da arbitragem e que acontece demais, né? Muitas vezes o erro de um árbitro, né? Gera esse tipo de suspeita. Então, a cada dia que a gente vê uma denúncia dessa, ou então uma 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 alegação sem provas, aí a coisa realmente ganha um rumo muito ruim pra todos que militam dentro do futebol. Dez e vinte e cinco, dez e vinte e cinco. Independente do clima, um chope sempre cai bem, principalmente quando ele é eleito como um dos melhores da cidade, principalmente quando ele é eleito como um dos melhores da cidade. Na cervejaria Dias, seus momentos se tornam ainda mais especiais, com um cardápio incrível e uma super brinquedoteca. Todos os dias merecem ser brindados. Cervejaria Dias, chope direto da fonte, cervejaria Dias, ou melhor, chope direto da fonte. Abraçando aqui o Morgan, abraço Morgan, tudo de bom. Abraçando também o Felipe, Felipe Rocha, está por aqui mandando mensagem pelo nosso WhatsApp e também telefone final nove oito sete oito, Valdivino, Valdivino Souza. O Goiás está fazendo o mesmo caminho que o Santa Cruz, que fez caindo até chegar na série D do campeonato brasileiro. Tomara que não, hein? Tomara que não mesmo. Obrigado pela sua mensagem, Valdivino Pimenta. Corte de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Todos os seus produtos preferidos numa única marca. Super frango, a marca de carne de frango, mais lembrada pelos goianos, dez e vinte e seis. Hoje tem a Copa Verde com expectativa de grande público lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Cacau. É sim, mas o o Goiás não inspirou confiança mesmo estando invicto até agora no campeonato, no campeonato goiano ficou invicto, né? É Copa Verde, né? Venceu o seu jogo e agora enfrenta o Vila Nova. O Vila, o na última rodada perdeu e causou uma uma ali a demissão do Igor, né? Do Igor Magalhães, é Igor. Igor, Igor Magalhães. Igor Magalhães. Do Igor Magalhães e agora a estreia do Márcio Fernandes, que causou também outra polêmica, porque o torcedor se manifestou contrário ali nas redes sociais, mesmo ele tendo sido campeão aqui, tendo tido resultados, conhecendo a torcida do Vila e a torcida do Vila chiando barbaridade. Então, é o que a gente pode esperar? Eh, quem sabe com os dez dias de trabalho, aquilo que o Zé Ricardo tava pensando e e sempre falando, que não tinha tempo pra trabalhar, não tinha tempo pra recuperar os jogadores, tava sempre com com essa com esse empecilho pra mostrar um futebol melhor, quem sabe com dez dias ele possa mostrar ao torcedor esmeraldino, que o time dele é capaz de jogar um futebol melhor do que aquele que vinha jogando, porque o futebol que vinha jogando e e também eh fazendo frente ao que o Vila Nova também vem jogando e também é um futebol ruim, né? Dentro daquela expectativa criada do início quando atropelou todo mundo. Então, a gente só pode entender o seguinte, é uma oportunidade pra aquele que vencer o jogo dar volta por cima, né? Conquistar novamente a confiança da sua torcida. Então, vamos ver hoje quem é que se sai melhor. Ou o Vila que vem, né? Com pressionado com aquela derrota a caixa pante contra a equipe da Paricidense ou o Goiás que teve dez dias pra trabalhar pra ver se recupera pelo menos a confiança da sua torcida, vamos ver. É uma 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 situação até inusitada, né? Até inusitada. As duas equipes chegando com mau momento e ao mesmo tempo pressionadas pelas suas torcidas. Dez e vinte e nove, pôquer, a pôquer está transformando vidas com esporte. Siga nas redes sociais, arroba Luvas Pôquer e Pôquer Esportes, Hiper Moreira, Hortifrutis, Hiper Moreira e Moreira da gente, mais qualidade, variedade e saúde pra sua família. Nisa, acesse nisa ponto com ponto BR e confira as melhores ofertas pra você sair de Hyundai Zero, Macro Service e materiais elétricos de confiança. Ligue três dois um meia quarenta o oitenta. Três dois um meia quarenta oitenta e Eurodiesel. Tecnologia a seu serviço, telefone três cinco sete meia, três meia quatro meia. Pedro Henrique Geninho, como foram esses dias de Márcio Fernandes no comando técnico do Vila Nova? O que que deu pra apurar de informações sobre esse início de trabalho do treinador que hoje estreia contra o Goiás, hein Pedro? Uma situação primeiro, uma vez mais, bom dia pra você, Rafa, bom dia ao Cláudio Rabelo de Castro Cacau, muita luz e muito sucesso. É um início conturbado, Rafa, inevitavelmente a rejeição, ela foi muito grande desde que o anúncio do seu nome, né, foi confirmado aqui na Rádio Bandeirantes e até pelo próprio clube. Ele já chegou, né, na segunda, na terça-feira, ele chegou no, é, no Anésio Brasileiro Alvarenga, ele chegou na segunda, Rafa, ele chegou na segunda-feira, ele comandou o treinamento da equipe do Vila e logo depois, a noite, ele foi apresentado pelo presidente, pelo diretor de futebol, pelo coordenador OPC Gusmão e ele treinou também ontem. Então, duas atividades pra definir o time de hoje. Esse início de trabalho do Márcio, é, em relação às duas outras passagens que ele teve do Vila, está sendo a mais conturbada definitivamente. De longe, ele chega com, é, uma rejeição muito grande, uma desconfiança por parte do torcedor. Mas aí, o presidente, o Jorge Bravo, ele falou a respeito disso e foi muito incisivo na sua entrevista coletiva. Ele disse que causa muita estranheza pra ele, essa rejeição do Márcio Fernandes, que é, nesse momento, certamente, o técnico mais vitorioso da história do Vila Nova, com mais títulos e conquistas. As duas passagens do Márcio por aqui foram vitoriosas. Rafa. Tá legal, tá legal, valeu, Pedro Henrique Geninho. Na Unitintas, você encontra a maior variedade de produtos para pintura imobiliária, automotiva e industrial, com os melhores preços do mercado e tem sempre uma unidade perto de você. Unitintas, desde mil novecentos e setenta e seis, pintando as cores da vida. Ô, Pedro, sobre essa ausência do Luciano Naninho, que tem se mostrado como um dos principais, se não o principal jogador do Vila até agora, nessa temporada. Quem deve ser o substituto dele? Tá fora mesmo? Tá fora não só desse jogo, mas de outras partidas também? Sim, Rafa, ele tá fora, ele tá vetado, já era inclusive algo, é, de uma tendência muito grande que acabou se confirmando. O Luciano Naninho, ele teve mesmo a contratura na posterior da coxa direita e ele tá fora do jogo de hoje contra o Goiás e tá fora do jogo da volta também no clássico no final de semana. E aí, se trabalha internamente, e aí vai o elogio pro Romildo Coleirinhas, que é, tem feito um trabalho espetacular internamente da equipe do Vila já um bom tempo, ele trabalha com o Luciano Naninho pra que coloque o jogador à disposição para o jogo da volta contra a Aparecidência no dia 27, também no Onésio Brasileiro Alvarengue. Então, não é uma certeza que ele retorna nesse jogo contra o Camaleão na decisão aí pro Vila, valendo uma vaga na final do campeonato goiano, mas é a perspectiva interna que ele retorna em dia 27. Agora, em relação ao substituto, é uma dúvida muito grande, não tivemos acesso a nada em relação à atividade do Vila, eu tenho uma pequena informação que existe uma chance enorme de que o Márcio coloque hoje três zagueiros. Se isso se confirmar, Rafael, e aí tinha aquela dúvida, o Estevam vai ser aí o substituto natural do Naninho. Agora, se ele escolher pela entrada de um terceiro zagueiro ali no meu, no, no sistema defensivo, ele muda o esquema, Rafa. Perfeito, valeu, valeu, Pedro, Henrique Geninho, dez e trinta e três, a pôquer está transformando vidas com esporte, siga nas redes sociais, arroba Luvas Pôquer e Pôquer Esportes, Hiper Moreira, Hortifrutis, Hiper Moreira e Moreira da gente, mais qualidade, variedade e saúde pra sua família. Nisa, acesse nisa ponto com ponto BR e confira as melhores ofertas pra você sair de Hyundai Zero, macro service e materiais elétricos de confiança, ligue três dois um meia quarenta e oitenta e Eurodísel, tecnologia a seu serviço, telefone três cinco sete meia, três meia quatro meia. Luciano Naninho é a baixa no Vila Nova, Cacau. É, eu já já tinha essa suspeita ontem mesmo, né? Falando sobre isso, eh, do jeito que ele saiu, né? Ainda carregado, a gente tinha essa expectativa realmente que ele não voltaria a ter condições tão cedo. Agora, eu não sei se eu ouvi bem, não sei se eu acordei assim, o o o Márcio Fernandes foi um dos mais vitoriosos técnicos do Vila Nova, é isso mesmo, Geni? Eu ouvi certo, ouvi certo. É isso, é isso, viu, Cacau, inclusive foi confirmado isso pelo próprio presidente do clube, que disse que causa estranheza em relação a rejeição por parte da torcida com o técnico mais vitorioso da história do clube. É isso aí que não dá pra entender. Não tem, não tem cabimento ou coisa dela, não tem sentido isso. Inclusive, ele ficou muito constrangido na hora que ele, pô, ele pensava o seguinte, eh, inclusive palavras dele, eu sempre tive sucesso onde eu fui muito bem recebido, quer dizer, ele tá sendo recebido com pedras, como é que ele vai fazer o trabalho agora no primeiro jogo já, entre a cruz e a espada? Como é que ele vai fazer? Se ele for derrotado, então já vai mandar ele embora, porque a torcida não aceita? Pô, tá de brincadeira, tem coisas que não dá pra entender, viu Bessa? Ele fica tentando, assim, eh, fazer uma, uma, uma avaliação, tentar encontrar o raciocínio certo, mas nessa aí não tem lógica. O cara, o cara veio aqui, todas as vezes que veio, ele levantou título, um dos mais vitoriosos, e aí de repente tem uma campanha contra antes mesmo dela estrear. Dez e trinta e cinco, cortes de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Todos os seus produtos preferidos numa única marca, super frango, a marca de carne de frango, mais lembrada pelos goianos. E no Goiás, hein? Como o Goiás chega pra esse confronto diante do Vila Nova? Goiás que treinou, teve dez dias pra treinar, pra se preparar, desde a queda na fase quarta de final do campeonato goiano, lá para o Goiânia, e o Goiás também tem um desfalque, não tem Gustavo Ramos? Isso mesmo, Rafael, o Goiás que teve dez dias desde a última partida oficial pelo campeonato goiano na eliminação diante do Goiânia, nove dias de preparação. Goiás se representou no dia seguinte, e aí o se preparou até aqui com a ausência do Breno Herculano, atacante que acabou sofrendo uma lesão de lesão muscular de grau um na posterior da coxa direita na partida contra o Goiânia, no jogo de ida no estádio Olímpico. Ele havia expectativa que nesse período de quinze dias desde a sua lesão até esse jogo de hoje contra o Vila Nova, ele estivesse cem por cento recuperado, mas é na anteontem a o departamento médico confirmou que o Breno não havia reunido condições físicas para estar em campo para enfrentar o Vila Nova. Então, sendo assim, o técnico Zé Ricardo tem aí uma única dúvida, né? Dentre os titulares do Goiás, o considerado força máxima para enfrentar o Vila Nova, que seria o Ângelo Rodrigues ou Getúlio na vaga do Breno Herculano. Rafael. Dez e trinta e sete, esse é o nossa área que tem oferecimento de Eurodísel, especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpila. Supomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidade, injetores novos e remanufaturados a pronta entrega. Eurodísel, tecnologia a seu serviço, telefone três cinco sete meia, três meia quatro meia, três cinco sete meia, três meia quatro meia. O Breno Herculano faz falta, Cacau? É, não tá fazendo falta não, porque não tá jogando bem, né? É, o time do Goiás tá meio a pé nessa posição e eu acho que não vai ter dúvida não. Acho que essa questão do da do do Ângelo Rodrigues, acho que ela vai ser prioridade nesse momento, porque o o Getúlio tá sob pressão, não tá jogando, tá aliás, muito pressionado, né? Um jogador que precisa o seguinte, eu sempre digo que noventa minutos pra um jogador de futebol, ainda mais quando ele tá mal, é sempre uma grande oportunidade pra ele dar a volta por cima, vamos dizer que o o Getúlio faça aí um, dois gols e decida o clássico, pronto, tá resolvido, ele volta e volta com moral, mas é como confiar num jogador agora num jogo tão importante ainda fora de casa, né? Um jogo que vai ser duro, que vai ser pedreira, porque a defesa do Vila Nova tem o Quinteiro, tem Anderson Conceição, são dois jogadores muito fortes, muito viris e pra bater de frente eu acho que não tem outro outro jogador senão o Ângelo Rodrigues. Dez e trinta e oito, o festival Hyundai voltou na Nisa, Creta Limited, só cento e vinte e nove mil novecentos e noventa, motor turbo e central multimídia ou versões com juros zero noventa e nove, HB vinte a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa, HB vinte sedã a partir de oitenta e oito mil novecentos e noventa, acesse Nisa ponto com ponto BR e garanta sua oferta agora, dez e trinta e nove, o Atlético não joga pela Copa Verde, não está na Copa Verde, não não disputa esta competição, mas se prepara para o jogo da volta da fase semifinal do campeonato goiano contra o Goiânia e o jogo entre os dois que estava marcado para terça-feira, teve a data alterada, Felipe André? Pois é, Rafael, como a gente trouxe ontem aqui no nosso área, o Atlético ainda não havia desistido de tentar antecipar o jogo, né? Só que o grande desejo do Atlético, que o Adson e o Jair Ventura, após o jogo contra o Goiânia, já haviam deixado bem claros, era que a intenção do Atlético que o jogo acontecesse no sábado, a Federação Goiânia de Futebol acabou antecipando o jogo, tirou da terça-feira, mas também não colocou no fim de semana, a partida ficou confirmada então para segunda-feira, no mesmo horário, sete e meia da noite, no estádio Antônio Scioli. Então, a reclamação por parte da torcida atleticana, que queria o jogo no fim de semana, ou que queria, ao menos, o jogo um pouco mais tarde, oito horas da noite, para facilitar para aqueles que deixam o trabalho e chegam no estádio, para poder ter uma presença maior de torcedores, nenhum dos dois foi atendido pela Federação Goiânia de Futebol, que por conta dos seus motivos, entre eles a isonomia no campeonato, para não ter uma diferença de descanso muito grande entre as equipes, já que a outra semifinal será na quarta-feira, a ausência do VAR, de acordo com a Federação, não poderia ser utilizado no sábado, por conta disso, a Federação conseguiu o VAR na segunda-feira, então a partida de terça ficou para a segunda, só que para a torcida atleticana, Rafael, que a gente vai acompanhando as redes sociais, a gente vai medindo através das redes sociais, não mudou muita coisa não. Eu tenho mais uma pergunta em nome de Crona, a Crona tem uma linha completa para água fria, água quente, esgoto, elétrica e acessórios com confiança, qualidade e segurança. Inovação em tecnologia em cada detalhe, para construir ou reformar, a Crona é show. Você deu um termômetro aí da torcida, que não mudou muito para a torcida. E como que essa antecipação repercutiu na diretoria do Atlético, já que o presidente do Atlético, Adson Batista, ele havia dito o seguinte, que ele gostaria que ele disse assim, de forma enfática, que o jogo fosse sábado para que não se queimasse dinheiro. Foram palavras dele, Felipe. Então, Rafael, não teve muita alteração também para a diretoria não, né? O desejo era o fim de semana para você ter aquela possibilidade de fazer, de você ter uma grande presença de público, aumentar a média do público do Atlético nos últimos jogos, né? O Atlético jogando em muitos horários alternativos. Então, era o desejo de ter um sábado ali quatro horas, sábado seis horas, por exemplo, para poder talvez até evitar o jogo da seleção, né? Já que tem gente lá dentro que acredita que poderia influenciar de alguma certa maneira, mas para a diretoria não mudou muita coisa também não, Rafael. Ficou aquele assim, o desejo de antecipar o jogo foi atendido, mas não foi atendido da maneira que o Atlético queria, né? O jogo no sábado de fato. Então, também para a diretoria também não foram grandes alterações não. O Atlético não queria ficar muito tempo sem jogar, Rafael. Isso aí também é uma informação que a gente apurou. O Atlético não queria ficar muito tempo sem jogar. Ou seja, pelo menos nisso, o Atlético sai ganhando porque tem um dia a menos de descanso, entre aspas, mas consegue jogar e não tem um espaço muito grande assim. E a partida marcada para o estádio Antônio Ascioli e o horário mantido, sete e meia da noite, só que ao invés de terça-feira, na segunda, a nota aqui da Federação Goiana de Futebol. A FGF informa que atendendo a pedido da TV Detentora dos Direitos de Transmissão do Campeonato Goiano, a partida entre Atlético e Goiânia, válida pelo jogo de volta da semifinais, teve o seu dia alterado. Originalmente marcada para terça-feira, o jogo agora será na segunda, com horário e local mantidos, Cacau. Ah, ficou bom, né? Não, não, não ficou aquela coisa chata, falou assim, ah, não vou, eu vou falar não pro Atlético, né? Acaba ficando politicamente bom também, se é realmente a televisão que que fez esse pedido, também tá legal, o torcedor atleticano tá em todo lado agora, pra todo lado, tá espalhado pelo Brasil afora, de repente pode assistir pelas redes sociais também, né? Sim. Então, é tranquilo, é, espero que esse episódio aí não possa trazer nenhum tipo de de rusga, nem de briga, nem de acusação, a gente tá ouvindo aí falar, tem um, aquela, aquele negócio ainda continua, né? Do presidente do Atlético fala uma coisa, o presidente do Vila fala outra do lado de lá, né? Nessa última entrevista, o próprio Hugo Jorge Bravo disse que eh eh mandando que que tem alguém, ele faz, ele manda recado, é o olho no olho, pro jogador já dentro do vestiário, ele não fica usando as a imprensa e nem as entrevistas pra dar recado pra jogadores, quer dizer, então é assim, um provocando o outro o tempo todo, né? Então, vamos ver se isso, pelo menos fica só nessas nessas provocações, não aconteça nada, nada que possa trazer algum tipo de complicação pra pra todos os esportistas aqui, né? Que militam no futebol goiano. Dez e quarenta e quatro, a Crona tem uma linha completa pra água fria, pra água quente, esgoto, elétrica e acessórios com confiança, qualidade e segurança, inovação e tecnologia em cada detalhe. Pra construir ou reformar, a Crona é show. Dez e quarenta e quatro, daqui a pouquinho, na volta do bloco, trago mais informações, trago a sua participação também, temos muitas interações aqui através do nosso chat no YouTube e daqui a pouco também teremos muito mais no seu time de coração. Agora, está chegando o Tel José, o goiano que o Brasil inteiro conhece e respeita com não perde mais. Essa é a Bandeirantes noventa e oito ponto sete. Não perde mais com Tel José. Estamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes noventa e oito ponto sete com não perde mais. E começam as definições das semifinais do campeonato paulista. Semifinais definidas. O Palmeiras pega o novo horizontino e o Santos pega o Red Bull Bragantino. Jogos que serão disputados apenas de ida. Não tem jogos de volta nas semifinais do paulista. A decisão não. A decisão são em duas partidas. Ontem foi aprovado o gramado totalmente reformado do Allianz PAC a casa do Palmeiras. Então, o Palmeiras já vai disputar a semifinal contra o novo horizontino na sua casa. E o Santos está conversando para levar a sua partida para a Neoquímica Arena a casa do Corinthians. Precisa de um ok da federação para continuar essa conversa com o Corinthians. Hoje acontece o conselho técnico na Federação Paulista e é bem provável que essas definições também saiam. Não perde mais com o Tel José. O seu Caterpillar está parado por problema de injeção? Eurodísel tem a solução. Seu parceiro especialista em toda a linha Cate. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidades injetores novos e remanufaturados a pronta entrega. Atendimento em campo com agilidade e confiança? Eurodísel, pioneira no centro-oeste e injeção Caterpillar. Tecnologia a seu serviço. Três cinco sete meia, três meia, quatro meia. Três cinco sete meia, três meia, quatro meia. Construir ou reformar, se liga no que eu vou te contar. Água fria ou água quente, vem na minha. Olha a trona, olha a trona. Esgotou elétrica é a boa na sua obra. Olha a crona, olha a crona. Acessórios hidráulicos empacar nessa onda. Olha a crona, olha a crona. Confiança, qualidade e segurança. A crona é show. Olha a crona. Participe pelo WhatsApp da Bandeirantes meia dois nove nove oito quatro sete meia um um zero. Atenção esportista, pôquer está presente em Goiânia com nove linhas de produtos esportivos. Tem bolas, luvas e kits para futebol, ginástica, funcional, bike, natação, mochilas e acessórios. São mais de dois mil produtos presentes em vinte e cinco pontos de venda em todo o estado de Goiás. Pensou em produtos esportivos? Pensou em pôquer? Siga arroba pôquer esportes e luvas pôquer no Instagram e pôquer esportes no YouTube. Mega feirão Nisa Seminovos, é prazerar o estoque. Aproveite. São duzentos carros abaixo da FIP com entrada super facilitada no cartão de crédito. Veículos multimarcas com cento e dez itens revisados. Garantia de até dois anos, laudo cautelar e perícia aprovada. Confira o estoque completo no site Nisa Seminovos ponto com ponto BR. Mega feirão Nisa Seminovos, mas corra, são poucos dias na Nisa, os melhores carros na melhor concessionária. No trânsito escolha a vida. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Faltam doze minutos para as onze horas. Vamos com as mensagens de torcedores que interagem com a nossa programação pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso canal no YouTube, que é o Rádio Bandeirantes Goiás. Dez e quarenta e oito. Unitintas, desde mil novecentos e setenta e seis pintando as cores da vida. Leão Máquinas. A Leão Máquinas é concessionária oficial da Iamar em Goiás. Leão Máquinas, quem tá na Leão é fera. Crona, confiança, qualidade e segurança, a crona é show. Guga Pet Atacarejo, siga o arroba Guga Pet Atacarejo e conheça o melhor lugar para cuidar do seu pet. E CETEG, a maior e melhor escola de formação de corretores de imóveis de Goiás. Ligue trinta noventa e cinco, vinte e noventa e cinco. Dez e quarenta e nove. É, o Vila vai vencer três a zero e sem violência, com um futebol bonito. É a mensagem aqui do Orion. Valeu Orion, abraço. A Jaqueline Gonçalves, Cacau, a torcida está cansada demais do mesmo. É, Márcio é técnico de série C. É, desejamos eu acesso esse ano, chega de sofrer. É a mensagem aqui da Jaqueline Gonçalves. É, Jaqueline, eu também de vez em quando eu fico cansado, sabe? Cansado também de ver a mesma coisa, de ver o futebol pobre, futebol jogado sem inspiração. É, eu espero que a gente volte aos bons tempos de Goiás e Vila, realmente de Vila e Goiás, em que era disputado o seguinte, o jogo ele podia às vezes até chegar a ser violento, mas ele era bom dentro de campo, não era fora de campo com confronto de torcida. Aliás, o Lúter colocou uma foto aí, que essa foto foi, quem bateu foi o Paulo Roberto, ele era fotógrafo do Popular, ele, olha ali, aí meu filho deu uma colorida, né? Ela ficou bacana também aí, né? Ela é original mesmo, ela é preta e branca, mas ela mostra o Serra Dourada completamente lotado, olha lá, é geral, arquibancada e cadeira e as torcidas, né? As duas torcidas dentro do estado de Serra Dourada, mas o jogo era daquele jeito ali, ó, olha lá, o Candinho, que era fortíssimo marcador, o Nascimento, né? É ali fazendo, socando a bola e eu passando na cabeça dele, o Zé Luiz, que era outro grande zagueiro do Vila Nova e o Washington, né? O falecido Washington também, grande jogador, grande atacante, foi considerado substituto do Pelé, né? Quando chegou aqui em Goiânia, então, fez também grandes partidas, grandes jogos. Então, o Goiás e Vila era isso aí, mas dentro de campo. Agora, a gente tem que ver um jogo muito disputado, pra que a gente não fique lamentando depois, e pô, foi um jogo chato, um jogo sem emoção, um jogo que os dois, duas equipes não tiveram inspiração pro ataque, ficaram com medo uma da, uma da outra, então a gente espera, viu? É Jaqueline, né? Ô, Jaqueline, eu também, de vez em quando, eu fico cansado, sabe? A gente fica com saudade, realmente, daqueles grandes jogos, daquelas grandes novidades que a gente sempre tinha, né? Nesses, principalmente nos clássicos aqui em Goiás. Dez e cinquenta e um, centro automotivo, baterias oitenta e cinco, troca de óleo, baterias, embreagem, freios, suspensão, regulagem eletrônica, elétrica, arrefecimento, limpeza de bicos, escapamento, ar-condicionado, mecânica em geral. Faça seu orçamento pelo trinta noventa e três, sessenta, quarenta e sete. Trinta noventa e três, sessenta, quarenta e sete, ou acesse baterias oitenta e cinco ponto com ponto BR. Tem mais mensagens aqui? Vou dar uma passada aqui rapidamente alguma e aí fique a vontade pra você eh ir e fazendo as suas intervenções, Cacau, vamos lá. É o Tiago Alves, mandou aqui o coraçãozinho pra ele, vai ser três a zero pra o time do Goiás. João Mendes, Cacau, se o cara fosse bom, se o cara fosse tão bom assim, ele não teria sido mandado embora. Aí ele briga comigo, Bessa, lê minhas mensagens, ali, viu, João Mendes? O cara, o cara que ele tá falando é o quem? O Márcio Fernandes ou é o? Mas ele é torcedor do Goiás. O Igor Magalhães. Eu não sei, João Mendes, depois explica aí, ó, ao invés de você brigar, você pode contextualizar aí a sua mensagem, ó, é, mas o escudo dele aqui é do Goiás, mas ele tá falando, Cacau, se o cara fosse tão bom, ele não teria sido mandado embora. Vamos lá. Todo mundo é mandado embora, todo mundo tem, às vezes, perde o emprego, cê nunca perdeu emprego, não? Como é que é o nome dele? João. Ô, João, cê nunca perdeu emprego, não? Se for, todo mundo perde emprego, rapaz, todo mundo, é, todo mundo por uma razão ou por outra, às vezes por incompetência, às vezes por contenção de despesas, às vezes, né, porque a empresa não vai seguir adiante. Muda os planos. É, em algum momento todo mundo perde emprego, nem por isso deixa de ser bom, né? E você deve ser um cara bom demais da conta. Grande abraço pra você. O Francisco Choua, quem é o, quem é o bom? Torcedor às vezes fica, é muito chato, deixa o Marcio trabalhar. Pois é. Tá falando aqui o Francisco Choua. Eu concordo com ele. O time do povo. Pelo menos o seguinte, dá um tempo pra ele, ele acabou de chegar e ele chega numa crise, ele chega num num numa obrigação de trazer resultado imediato. E quem é que a diretoria podia trazer, por exemplo, pra trazer um resultado, é, nesses próximos três jogos, são jogos decisivos. Ó, é brincadeira, dá força pro Márcio Fernandes, de repente, seguinte, lá na frente, aí você pode questionar o trabalho dele, mas agora, antes mesmo dele estrear, pô, eu acho que não é bom não. Há mais de dez anos, a escola CETEG é referência na formação de corretores de imóveis no estado de Goiás e apresenta uma oportunidade pra você concluir seu ensino fundamental e médio à distância em menos de um ano. Ligue trinta noventa e cinco, vinte e noventa e cinco, trinta noventa e cinco, vinte e noventa e cinco, CETEG, início imediato. O perfil time do povo. Cacau, eh, o torcedor do Goiás ficaria satisfeito se o Ney Franco chegasse? É tipo isso, começo de temporada, a torcida espera um técnico diferenciado, aí chega um técnico de série C e desanima o torcedor, é o perfil time do povo. É quem garante que o Ney Franco chegaria e mudaria algo que o o Márcio Fernandes não vai dar conta de mudar? Não, mas ele tá falando assim, o Ney Franco chegar no Goiás, ele fez um paralelo entre Goiás e Vila. Sim, é, tudo bem, vamos esperar que quando iniciar novamente uma temporada, os nossos clubes possam ter um projeto mais definido, né? Que tem a condição de sustentar um técnico muitas vezes, é, perdendo jogos, é difícil ou não é? Imagina se você fosse presidente do 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 Goiás hoje. É, aliás, não tem presidente do Goiás, né? Não tem mais, né? É só presidente do conselho. É, mudou lá. É, agora não tem mais. Se você fosse o gestor, então, você não teria mandado o Zé Ricardo embora, não? Responde aí. O hoje quem? Aí você teria mandado o Zé Ricardo embora, você traria quem? Ney Franco? Quanta mudança, hein? Então, foi foi isso que que o o outro torcedor colocou. É. Ele não, não se sentiria satisfeito enquanto torcedor do Goiás se o Ney Franco voltasse. Ele quis fazer esse mesmo paralelo. Ah, trouxe, entendi. Isso. Mas o Ney Franco não foi campeão aqui no Goiás, foi? Ele subiu? Mas o Márcio Fernandes foi campeão lá no Vila. Três vezes. Então, três vezes, três vezes campeão, é tri no Vila Nova. O Luciano Paciello hoje estaria nessa posição de presidente, se fosse pra gente falar assim. É, eu falei o seu gestor, né? Isso. É, o João Mendes mandou mensagem aqui, não, eu não sou bom não, eu sou ótimo, viu, Cacau? Eu tenho certeza disso, cê tá ligado com a gente aqui, cara? Ótimo, coisa boa demais. É ótimo. Cara, tem gente. A autoestima tá. Que que é isso, tá com a autoestima boa e manda um pouquinho dessa autoestima, João, dez e cinquenta e seis. Valeu, obrigado, João. E não pega a pilha não, o João Mendes fica bravo. Ô, João, tem hora que não dá, eu não consigo ler todas as mensagens aqui não, aqui ó, tem trezentos e sessenta e sete pessoas online nesse momento aqui, eu não consigo ler trezentas e sessenta e sete mensagens, eu tenho aqui uma pasta de texto, eu tenho três repórteres, eu tenho certeza que você, torcedor, quer saber as informações do seu time, então tem que explorar aqui as opiniões do Cacau, tem que explorar aqui as informações dos repórteres também. Dez e cinquenta e seis, dentro da medida do possível, vamos incluindo aqui os assuntos, tá bom? Dez e cinquenta e seis, a Comac tem tudo para a sua oficina, está com promoção imperdível em toda a linha de carrinhos, elevadores automotivos, visite nossas lojas no setor sudoeste e no setor Pedro Ludovico e siga o arroba Comac distribuidora ou ligue nove oito um meia um nove dois dois três nove nove um oito um nove dois dois três, esse é o telefone da Comac e tem também o perfil no nas nas redes sociais, lá no Instagram, pronto, no Instagram arroba Comac distribuidora dez cinquenta e sete, Cacau. E já que o João participa sempre com a gente aí, ele não ele não falou pra gente se ele foi ou não demitido, quantas vezes ele foi demitido, né? Ele é ótimo, ele é muito bom. Eu não sou bom não, eu sou ótimo. Ele não sou bom não, eu sou ótimo. Então, manda pra gente aí, você já foi demitido, quantas vezes você foi demitido, ou então o seguinte, às vezes você não foi porque você é dono da empresa, se você for dono da sua empresa, cê não vai ser demitido, né? Se você for demitido da sua empresa, é muito ruim. Não, o máximo que pode acontecer, é você quebrar, mas você ser demitido, não. É, dez e cinquenta e sete, tá com visão embaçada? Tá com dores de cabeça? Às vezes você precisa ali, ó, apertar os olhos pra ler, ou precisa aproximar-se demais pra enxergar? Esses são alguns dos indicadores de que você precisa consultar um oftalmologista, viu? Instituto Pan-Americano da Visão dando o recado pra você, trinta, nove e meia, oito mil, trinta, nove e meia, oito mil, Instituto Pan-Americano da Visão, dez cinquenta e oito, é, o Tiago Alves, o Pedro Nascimento tá por aqui, é, deixa eu ver quem mais, ixi, o Rogério Miranda tá bravo aqui, o João Mendes, calma, não briga com ele não, ele tá falando que o João Mendes é chato, não, gente, calma, calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é, bom dia, hoje eu quero ver se vai ter algo diferente no Goiás, se for mais do mesmo, já pode ser demitido, é a opinião aqui do Lívio Carvalho. Mas não tem como fazer algo diferente agora? Tem não? Não tem, ué, contratou alguém? Não, né? Demitiu alguém? Não. Quem vai tá lá, ali do lado direito do campo, ali no ataque, que só joga pra trás, só joga do meio campo pra trás, que não tem coragem de ir pra, pra, pra cima do adversário? É o Alano de novo. Quem é o artilheiro do time? Onde é que o Goiás deposita a única oportunidade de bola parada próxima à área? É o Paulo Baio, não muda nada. O Goiás até agora é o seguinte, eh, não trouxe nenhuma novidade e o que é que pode mudar? Vamos falar aí pro nosso ouvinte, o que é que pode mudar? Atitude. Atitude de um time que quer competir, que quer vencer. É isso que eu acho que o torcedor Esmeraldinho quer ver hoje diferente nesse time que se apresentou até agora. Nossa área, oferecimento casa do pica-pau, do agro ao negócio, o casa com você. Mundial Borracha, mangueiras da linha automotiva nacional importado, telefone três dois nove cinco quinze vinte e sete. Crau Prime, mais potência e qualidade para o seu veículo. Crau, a bateria nota dez nas melhores revendas da sua cidade. Instituto Pan-Americano da visão, seu olhar, nosso cuidado. O Maurão, Maurão Atlético Goianiense. Cacau, você foi pacificador agora. Muito bom, parabéns. Opa, bacana demais. Cacau, o pacificador. Pois é. Já foi o diabo loiro, agora o pacificador valeu. Legal. Estamos evoluindo, né? Sim. Não, mas ó, cuidado. Aliás, não pisa no calão. Falando em pacificador, agora há pouco aí, ó, vamos lá, no calo, olha aqui, teve um torcedor, deixa eu achar ele aqui. Ele falou assim, eu vou resumir a mensagem, depois eu acho o nome dele, ele falou assim, Cacau, hoje você não desejou muita luz pra o início do programa. Ah, desejei, é porque você não prestou atenção, mas eu faço agora de novo, deseja você, meu amigo, homem de bem, que quer um mundo bem melhor, muita luz e muito sucesso. Depois eu acho o nome dele aqui. Onze horas, onze horas, a Fernanda Arcanjo está chegando a partir de agora com o repórter Bandeirantes e depois já tem as informações, tem os noticiários lá no seu time de coração. Onze horas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes. Olá, bom dia, você conectado a rádio Bandeirantes, o aeroporto de Goiânia está entre os dez primeiros do país em pousos e decolagens em aviação geral ou de negócios. Os dados são do anuário estatístico de tráfego aéreo referentes ao ano passado. A CCR Aeroportos que administra o terminal de Goiânia lidera o mercado nacional com dezoito por cento do total das operações do país. E a Polícia Civil fechou catorze lojas da Vila Canaã por suspeita de vender peças de veículos roubadas. A suspensão de funcionamento das empresas vale por cento e vinte dias. Essa é a terceira fase da operação desmantê-lo. Mais informações você confere no nosso site Rádio Bandeirantes Goiânia ponto com ponto BR. Eu sou Fernanda Arcanjo para Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouviu Repórter Bandeirantes. Oferecimento Senai Hub, sua empresa conectada com as melhores ideias de inovação. Noventa e oito ponto sete Bandeirantes casa na fazenda, casa na cidade, casa com você. Casa do Pica-Pau, casa com você, casa do Pica-Pau faz acontecer, casa do Pica-Pau, casa do Pica-Pau, casa do Pica-Pau, casa do Pica-Pau. Do agronegócio, casa do Pica-Pau, casa com você. Seus dias merecem ser celebrados na cervejaria Dias. Um novo conceito de restaurante que integra a fábrica de cerveja ao próprio ambiente e mais um cardápio recheado de pratos incríveis. Uma mega brinquedoteca para a alegria da criançada, além de um amplo espaço para eventos particulares. Cervejaria Dias, direto da ponte, rua setenta e sete Jardim Goiás, em frente ao estádio Serra Dourada. No Guga Pet Atacarejo, você encontra atendimento especial e personalizado pro seu pet. Lá temos o preço mais baixo de Goiânia, rações, consultas veterinárias, boutique atacado para lojista de pet. Cuidamos do seu doguinho, gatinho e ainda temos plantas maravilhosas para sua casa. Ligue agora no quatro um zero três cinco cinco nove nove ou acesse arroba Guga Pet Atacarejo e conheça o melhor lugar para cuidar do seu pet. Baterias Crau é a bateria nota dez do seu veículo. Crau Prime tem garantia de vinte e quatro meses, mais potência e muito mais qualidade. É fabricada com aditivos que garantem a maior durabilidade de produto e tem alta tecnologia. Crau Prime, mais potência e qualidade para o seu veículo. Crau, a bateria nota dez, nas melhores revendas da sua cidade. Você conhece sistemas construtivos para esquadrias de alumínio? A Kaizen é uma distribuidora de todos os insumos para a fabricação das esquadrias em alumínio, com parceria como três M, Sica, Roto Fermax e perfil alumínio. Simplificamos sua vida cuidando de todo o processo de levantamento de material e fornecimento de sistemas para a fabricação das portas e janelas em alumínio para construtoras, construtores, arquitetos e fabricantes de esquadrias. Kaizen distribuidora. Visite nosso showroom na Avenida T dois, número três mil cento e quinze. Vila Americano do Brasil. Fone trinta oito sete meia nove sete oito. A maior variedade de sabores com mais de trinta pratos quentes e frios, espera por você na Nativas Churrascaria. Traga sua família e amigos para saborear as melhores carnes da cidade na melhor churrascaria da capital. Na Nativas Churrascaria você vai encontrar a maior variedade de carnes feitas daquele jeito que você gosta. Venha comemorar seu aniversário, fazer suas reuniões ou encontros na melhor. Nativas Churrascaria, rua cento e vinte e três, setor sul, fone três dois quatro dois zero três onze. Nativas Churrascaria, a melhor churrascaria de Goiânia. Acesse o site da Bandeirantes, WWW ponto Rádio Bandeirantes Goiânia ponto com ponto BR. Pra não ter a garra a garra na nossa área na Rádio Bandeirantes. Onze e cinco, você está no nossa área aqui pela Rádio Bandeirantes, eu estou com Cláudio Rabelo de Castro Cacau nas opiniões e a partir de agora com a nossa equipe de reportagem, trazendo também pra você os destaques e os noticiários. em nome de Nisa Seminovos, Mega Feirão Nisa Seminovos, é pra zerar o estoque, viu? Aproveite, são duzentos carros abaixo da tabela FIP, com entrada super facilitada no cartão de crédito. Veículos multimarcas com cento e dez itens revisados, garantia de até dois anos, laudo cautelar e perícia aprovada. Confira o estoque completo no site Nisa Seminovos ponto com ponto BR. Onze e seis, vamos avermelhar, vamos de Vila, notícias coloradas com você, repórter Pedro Henrique Geninho. Beleza, Rafael Bessa, para ouvirmos então um pouco da declaração dada pelo presidente, o Hugo Jorge Bravo, na apresentação do técnico Marcio Fernandes. É de conhecimento de todos que o Vila vive um momento de turbulência muito grande, depois da derrota para a aparecidência na semifinal do campeonato goiano. Não só pelo resultado, mas pelo desempenho fraquíssimo que teve o Vila e que logo depois veio a culminar na demissão do técnico Igor Magalhães. Alguns nomes foram tratados inicialmente pela diretoria do clube, como o Júnior Rocha da Inter de Limeira, que recusou o convite pelo Vila, inicialmente, querer de forma rápida a chegada dele a Goiânia não foi possível. E o Vila, outros nomes também foram cogitados, mas acabou fechando com o Marcio Fernandes e ele fala desse momento em que o Vila busca dar a volta por cima, agora com o Marcio no comando do clube. O Vila tem uma grande magia aqui que é de dar a volta por cima. Às vezes vai morrer na praia e às vezes vai dar certo. E nós vivemos muito bem isso. Em dois mil e vinte, quando nós estávamos ali praticamente mortos, né professor? O senhor veio aqui faltando dois, colocar dois dias e meio do jogo que poderia ceifar a nossa oportunidade naquele campeonato que era o Santa Cruz e na mesma condição nos trouxe vida novamente. Então, eu particularmente, me causa muita estranheza, porque eu acho que em qualquer clube do país, as pessoas que deixaram bons trabalhos, bons resultados, igual o Marcio, que nós tivemos a oportunidade de três títulos, né Marcio? Talvez o Marcio seja o treinador mais vencedor da história do clube. E às vezes a gente fala, rapaz, será que que fecha essa conta? Em qual lugar o treinador que que venceu? Todos os campeonatos que ele disputou, ainda tem gente que ousa às vezes criticar. Mas é respeito de todos, assim como tem gente que que critica, tem gente que vai acreditar que foi sim uma boa escolha e e crendo muito, muito que o Marcio, Marcin, junto com o PC, o Frontini, nesse momento de crise, apesar do tempo exíguo, o fato de conhecer, de ter a estrela deles aqui dentro do clube, vai fazer com que a gente conquiste ali bons resultados, que é o que interessa. Muito bem, Rafa, Cacau, amigo ouvinte, aí o Hugo Jorge Bravo, presidente executivo, falando da chegada do clube, do Marcio Fernandes ao clube, também causando estranheza a ele, a repercussão negativa que teve. Agora, só trabalho vai mudar aí a essa postura da torcida em relação ao trabalho do novo treinador. Aliás, que começa hoje, Rafa, podendo fazer uma alteração no esquema tático do Vila, isso é uma tendência que aconteça, que ele entre com três zagueiros. Se confirmar isso, o Rafa, o Vila vai a campo, com o Denis Júnior no gol, o Quinteiro, o Anderson Conceição e o Juan Santos na zaga. Aí, aberto, na ponta direita, Matheus Pivô, Ralf, João Vitor e o Roberto lá na ponta esquerda. No meio, aí, fazendo o mais centralizado que faz essa função, o Igor Bolt com o Alisson e o Fernandão ali no ataque. Ali, um esquema 3-5-2 ou um esquema 3-4-3, como queiram. É, é uma possibilidade, mas só uma vez mais confirmando. Se é o Marcio Fernandes, ele confirmar essa escalação, o Juan Santos entra na vaga do Luciano Naninho, o João Vitor na vaga do Bruno Santos e o Fernandão na vaga do Henrique Almeida, Denis Quinteiro, Conceição e Juan, Pivô, Ralf, João Vitor e Roberto, Alesson, Polte e Fernandão. Rafa. Tá bom, valeu, obrigado, Pedro, Henrique e Geninho, trazendo a fala também do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Onze e onze, o nossa área tem oferecimento de casa do pica-pau, do agro ao negócio, casa com você. Mundial Borracha, Mangueiras da linha automotiva nacional e importado. Telefone três dois nove cinco quinze vinte e sete. Crown Prime, mais potência e qualidade para o seu veículo. Crown, a bateria nota dez nas melhores revendas da sua cidade. Instituto Pan-Americano da Visão, seu olhar, nosso cuidado. Sobre aquele tema que estávamos falando há pouco e até agregando, contextualizando aí na fala do Jorge Bravo, Cacau, teve um torcedor aqui, o nome dele é Gleiton. Fala, Gleiton. Cacau, pergunte aos torcedores do Goiás. Sim. Se eles querem o Hélio dos Anjos, que é um super campeão de volta ao Goiás. Essa é a situação envolvendo o Márcio Fernandes no Vila Nova. É o Gleiton que está falando aqui. Foi boa, Gleiton. Boa, boa observação. Eu acho hoje um dos técnicos vitoriosos do futebol brasileiro é o Hélio dos Anjos. E ele tem feito trabalhos aí muito positivos. Na Ponte Preta, ele, ele, pela primeira vez, a Ponte Preta conquistou algo sob o comando de quem? Hélio dos Anjos. Agora lá no Pai Sandu, o Pai Sandu também conquistou algo que há muito tempo vinha perseguindo, sob o comando de quem? Do Hélio dos Anjos. Por que essa, essa, essa coisa, né? Essa rejeição a determinados profissionais, não dá pra entender. Sinceramente, eu continuo não entendendo, mas respeita aí a sua opinião. Agora, o Vila tá armando aí, talvez na ausência do Naninho, um com um pouco mais de cautela, né? Um time um pouco mais defensivo e certamente não menos ofensivo, porque vai, volta ao Fernandão, de onde ele não devia ter saído pro Henrique Almeida, aí tem o Alisson e tem o Bolt, são dois jogadores que partem pra cima. Então, não é menos ofensivo, mas é um time mais forte na marcação, né? E para um clássico, não vejo, não vejo nada de, de, assim, de, de ruim, né? Nessa formação. É conversar, ajustar direitinho, quem pega quem, né? Pra tirar ali os espaços do time do Goiás, mesmo porque o Goiás também, eu vou te falar, não agride muito ninguém, não. Onze e treze, bateria nota dez do seu veículo, Crau Prime, garantia de vinte e quatro meses, mais potência e muito mais qualidade. A Crau Prime é fabricada com aditivos que garantem a maior durabilidade de produto e tem alta tecnologia. Crau Prime, mais potência e qualidade para o seu veículo. Crau, a bateria nota dez, nas melhores revendas da sua cidade. Onze e treze, onze e treze, vamos continuar falando do confronto de hoje, hoje tem Vila e Goiás, hoje tem Goiás e Vila Nova, agora notícias do Verdão, você, repórter Gustavo Ramos. Beleza, Rafael, que ao final deste período de nove dias de preparação para enfrentar o Vila Nova pelo jogo de ida da Copa Verde dois mil e vinte e quatro na sua fase de quartas de final, o Goiás entra com força máxima para enfrentar o Vila e seguir no campeonato. Pela frente na Semi, o confronto será decidido entre Cuiabá e Brasiliense. Um dos dois times enfrentarão Vila Nova ou Goiás na próxima fase da competição regional. Goiás trata a Copa Verde agora como prioridade para o próximo mês de março e abril, pois é a única competição no calendário. O técnico Zé Ricardo projeta força máxima e um jogador que é experiente, está pelo menos duas temporadas no Goiás que falou em entrevista coletiva ao lateral Sander, ele comenta sobre a turbulência que o rival vive nos últimos dias, se a troca de treinador poderia influenciar no jogo de logo mais no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. De uma certa forma, nós não estamos nem preocupados com isso. A gente está preocupado com o nosso trabalho, com a nossa situação que envolve aqui nos treinamentos, disso que eu comentei, das situações de erros, de acertos, aquilo onde a gente pode melhorar, porque além de nós não somos perfeitos, a gente comete erro. Então, quanto menos a gente amenizar esses erros, melhor pra nós dentro da partida. Então, a gente não está muito preocupado com essa situação deles lá, de problemas deles, a gente está preocupado mais com a nossa situação, com o que nós, a nossa obrigação de fazer nesse jogo pra conquistar a vitória. Bom, vocês falaram durante essa semana, né, que vocês passaram uma semana corrigindo os erros e nessa correção de erros, a gente traz os números, o Goiás ainda está invicto na temporada, não perdeu um jogo sequer em dois mil e vinte e quatro, um dos melhores aproveitamentos dentro dos clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. No seu sistema, o defensivo, que tipo de erro foi necessariamente corrigido pra que não aconteça mais uma eliminação, né, dessa vez agora na Copa Verde? Nesses treinamentos, o professor pôde dar, como teve um período longo, dar ênfase ao sistema defensivo, foi porque a gente sofreu o gol, né, independente da gente ser eliminado invicto, ou talvez a gente poderia também ter sido campeão invicto, né, então, mas a gente teve essa semana pra trabalhar isso e a gente pecou em alguns detalhes defensivamente que a gente trabalhou nessa semana, porém a nossa equipe não começa só com a parte defensiva, começa lá na frente a parte defensiva e assim como a nossa construção ofensivamente começa lá detrás com o goleiro, então dentro dessa semana a gente conseguiu trabalhar essas etapas certinhas, que a gente possa dentro desse jogo colocar elas em prática, não deixar o emocional assim, atrapalhar a nossa tática e sim a gente conseguir acertar esses ajustes assim e chegar lá e fazer um grande jogo e sair com a vitória. Tá aí então o experiente lateral Sander do Goiás, que será o titular desta noite na lateral esquerda, ele falou aí sobre esse momento de reparar os erros e recuperar o psicológico do Goiás, que foi eliminado no campeonato Goiânia para o Goiânia na fase quartas de final e trata a Copa Verde como total prioridade para março e abril, pois é o caminho hoje mais acessível do Goiás a se chegar à Copa do Brasil. Ainda existe a possibilidade além da Copa Verde ganhando título, o campeonato brasileiro da Série B sendo campeão ou também sendo campeão da Copa do Brasil, então três possibilidades para o Goiás chegar na competição na temporada que vem. O técnico Zé Ricardo projeta força máximo e vai a campo na noite de hoje no Oba, com Tadeu no gol, Dieguinho na lateral direita, Jan Solto e Edu, os dois zagueiros e Sander na lateral esquerda, Wellington, Juninho e Ivan Torres, o trio de jogadores do meio de campo, no ataque, Paulo Baia, Ângelo Rodrigues e Alano, esse o Goiás para enfrentar o Vila, Rafael. Tá bom, tá bom, valeu, muito obrigado, Gustavo Ramos, onze e dezoito, Mundial Borracha, de tudo em Mangueiras da linha automotiva nacional importado, kit tensor e correia dentada, vem revisar seu carro gastando pouco e com qualidade, o lugar certo é na Mundial Borracha, Avenida Nero Macedo, número quinhentos e setenta e um, na Cidade Jardim, telefones três dois nove cinco quinze vinte e sete e três dois sete um treze cinquenta e sete. E o Sander Cacau? Ah, nesse jogador aí eu confio, esse jogador aí, quase todos os jogos que vi, a exceção de pouquíssimos ou raros momentos, ele não esteve dedicado, correndo muito, lutando, quando tava machucado ou com algum problema lá, que a gente não sabia qual que era, mas com raríssimas exceções, ele sempre atuou muito bem, sempre jogou bem e por isso que ele tem aí a preferência sempre pra 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 ser o titular, ele conquista isso jogando futebol e agora falando, ele tá falando coisas aí muito importantes e interessantes, né? Uma delas é que o Goiás precisa encontrar o equilíbrio entre começar ali na defesa o sistema ofensivo e começar o sistema defensivo também pela frente, pelos atacantes. Agora, esse equilíbrio não pode tirar, como o Zé Ricardo em alguns momentos eu já critiquei, tirar a possibilidade de um atacante percorrer menos espaço, pra ele ter mais fôlego, inclusive, pra poder atacar, porque o Goiás fica o tempo todo ali exigindo demais de alguns atacantes, principalmente os de Beirada, que eles corram trinta, quarenta, cinquenta metros pra chegar num contra-ataque, pra tentar novamente colocar o adversário no seu campo, é muito complicado. Então, o Goiás precisa encontrar isso, eu acho que o Sander tá coberto de razão, existe a tática, existe o pensamento de jogo, mas não pode ser e com esse excesso em cima dos atacantes, essa cobrança exagerada e pra um time que era favorito, né? No no campeonato e jogar, né? Tão recuado assim o tempo todo, quer dizer, todos os onze jogadores atrás da linha da bola, olha, não tem, não tem atacante que dê conta de fazer essa movimentação durante noventa minutos. Onze e vinte, Hidracon, a sua distribuidora de peças, freio a ar, embreagens e hidráulica, liga e comprove os melhores preços. WhatsApp é o três dois três três zero oito oitenta e oito. Hidracon, a sua distribuidora de peças. Ainda sobre essa entrevista do do Sander, você sempre, agora há pouco até, teve um torcedor que te cobrou aqui, ó, hoje você não teve o desejo de luz e paz, luz e sucesso, é, teve um momento da entrevista que me chamou muita atenção, o o nosso colega, o Edson Júnior, perguntou o seguinte, lá da CBN, foi perguntando pra ele, ó, se por acaso, é, o Goiás não vencer, se por acaso as coisas não saírem, é, conforme planejado, o Sander já foi interrompendo, falando assim, não, nós não vamos falar isso, pra não atrair coisa negativa pro nosso lado, tá bom? Então, até nesse aspecto, o Sander tá querendo blindar o Goiás. E ele falou da dessa questão psicológica, então certamente ele deve tá direcionando, é, uma, já, uma, uma certa situação pra gente entender que alguns jogadores não conseguem lidar com pressão lá na, com a camisa do Goiás. É por isso que muita gente diz o seguinte, tem jogadores que dão conta de jogar em time grande, tem jogadores que não dão conta de jogar em time grande. Que às vezes, como até o próprio dirigente do Goiás disse, performou melhor em algum outro clube e até agora não performou aqui no Goiás. É porque não dá conta. Eu tenho que ver que às vezes a questão psicológica é que decide, às vezes, a condição dele estar ou não num time grande. Então, é preciso realmente dar muita ênfase a essa questão psicológica. Se o Sander já demonstrou isso, é porque tem jogadores que sentem. Onze e vinte e um abraçando aqui o Pedro Nolasco, o Marcos Leandro, o Salatiel França, o Manuel Francisco, o Ildemar Neres, eh eu disse o Marcos Leandro, repito, são torcedores que estão na nossa live. No Guga Pet Atacarejo, você encontra atendimento especial e personalizado pro seu pet. Ações, consultas veterinárias, botique e atacado para lojista pet. Cuidamos do seu doguinho, do seu gatinho e ainda temos plantas maravilhosas pra sua casa. Ligue quarenta e um zero três cinquenta e cinco noventa e nove. Quarenta e um zero três cinquenta e cinco noventa e nove nove. Ou acesse Guga Pet Atacarejo e confira onze e vinte e dois. Daqui a pouquinho tem notícias do Atlético aqui no nossa área. Bandeirantes noventa e oito ponto sete. Oi, aqui é a Bruna. Quando precisei de bateria pro meu carro e encontrei a Bater Shop, nunca mais pensei em outra loja. Eu sou Fernando e se o assunto é baterias eu indico a Bater Shop. Atendimento rápido e eficiente. Meu nome é Marcelo e eu sou cliente Bater Shop a mais de quinze anos. Já levei toda a minha família e todo mundo virou cliente também. Pensou baterias? Fale com a Bater Shop. São quase trinta anos sendo referência no mercado goiano. Venha ser cliente Bater Shop e você também. Três dois nove cinco dois cinco dois cinco. Ligou, chegou. Centro Automotivo Baterias oitenta e cinco. A qualidade que seu carro merece. Troca de óleo, baterias, embreagem, freios, suspensão, regulagem eletrônica, elétrica, limpeza de bicos, ar condicionado, mecânica em geral, com a S um duzentos e treze, acima do viaduto da oitenta e cinco, com até sessenta e três. Faça seu orçamento, ligue trinta noventa e três, sessenta quarenta e sete, trinta noventa e três, sessenta quarenta e sete, ou acesse baterias oitenta e cinco ponto com ponto BR. Mês do consumidor macro service, ilumine com estilo e economia, fita LED risquer, três mil K, dez watts por metro, doze volts, marca avante somente oitenta e nove e noventa, embalagem com cinco metros. Oferta válida até vinte e oito de março ou enquanto durarem os estoques. Ligue três, dois, dezesseis, quarenta oitenta, macro service, materiais elétricos de confiança. A BBT transportes, há mais de dez anos despacha os maiores desafios por todo o Brasil com o menor tempo. Realiza transportes de carga seca, refrigerada, urgente, aérea, química, farma, armazenagem, importação, exportação e veículos rodando por meios próprios. A BBT transportes sempre entrega a melhor experiência para o cliente. Saiba mais em nossas redes sociais. BBT transportes, chegar é o destino. O festival Nisa Hyundai voltou na Nisa, mas corra porque dura pouco. Creta Limited só cento e vinte e nove mil novecentos e noventa. Motor turbo, central multimídia, assistente de frenagem e permanência em faixa ou versões com juros zero noventa e nove. HB vinte a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa. HB vinte sedã a partir de oitenta e oito mil novecentos e noventa. Acesse Nisa ponto com ponto BR e garanta a sua oferta. Os melhores carros na melhor concessionária. No trânsito escolha a vida. Rádio Bandeirantes no Instagram. Rádio Bandeirantes Goiânia. Pensou em sementes defensivos e fertilizantes? A AFB Agrícola tem a solução ideal. Oferecemos uma gama de produtos e serviços com qualidade e confiança que impulsionam o crescimento do produtor rural do plantio a colheita. Fale com o especialista da AFB Agrícola pelo telefone meia dois nove 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 quatro cinco cinco meia quatro trinta e três AFB Agrícola servindo o produtor do plantio a colheita. Pra não ter a garra a garra na área. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Onze e vinte e seis você está no nossa área aqui pela Rádio Bandeirantes onze e vinte e seis e tem novidade no futebol nacional hein? Estamos aqui falando do futebol goiano mas de olho também no futebol nacional. Então é a seguir aqui trago uma notícia do futebol nacional em nome de Hidracon. A Hidracon é a sua distribuidora de peças de freio a ar de embreagem de embreagens e hidráulica. Telefone três dois três três zero oito oitenta e oito e oito e dracon e também crona. A crona tem confiança, tem qualidade, tem segurança, a crona é show. Através das redes sociais tem postagem no perfil do galo do Atlético Mineiro e a postagem é a seguinte. Luiz Felipe Escolari não é mais técnico do galo. De forma consensual, de forma consensual, clube e treinador acertaram o fim do vínculo na manhã desta quarta-feira. O galo, Atlético Mineiro, agradece a Felipão e seu auxiliar Carlos Pracidele pelos serviços prestados e deseja-lhes sucesso no segmento de suas carreiras. E olha que o Atlético Mineiro tá se classificou pra final lá do campeonato mineiro. Mas já tinha um tempo que já tava vindo um certo desgaste lá com a torcida, também com parte da diretoria do Atlético Mineiro. Felipão está de saída do galo das alterosas. É, o Felipão, rapaz, já conquistou muita coisa, ficar passando por isso, uma dor de cabeça atrás da outra, futebol é terrível, né? Principalmente pro técnico e na idade dele, sei, o cara gosta demais de futebol, né? Gosto. Os milhões que ele tem lá pra pra dar com o pau aí, pra quantas, quantas gerações cê acha que o Felipão tem dinheiro? Não tem nem ideia, não tem nem ideia. Com as dez gerações da família dele? Ele trabalhou no na seleção portuguesa, por exemplo, trabalhou no Chelsea. Então, assim, é um cara ganha um dinheiro demais. Não, ele tem aqui no setor banheiro, ele tem um empreendimento enorme aqui, um prédio inteiro. Um prédio inteiro. Não, não sabia. Há de vinte e um treinador que foi tão vitorioso como ele, né? É, o Jerinho, foi você que chamou? É, não, cês sabem, cês sabem quanto que foi só a demissão dele na época, a rescisão contratual, quanto que ele recebeu quando ele foi demitido do Chelsea lá em dois mil e doze? Não. Dois mil e doze. O dinheiro era, talvez hoje seja maior, mais valorizado do que antigamente. Só naquela época ele, ele recebeu quase sessenta milhões de reais. Não, não, para. Bora, né? Onze e vinte e oito, mas deixa eu só só entender essa sua alegação, se você tivesse um exemplo, a condição do Filipão hoje, falando de condição financeira, eh, ter o currículo que tem, você não trabalhar, não trabalharia no futebol nem mais por satisfação pessoal? Não, eu não trabalhei no futebol porque eu conheço futebol, né? Eu fiz uma outra escolha, eu quis, eh, ficar mais próximo da minha família, dos meus filhos, ter um trabalho um pouco mais simples, viver uma vida mais simples do que viver essa, eh, essa, eh, chega a beira a loucura dentro do futebol, ele ele suga demais a a pessoa e principalmente o técnico, que é que vive às vezes, não é? O Filipão é um exemplo de grandes técnicos que ganharam muito dinheiro, mas pergunta, tem muitos treinadores aí que vivem pingando de de clube a clube, que por diversas vezes passaram por vários clubes, não recebiam salários, não recebiam os seus contratos e viviam pingando de um lado pro outro pra tentar sobreviver e muitas vezes, eh, acabava o nosso racismo e isso é a maioria, hein? Vamos dizer aí que noventa por cento dos caras que tentaram ser grandes técnicos não conseguiram chegar lá, né? Então, assim, é uma profissão muito difícil, muito complicada e se eu tivesse, assim, escolhido isso, certamente eu teria avançado em algum aspecto, eh, que capacidade nunca me faltou, a verdade é que eu escolhi viver uma vida um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Setenta e cinco anos de idade, o Filipão sendo demitido lá do Galo. Onze e meia, Hidracon, a sua distribuidora de peças, freio a ar, embreagens e hidráulica, telefone três dois três três zero oito oitenta e oito e crona, confiança, qualidade, segurança, a crona é show. Eh, rapidinho, já que entramos em assuntos diversos. Porque tudo tem seus prós e seus contras, né? Nas suas escolhas, as suas escolhas, muitas vezes, elas determinam e você tem as benesses e tem também as algruras. Sabe o que que é algruras? Sim. As dificuldades, né? As coisas, então, quando você passa por dificuldades, às vezes, cê pensa, poxa, se eu tivesse seguido aquele caminho, seria diferente, né? Então, como eu já tinha passado por aquilo tudo, eu 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 vislumbrei algo que eu não gostaria de ter, que é a minha vida tomada, minha vida tempo todo vigiada ou arriscando o tempo todo, que é sempre um risco. O técnico, ele vive na na corda bamba o tempo inteiro e pra isso você tem que logicamente que abrir mão de muita coisa. Vamos falar, eu vou dar um exemplo aqui voltando pro nosso futebol local. Uhum. A vida aí do Márcio Fernandes, ele chegou, ó, ele chegou agora, ele tem dois jogos contra o Goiás e tem o o jogo da volta contra a Aparecidência que o Vila, não na gestão dele, perdeu por dois a zero. A vida dele pode ser ótima, excelente, sensacional e ter uma baita perspectiva pra série B, como ele pode chegar assim numa pressão gigantesca se chegar na série B depois desses três jogos. É isso, o cara nem estreou, nós estamos falando de um cara aqui que nem estreou, vai estrear hoje e daqui três jogos a assim a sorte dele já pode tá lançada, pode tá. Exemplo de vários a gente pode dar, vamos dar o exemplo aí eh do Zé Ricardo. O Zé Ricardo eu não conheço pessoalmente. Uhum. Mas pode ser um cara extraordinário. Mas a gente, mas nós não estamos aqui pra analisar a pessoa do Zé Ricardo. Nós estamos aqui pra analisar o resultado do trabalho do Zé Ricardo. É diferente, da mesma cor, da mesma forma. Todo mundo adora o Jézinho. Adora. E se e eu gostaria muito de ter conhecido demais o pai dele. Mas como eu não conheço pessoalmente eu tenho que falar do trabalho dele. Então às vezes o técnico ele é medido por resultado apenas. Isso é uma coisa que realmente deve deve ser muito complicado de lidar. Onze e trinta e três. Onze e trinta e três. Você está percebendo que a relação esfriou? Na hora H já não é mais a mesma coisa? Sente dificuldade na hora de namorar e fica até constrangido por não conseguir manter a mesma performance de qualidade? Então você precisa conhecer o Forte Menmax. Quem chega com o recado do Forte Menmax é o Gomes. Bom dia. Boa quarta-feira, Gomes. Muito bom dia, meu amigo Rafa Bessa, excelente quarta-feira pra todos. Vamos falar desse produto que tem evolucionado a vida do homem. É o nosso Forte Menmax. Com apenas duas cápsulas trinta minutos antes da relação, você tem em mãos o segredo de uma vida sexual muito mais ativa. Um produto desenvolvido pelos melhores estudiosos e com ativos importados pra poder trazer um resultado imediato e seguro. Uma fórmula exclusiva de tratamento, sem contra-indicações e sem efeitos cooperais. Por que que o Forte Menmax faz isso? Porque ele é um poderoso estimulante energético e afrodisíco cem por cento natural. Com o Forte Menmax, o resultado na ereção é imediato. Ele limpa lá os corpos cavernosos, fazendo com que entre mais sangue naquela região e com isso você que não tem ereção vai voltar a ter e uma ereção muito mais duradoura. Ainda trata a ejaculação precoce. É um produto cem por cento natural. O Forte Menmax, ele vai devolver pra o seu corpo aquele vigor físico, ânimo, disposição, vigor sexual. O nosso dia a dia é muito corrido. Você que tá ouvindo a rádio neste momento, você acorda cedo, pega ônibus, vai pro trabalho, trabalha, estresse, é trânsito, é estresse no trabalho. Quando chega em casa, a vontade que dá é o quê? Deitar e dormir. Não. Quando você chega em casa tomando o Forte Menmax, você vai valorizar a mulher que tá do seu lado, né? Você vai tomar um Forte Menmax, você vai voltar a ter ânimo, disposição, vigor físico, vigor sexual, ereções pra você voltar a praticar o sexo de forma satisfatória, tanto pra você quanto pra sua companheira. Mas pra isso acontecer, não fique com vergonha, não fique acanhado. Você vai ligar no 0800-591-6537, as meninas vão te atender, vão tirar todas as suas dúvidas e vai mandar o tratamento específico para aquilo que você tem. 0800-591-6537. O atendimento é nota dez, pra você poder voltar a ter uma vida sexual muito mais ativa, meu amigo Rafael Bessa. E Gomes, eu quero saber de você, tem promoção ou não tem pra essa quarta-feira? Até porque, sabemos, com o Forte Menmax, o Chicote está lá todo dia. E qual que é a boa pra hoje? Com certeza, tem uma promoção especial e pra falar a verdade, Rafael, quando a gente fala na Bandeirantes, fala aí no seu programa, ou lá com o Juliano, as meninas não param. Então, para os cento e cinquenta primeiros que ligarem, no 0800-591-6537. 0800-591-6537 vai ter setenta por cento de desconto, não paga o frete, não paga o SEDEX. E hoje nós estamos com a promoção especial, você pode escolher o presente pra sua companheira, pra sua namorada, ou você pode escolher o gel volumão, ou o smartwatch, que é o relógio da moda de brinde. A féria depressão, batimento cardíaco, tudo através dele. Somente para os cento e cinquenta primeiros. 0800-591-6537, meu amigo Rafael Bessa. Valeu, valeu, obrigado, Gomes, trazendo o recado do Forte Menmax, um poderoso estimulante energético, um poderoso estimulante energético e afrodisíaco natural. 0800-591-6537. Agora há pouco que nós estávamos falando de assuntos nacionais e internacionais, eu queria só arrematar, antes de voltar e trazer o noticiário do Atlético, com os grupos da Copa Libertadores da América. O sorteio aconteceu ontem, Cacau, rapidinho vou trazer aqui só os potes dos brasileiros, potes não, os grupos dos brasileiros. A maioria são todos cabeça de chave, né? Isso, o Fluminense tá no grupo A, ao lado do Colo-Colo, do Chile, do Serro Portenho, do Paraguai, do Alianza Lima, do Peru, são esses três então, Fluminense, Colo-Colo, Serro Portenho, Alianza Lima e Fluminense. Rapidinho, tranquilo pro Fluminense passar? Tranquilo, tranquilo, não, tranquilo, se tratando de Libertadores da América, não tem nada, né, fácil, mas o Fluminense é, tem grandes chances. É, o São Paulo tá ao lado do Barcelona de Guayaquil, do Tadieres e do Cobressal. É, Tadieres e Cobressal, os favoritos aí, pra não passar. Pra não passar. É. É, Grêmio, Grupo C, o São Paulo é o Grupo B, Grupo C, Grêmio, The Strongest, Ruachipato e Estudiantes de La Plata. É, Grêmio, Estudiantes e de Strongest disputando aí, palma a palma, esse, e o Chupato. É do Equador. É, isso aí, grande chance de não passar. É, Grupo D, Grupo D, perdão, valeu, obrigado, Geninho. É, Grupo D, eu falei Equador, né, Chile. Obrigado, Geninho. Grupo D, Botafogo, Universitário, LDU e Rúnior Barranquilha. É, Botafogo, Universitário, LDU e Júnior Barranquilha, tô lá, esse é equilibrado, esse grupo, hein? Tá equilibrado, jogo duro pro Botafogo. É, Grupo E, é o grupo do Flamengo. É, Palestino, Bolívar, Flamengo e Milionários. Ah, Flamengo passa. Flamengo passa. Grupo F, Palmeiras, Liverpool do Uruguai, Independiente Del Valle, esse sim, do Equador. Hum, esse é casco, cascudo. Muito. E San Lourenço, da Argentina. É, mas mesmo assim, o Palmeiras passa. É, Grupo G, é o grupo do Atlético Mineiro, é, tem Caracas, Rosário Central e Penharol. Caracas. Que grupo, né? Que grupo, hein? Acho que aí dá Atlético e Penharol. Aí, só pra fechar, com o grupo H que não tem brasileiro, Deportivo Tátira, da Venezuela, River Plate, Nacional do Uruguai, Libertar. É, o River Plate nada de braçada aí. Onze e trinta e nove, em nome de BBT Transportes, atendendo todo Mato Grosso, Tocantins e Pará. Geninho, já que cê falou, é, vendas de ingressos, torcedor que tá te ouvindo agora, faz serviço de jogo aí, Geninho, pra Vila Nova e Goiás, já temos, é, uma parcial de venda antecipada de bilhetes? Olha só, Rafa, é, até ontem, a informação que eu tinha, é, é que eu tive, né? É que mais de três mil ingressos já haviam sido vendidos. A venda não foi das melhores, principalmente devido à derrota, da maneira que foi pra Aparecidência. Lembrando que até o jogo contra a Aparecidência da primeira partida, três mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Depois daquela derrota, a venda antecipada caiu drasticamente. Não temos ainda quatro mil ingressos vendidos, mas a expectativa ali na hora do jogo é que essa venda aumente hoje, lembrando que a bilheteria vai estar aberta horas antes aí do início da partida às oito horas. Setor A, oitenta reais é o valor do ingresso e no setor B, cinquenta reais. O torcedor com a camisa do Vila, ele vai pagar a meia entrada, Rafa. Onze e quarenta, Cais em distribuidora. É o caminho fácil para esquadrias perfeitas. Com nossos parceiros de renome, oferecemos qualidade e praticidade. Construtores, arquitetos e fabricantes de esquadrias confiam em nossos produtos. Tem Kaisen, tem paz. Siga nosso perfil no Instagram, arroba Kaisen distribuidora. Onze e quarenta, Leisiane Alves, Leisiane Alves de Araújo. Cacau, vou te falar a verdade, eu queria ter uma dor de cabeça dessa, a cada rescisão, uma nova bolada. É, tem hora que cê pensa, né? Fala, poxa vida, eu passaria por tudo isso pra ter um pouquinho mais de de dinheiro na minha conta bancária, mas tem muitos que não aguentam, não. Tem muitos que não aguentam, não. Tem que ter sangue realmente pra participar disso aí. E eu digo, eu repito, nós temos vinte grandes técnicos na série A, mais vinte na série B, e aí vem a série C, mais vinte, então são sessenta, e por aí afora vamos dizer que sessenta técnicos, e tem muito estrangeiro aí no meio, né? Tem. Que nós tem, que temos aí alguns que ganham bem. Agora, e os milhares que estão por aí afora ganhando quase nada, e às vezes não recebem, e às vezes estão a maior parte do tempo desempregado. Cê gostaria de fazer parte desse time? Onze e quarenta e um, Crona. A Crona tem uma linha completa pra água fria, água quente, esgoto, elétrica, e acessórios com confiança, qualidade e segurança. Inovação em tecnologia em cada detalhe, pra construir ou reformar, a Crona é show. Eh, uma última pergunta aqui, antes de ir pro intervalo, cadê? Eh, agora acabou que eu, aqui pronto, Leandro Martins, Cacau. Oi. Quem tá no melhor momento, Vila ou Goiás? Nenhum dos dois, nenhum dos dois. Olha, o o Goiás foi eliminado, eh, de uma forma decepcionante pra sua torcida, porque esperava muito mais, vamos colocar dessa forma. E o Vila, perder pro dois a zero a primeira partida de ida, eh, de um campeonato que não conquista há dezoito anos, isso abalou muito, tanto é que o Igor Magalhães foi substituído pelo Márcio Fernandes, então as duas equipes chegam num momento muito difícil. Onze e quarenta e dois, super promoção da Bater Shop. Bateria Moura, sessenta amperes, com trinta meses de garantia, só quatrocentos e trinta e cinco reais a base de troca. Entrega e instalação grátis pra Goiânia e aparecida. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, telefone três dois nove cinco vinte e cinco vinte e cinco. Agora, por um lado, se você considerar que jogar em casa e ainda com apoio da sua torcida, quer dizer, a gente nem sabe se vai ser apoio porque já tão batendo no treinador antes dele estrear, se vier o apoio da arquibancada, a gente pode dizer que o Vila estaria com a vantagem, né? Onze quarenta e três e atenção atletas, pra você ser campeão da Taça das Favelas dois mil e vinte e quatro, o primeiro passo é se inscrever, entre agora no site culfago.org.br barra Taça das Favelas sem o cedilha e se inscreva para participar das peneiras da sua comunidade, essa é a grande oportunidade, vale para qualquer cidade do estado, não perca tempo, Taça das Favelas dois mil e vinte e quatro, tem o apoio da Rádio Bandeirantes Goiás. Onze e quarenta e três. Bandeirantes. Noventa e oito ponto sete. A Unitintas preparou um presentão para nossos clientes. É o ofertaço do mês do consumidor. Começa nesta quarta-feira e segue até sábado. Quatro dias de ofertas incríveis para você comemorar. De vinte a vinte e três de março. Aqui na Unitintas é garantia certa de economia. Vem que está impertível. Amigo caminhoneiro, na Hidracon o seu caminhão não fica parado. Temos peças e serviços. Hidracon, ligue e comprove. Telefone WhatsApp trinta e dois trinta e três zero oito oitenta e oito. Hidracon, distribuidora de peças, freio a ar, embreagem e hidráulica. A Leão Máquinas é uma concessionária oficial da Iamar em Goiás. Na Leão Máquinas você encontra tratores, implementos agrícolas, motores, grupos geradores, mini escavadeiras e implementos de construção civil. Com destacada atuação nos segmentos de agricultura, pecuária e construção. Entre em contato no WhatsApp trinta e dois noventa e nove vinte e vinte ou no Instagram. Arroba Leão Máquinas e fale com um de nossos consultores. Leão Máquinas, quem tá na Leão é fera. Chega junto galera, fecha roda. Vamos entrar pra mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que a linha de esgoto é completa e perfeita para qualquer tipo de obra. Que nossas linhas para água quente oferecem alta resistência e são fáceis de instalar. E que a linha para água fria tá show de garantia e segurança. É, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. A crona é o quê? É show! Confiança, qualidade e segurança. A crona é show! A Unitintas preparou um presentão para nossos clientes. É o ofertaço do mês do consumidor. Começa nesta quarta-feira e segue até sábado. Quatro dias de ofertas incríveis para você comemorar. De vinte a vinte e três de março. Aqui na Unitintas é garantia certa de economia. Vem que está invertível. Baixe agora o aplicativo da Bandeirantes em IOS ou Android. Rádio Bandeirantes Goiânia. Doutor André Ferreira é dentista e por meio de um atendimento personalizado busca além de promover saúde e beleza, revelar em cada paciente a melhor versão do seu sorriso com naturalidade. Conheça a experiência André Ferreira no Instagram arroba doutor André Ferreira da Cunha ou no nove nove meia oito meia quatro um dez. Doutor André Ferreira da Cunha especialista em ortodontia CRO cinco cinco quatro quatro. Encantar, revelar e emocionar. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Onze e quarenta e sete você está no nossa área. Vamos com os destaques do Atlético em nome de Nisa. O festival Hyundai voltou na Nisa. Creta Limited só cento e vinte e nove mil novecentos e noventa. Motor turbo e central multimídia ou versões com juros zero noventa e nove. HB vinte a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa. HB vinte sedã a partir de oitenta e oito mil novecentos e noventa. Acesse nisa ponto com ponto BR e garanta sua oferta agora. Onze e quarenta e sete notícias do Atlético. Você Felipe André. E já vamos ouvir então o nosso convidado de hoje Rafael Wagner Love. O Atlético que teve o seu jogo antecipado de terça dia vinte e seis para segunda-feira dia vinte e cinco. Como é que isso é implica em alguma mudança para os jogadores né? Como é que eles veem essa situação e o Wagner Love respondeu. Não é um dia muito atípico né? Para ter um jogo né? Os torcedores tem um pouquinho mais dificuldades para para ir ao estádio até porque é o início da semana todo mundo trabalhando as pessoas que querem ir no jogo tem que sair correndo do trabalho para para ir lá. É bom quando é um domingo ou um sábado que a gente pode ter a gente tem certeza que o torcedor vai ao estádio vai lotar vai lá nos apoiar mas já que o jogo é segunda-feira a gente para nós jogadores a gente não vê que a dia né? A gente não tem final de semana a gente não tem feriado então a gente tem que estar disposto a jogar qualquer dia. Então se o jogo foi marcado segunda-feira vamos para campo e vamos tentar fazer o nosso melhor para em busca do nosso objetivo. E ainda a respeito desse jogo o Atlético vai ter um prazo bom para para treinar né? Vai ser um espaço maior entre esses jogos. Como é que você vê também isso em termos de importância antes de um jogo tão importante para o Atlético a possibilidade de ter mais uma final de campeonato do ano? Cara é sempre bom quando você tem uma semana aí para trabalhar né? É bom para o treinador é bom é bom para a comissão técnica é bom para aqueles jogadores que talvez tenha algum tipo de incômodo de dores para poder se recuperar e é bom que o treinador quando vai chegando próximo do jogo ele tem todos os jogadores à sua disposição isso é um pouquinho de dor de cabeça para ele porque o elenco é muito bom tem jogadores de muita qualidade então é bom que a gente coloca muita pulga atrás da orelha do Jair para que ele monta um melhor time na 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 segunda-feira né? Que tu falou que é o jogo e os que aqueles que forem para o jogo também estejam preparados para 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 estar à disposição para que a gente se Deus quiser a gente consiga aí a a conquista da 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 nossa passagem para para a final do campeonato goleiro. Esse então o Wagner Love né Rafael? Wagner Love é até que achou que essa mudança não influencia não ajuda muito os torcedores né? No início de semana meio de semana mas sacou também essa semana em aberto o Atlético vai ter até o jogo de volta contra o Galo Carijó. Perfeito obrigado valeu demais Felipe André. Onze cinquenta hein? Atenção atenção teremos informações também da nossa central de jornalismo em nome de Maria Pitanga açaíteria e gelatos onde você encontra sabor e saúde em um só lugar. Nossos açaís e gelatos são livres de xarope e gordura hidrogenada além disso temos opções zero lactose zero glúten e zero açúcar. Na Maria Pitanga você vai saborear um delicioso café expresso gourmet uma variedade de lanches como cuscuz tapioca e crepioca. A Maria Pitanga fica na avenida duzentos e cinquenta e cinco número trezentos e onze no setor Nova Suíça. Confira no Instagram arroba Maria Pitanga Goiânia Cacau. Ah eu sou fã do Wagner Love. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sou fã. Ele é fera né? Ah ele é bom de entrevista ele é bom dentro do campo cara experiente né? É tá vivendo um grande momento ele entra já sabendo realmente quando o Atlético tá eh precisando daquela movimentação ele faz precisa dele ajudar um pouquinho lá atrás eu já vi ele também ajudando a defesa. Eu tava lá no estádio olímpico. Não tem que falar. Eu tava no estádio olímpico e você sabe o no caso no caso do mandante. Aham. Tudo ali é a favor do mandante. É os maqueiros, os gandulas, o Wagner Love tava sentado no banco de reservas, ele não levantou e não foi criar caso com os maqueiros que tava demorando. Goiânia. Teve confusão, teve intervenção da arbitragem. Ele participa. Participa. Também ativamente, o cara vive aquele momento né? É então é assim, toda entrevista dele é muito positiva, muito bacana, mas ele chama todo mundo na responsabilidade, né? Que é o momento, é o momento, mas que precisa de seriedade, mesmo sendo na segunda feira à noite. Que tem muita gente que não faz muita coisa na segunda feira não, Wagner. Tem muita gente atoa aí na vida que também gosta de ir pro estádio de futebol, ou tá de passeio, tá de passagem, sempre tem um público pra segunda, pra terça, pra quarta, nós não, olha, nós nunca vimos um estádio aqui vazio completamente, porque foi na segunda, porque foi na terça. Tanto é que no último jogo, na segunda-feira, foram quantos? Cinco mil? Cinco mil presentes, quatro mil e poucos pagados. Contra a equipe do Goiatuba. Onze e cinquenta e dois, BBT Transportes, atendendo todo o Mato Grosso, Tocantins e Pará. Abraço, Cacau. Valeu, querido, abraço. Onze e cinquenta e dois, atenção, hein? Em nome de Maria Pitanga, açaiteria e gelatos, sabor e saúde em um só lugar, através da nossa conexão agora, com o Leonardo Miguel. Detalhes sobre a operação dentro das secretarias da Prefeitura de Goiânia. Hoje o dia começou com essa informação que movimentou e que está movimentando a cidade. Chega pra cá, Leonardo Miguel, um abraço, bom dia, seja bem-vindo à nossa área, Leonardo. Um abraço a você, Rafael Bessa, um abraço a todos que estão nos acompanhando agora do nossa área, como você falou, viu, uma operação aí, uma mega operação da Polícia Civil, é no combate a crimes, né, a suspeita de crimes de corrupção na Prefeitura de Goiânia. Inclusive, eu acabei de sair agora da Prefeitura de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz deu uma entrevista coletiva agora há pouco, ele deu detalhes, né, sobre essa operação, diz que recebeu a operação com tranquilidade, que aguarda detalhes para tomar as medidas cabíveis. Vamos acompanhar. É, primeiro que nós, é importante lembrar que a Prefeitura de Goiânia recebeu com tranquilidade, com exparência, a ação da Polícia Civil, tanto aqui no Paço Municipal, quanto nos órgãos do Paço. E as atitudes serão tomadas de acordo em crédito e a determinação de crédito chegar até nós, porque não temos ainda o conhecimento de toda a ação do inquérito, não recebemos, já solicitamos, mas não recebemos ainda. Assim que receber, tomaremos a decisão de cima da que nos apresentaram é o possível. Bom, o prefeito Rogério Cruz diz que o presidente da Comurgui deve ser afastado do cargo. Vamos acompanhar. Olha, o único nome que nós temos até o momento é o nome do presidente Atos. Tudo que aconteceu, claro, ele deve dar a sua resposta, a sociedade, mas como gestor público e como o majoritário da empresa, então já estou determinando, já determinei, que é o conselho da empresa, de acordo, o estatuto da empresa se reúna para que possamos tomar as devidas providências cabíveis com toda a diretoria executiva da empresa. Para passar todos da diretoria? Exatamente, todos os nomes que estão colados no processo, que ainda não chegou até nossas mãos. Bom, a a Polícia Civil segue investigando, então, esse caso, na manhã de hoje, nós acompanhamos tudo de perto, lá da delegacia da Polícia Civil, da DECO, que é a delegacia de combate à corrupção, e por lá, viu Rafael, muita documentação, computadores, eh, um saco de dinheiro, com aproximadamente, aí, mais de quatrocentos mil reais, eh, foi apreendido também pelas equipes da Polícia Civil, eh, e também máquina de contar dinheiro, documentos, computadores, que serão a partir de agora, investigados pela Polícia Civil, pra saber a ligação, são órgãos públicos que estariam aí cometendo crimes de corrupção e também, eh, empresas privadas que estariam também participando dessas acusações. Ao todo, a polícia cumpre trinta e dois mandados de busca e apreensão, teve apreensão no Paço Municipal, teve apreensão na Comurg e na SEMAD, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quatro mandados, pra se ter uma ideia, são em sede de órgãos públicos municipais. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que colabora com as investigações e que está contribuindo com acesso de equipes policiais aos locais visitados pela operação. A nota informou ainda que reúne informações para esclarecer os fatos com transparência. A operação apura os crimes de fraude em licitações, modificação irregular de contratos, peculato, constituição de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e de acordo com a investigação, os crimes começaram a ser praticados em dois mil e vinte e dois. Além dos mandados de busca e apreensão, foram autorizadas medidas judiciais para o afastamento dos sigilos bancários e fiscais de vinte e nove investigados, além da suspensão dos contratos com suspeitas de fraudes. No total, cento e sessenta policiais civis e oito peritos criminais estão empenhados na operação, viu Rafael Bessa, eu volto com você. Tá legal, tá legal, muito obrigado a você, Leonardo Miguel, trazendo os destaques do repórter Bandeirantes hoje ao vivo, ao vivo, aqui dentro do nossa área com essa operação dentro das secretarias da Prefeitura de Goiânia. BBT Transportes, atendendo todo o Mato Grosso, Tocantins e Pará. Onze e cinquenta e sete. Você está na Bandeirantes, noventa e oito ponto sete. Seus dias merecem ser celebrados na Cervejaria Dias, um novo conceito de restaurante que integra a fábrica de cerveja ao próprio ambiente e mais um cardápio recheado de pratos incríveis, uma mega brinquedoteca para a alegria da criançada, além de um amplo espaço para eventos particulares. Cervejaria Dias, direto da fonte, rua setenta e sete Jardim Goiás, em frente ao estádio Serra Lourada. O CETEG, Centro de Ensino Tecnológico de Goiás, a maior e melhor escola de formação de corretores de imóveis do estado, apresenta. Supletivo à distância, para conclusão do ensino fundamental e médio em menos de um ano. Maiores informações, telefone WhatsApp trinta noventa e cinco vinte e noventa e cinco ou pelo site CETEG educação ponto com ponto BR. Início imediato. Precisando de peças originais pro seu carro? Manda um safe pra bom preço. Quer pagarem até dez vezes? Manda um safe pra bom preço. Precisa de entrega super rápida e da maquininha do cartão? Manda um safe pra bom preço. Só a bom preço atende pelo WhatsApp. Precisou? Manda um zap pra bom preço. A bota aí. Nove nove um oito um oito mil. Repetindo. Nove nove um oito um oito mil. Bom preço alto peças. A peça que você precisa tem. Meu fim, fiquei sabendo agora que os steaks de frango da super frango são preparados sem óleo e sem fritura desde a fábrica. Tipo um refraiz gigante. E esse barulho aí Léo? Cê tá dentro da refraiz gigante? Que que é isso rapaz? Isso é o vento da janela do carro. Um trembão desse só com zero óleo e zero fritura eu tô indo comprar é agora. Steak de frango super frango. Pré-assado sem fritura. Zero óleo. Dá gosto saber. Frango é super frango. Ate Service é a sua oficina multimarcas especializada em Toyota, mas em preço baixo também. Confira, troca de óleo a partir de três vezes de sessenta e três e trinta, sem juros. E as ofertas não tem freio. Pastilhas a partir de três vezes de quarenta e cinco e sessenta e quatro, sem juros é claro. Para alinhar o seu carro e seu bolso, alinhamento três D e balanceamento a partir de cento e trinta reais. Ganha ainda check-up gratuito em mais de cinquenta itens. Agende já. Três meia dois três um quatro cinco meia cinco ou acesse te serve se GO ponto com ponto BR. Mas o trânsito começa por você. Casa na fazenda. Casa na cidade. Casa com você. Casa com você. Casa do pica pau, casa com você. Casa do pica pau, faz acontecer. Casa do pica pau, casa com você. Casa do pica pau, faz acontecer. Casa do pica pau, casa do pica pau, casa do pica pau. Do agronegócio, casa do pica pau, casa com você. Siga a Bandeirantes no Tik Tok, Rádio Bandeirantes Goiânia. Oi, aqui é a Bruna. Quando precisei de bateria pro meu carro e encontrei a Bater Shop, nunca mais pensei em outra loja. Eu sou Fernando e se o assunto é baterias, eu indico a Bater Shop. Atendimento rápido e eficiente. Meu nome é Marcelo e eu sou cliente Bater Shop há mais de quinze anos. Já levei toda a minha família e todo mundo virou cliente também. Pensou baterias? Fale com a Bater Shop. São quase trinta anos sendo referência no mercado goiano. Venha ser cliente Bater Shop você também. Três, dois, nove, cinco, dois, cinco, dois, cinco. Ligou, chegou. É matador dentro da área. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Meio dia, já voltamos pra fazer aquela nossa transição do nossa área para o esporte em debate. O Juliano Moreira já está por aqui em nome de BBT Transportes, atendendo todo o Mato Grosso, Tocantins e Pará. Hoje tem Goiás e Vila, tem quem é quem? Juliano Moreira, boa tarde. Boa tarde pra você, Rafael Bessa, de ponta do Rádio do Brasil, que apresentou até aqui o nossa área no maior volume de informações no esporte pelo rádio. Tem quem é quem? Tem clássico Vila Nova e Goiás, de dois jogos, o primeiro sendo disputado no Anésio Brasileiro Varenga e o segundo sendo disputado no estádio Ailê Pinheiro, domingo, data reservada, né? Pela CBF pra disputa aí da Copa Verde. Então, Vila em ação, mesmo tendo revés aí em ação no Campeonato Goiano, o Goiás já fora do Campeonato Goiano, mas é um Vila Nova e Goiás bem diferente e que pode trazer um efeito colateral pros dois times visando aí a série B do Campeonato Brasileiro que se aproxima a Rafael Bessa, mas tem quem é quem? E depois no apito final tem o quem foi quem da Bandeirantes Goiânia. Meio dia e dois, então, fechando aqui o nossa área que teve oferecimento de Maria Pitanga, açaí teria e gelatos, sabor e saúde em um só lugar. Valeu, viu, Juliano? Tudo de bom. Valeu demais, Rafa, brilhantemente até aqui no nossa área pela Bandeirantes, eu tô prontinho pro esporte em debate. E fechamos então nossa área que teve oferecimento de Bater Shop, você ligou a bateria, chegou, telefone três dois nove cinco vinte e cinco vinte e cinco, cais em distribuidora, seja um fabricante de esquadrias de destaque, eleve sua produtividade e conquiste a confiança dos seus clientes com a cais em distribuidora, BBT Transportes atendendo todo o Mato Grosso, Tocantins e Pará e Maria Pitanga, açaí teria e gelatos, sabor e saúde em um só lugar. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua companhia, fiquem todos com Deus. Tchau. nossa área, oferecimento, como aqui, ferramentas e equipamentos para seu centro automotivo, ligue nove oito um meia um nove dois vinte e três. Trinta graus de temperatura em Goiânia, pouco nublado, o céu choveu de madrugada, nesse momento vai começar o esporte em debate pela Bandeirantes Goiânia, não perca a hora certa oficial do Brasil, meio dia e três o esporte em debate já está no ar. Esporte em debate, oferecimento BBT Transportes, atendendo todo o Mato Grosso, Tocantins e Pará. Boa tarde pra você, já começou o esporte em debate pela Bandeirantes hoje, quarta-feira, vinte de março de dois mil e vinte e quatro, dia de Copa Verde, dia de Vila Nova e Goiás, no Anésio Brasileiro Alvarenga e o esporte em debate, que é a mesa mais farta de opiniões do rádio do Centro-Oeste do país, está no ar pra você no FM, em noventa e oito ponto sete, guarde essa frequência, esta é a Bandeirantes, até aqui você acompanhou o nossa área, no maior volume de informações do esporte pelo rádio, uma ótima tarde pra você, siga nossas redes sociais, no Tik Tok, no X, no Instagram, tudo arroba, Rádio Bandeirantes, Goiânia, fale conosco pelo WhatsApp, meia dois nove, nove oito quatro sete, meia um dez, e você, já se inscreveu no canal, Rádio Bandeirantes Goiás, ainda não? Te inscreva no canal, ative o sininho, aproveita todo mundo que tá ao vivo agora, pra deixar o seu like, porque você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo aqui, porque tá no ar, o esporte em debate, a mesa mais farta de opiniões do rádio do centro-oeste do país, e é claro, é da Bandeirantes, a grande rádio do país, aliás, hoje dia de Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila, o Goiás já caiu fora do campeonato goiano, pressão, o Vila Nova está envolvido na reta de chegada do campeonato goiano na fase sem final, mas já tá perdendo de dois a zero pra Aparecidense, e o jogo é pela Copa Verde, e claro, a melhor cobertura, você acompanha ao som das grandes emoções pela Bandeirantes Goiânia, Vila Nova e Goiás, é o primeiro jogo, o jogo da ida, que acontece no alto do setor universitário, no Anésio Brasileiro da Varenga. Esporte em debate, futebol Bandeirantes, oferecimento, casa no pica-pau, do agro ao negócio, casa com você, cortes de frango, linguiças recheadas, empanados, produzido sem óleo e muito mais, frango é super frango, orgulho de todos nós goianos, cervejaria Dias, o melhor chopp direto da fonte, peças para veículos nacionais ou importados, bom preço alto peças, a peça que você precisa, tem meio dia e seis agora, o esporte em debate tá no ar pra você, e a gente vai falar muito de Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila, é jogo pela Copa Verde, além desse jogo temos Brasiliense e Cuiabá, Remo e Amazonas, Manaus e Paissandu, é a Copa Verde, edição dois mil e vinte e quatro pra você, e claro, Vila e Goiás, deixa a Copa Verde mais charmosa, mais bonita, com mais rivalidade, com tempero especial, e aí o cartaz do jogo pra você, que a Bandeirantes transmite, um lá do Ralf, vestindo a camisa do Vila, do outro de contrato renovado, Tadeu, é o goleiro da equipe do Goiás, a Leão Máquinas e uma concessionária oficial da Iama, em Goiás, ligue agora ou mande um WhatsApp no três dois nove nove vinte e vinte, não me esqueça de seguir no Instagram, arroba Leão Máquinas e fale com o de nossos consultores, Leão Máquinas, quem tá na Leão é fera, deixa eu cumprimentar o nosso timaço de comentaristas da Bandeirantes Goiânia, é nesse clima aí que aparece na tela pra você, ó, o jogo é no Anésio Brasileiro Ovareng, imagens da TV Tigrão, a gente vai ter casa cheia hoje pra Vila Nove e Goiás, hein? Qual o termômetro dessa partida, desse clássico entre Vila e Goiás, pela Copa Verde, o Vila metido no Campeonato Goiano ainda e tem a Copa Verde que encurtar o caminho pra voltar pra Copa do Brasil e o Goiás, hein? O Goiás já caiu fora do Campeonato Goiano e quer dar uma resposta pra essa massa aí, ó, pra essa torcida, aliás, jogo de torcida única, somente a torcida do Vila hoje no Anésio Brasileiro Ovareng no jogo da volta, somente a torcida do Goiás. A pôquer marca brasileira desde mil novecentos e oitenta e seis, acredita no poder transformador do esporte, com nove linhas de produtos esportivos, a pôquer busca satisfazer esportistas profissionais, amadores e simpatizantes, através de produtos que entregam performance e qualidade. Wesley, boa tarde pra você, uma ótima quarta-feira, tudo bem? Tudo bem, Juliano Moreira, boa tarde pra você, capitão Robson, Joãozão, grande, Macedo, luta e fenômeno, fenômeno, o cabeção, sempre cuidando da gente aqui nessa, o Pelé da live, é isso aí, Lô, tem um grande abraço, olha, abraçar também aqui, meu amigo Mateuzinho, que tá na audiência juntamente com seu pai Cristiano, um grande abraço pra vocês, dois Vila Novens, que estão ligados no jogo de hoje, né? O Vila, o Vila hoje vai pra um jogo com mudanças, não tem aí o seu melhor jogador, né? O o Naninho e com a saída do Naninho vai com três zagueiros, jogando em casa, três zagueiros, entendo que Roberto e Pivô serão fundamentais nessa formação, se o Pivô não conseguir jogar com três zagueiros, meu amigo, aí, aí cê pode pegar a a malinha do do Pivô, colocar atrás das costas e ó, linha, porque com três zagueiros cê tem que buscar o ataque o tempo inteiro, Pivô, o Roberto não, Roberto eu gosto dele, é um jogador que apoia, vai bem, mas com essa formação pode ser um time muito mais ofensivo do que defensivo, Juliano. Meio dia e nove, boa tarde do Wesley Souza, comigo no show de opiniões do Esporte em Debate pela Bandeirantes Goiânia na Casa do Pica-Pau, tem o que você está procurando para montar seu negócio próprio, casa com padaria, casa com açougue, pizzaria, casa com você, casa do Pica-Pau no Esporte em Debate da Bandeirantes Goiânia, muito obrigado a Casa do Pica-Pau, sempre conosco no Esporte em Debate da Bandeirantes Goiânia, a grande rádio do centro-oeste do país. Capitão Robiston Júnior, boa tarde pra você, uma ótima quarta-feira, é dia de clássico, Vila Nova e Goiás, só que pela Copa Verde, capitão. Boa tarde pra você também, Juliano Moreira, ótima quarta-feira pro Motozinho, pro João, pro Macedo, pro Luta e principalmente pra você, amigo ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes noventa e oito ponto sete, não quer perder nada do clássico? É aqui, na Rádio Bandeirantes, a rádio de maior audiência, a partir das dezessete horas, tudo, tudo mesmo, sobre esse jogaço de bola. Espero muito desse jogo, por quê, Juliano? Duas equipes que precisam dar a resposta pro seu torcedor, o Goiás que caiu pro Goiânia, o Vila que perdeu pra Aparecidense, o Vila sem o Naninho, o Goiás, espero que possa haver mudanças e quero ver quais essas mudanças, porque o time que esteve no campeonato Goiânia pouco, pouco apresentou pro torcedor e o Vila sem o seu primeiro, seu principal jogador, como vai se comportar o seu principal articulador, como essa bola vai chegar no ataque? Enfim, espero que a partir das vinte horas, o torcedor, que até o momento só adquiriu quatro, quatro mil e poucos ingressos, possa encher o Anésio Brasileiro Varenga, fazer uma grande festa e podemos ter um grande jogo, um grande clássico, relembrar os velhos tempos de Vila e Goiás, não pelo goiano, não pelo brasileiro, mas sim pela Copa Verde, Juliano. Muito bem, boa tarde do Robston Júnior, você já ouviu Wesley Souza, vem aí o João Batista, você ouviu o motor, você ouviu o capitão Robston Júnior, ele enxerga além do lance, a quaresma está aí, é hora de trocar a carne vermelha pelas melhores verduras e legumes dos hortifrutis do Hiper Moreira e das lojas Moreira da gente, mais qualidade, variedade e saúde pra sua família, na quaresma e no ano inteiro no Hiper Moreira, meio-dia e onze agora no Esporte em Debate pela Bandeirantes Goiânia, deixa eu cumprimentar o João Batista. Oi João, uma ótima quarta-feira pra você, boa tarde, é dia de clássico, Vila Nova e Goiás pela Copa Verde, João. Boa tarde Juliano, um abraço a você, um abraço Wesley, Robston, Macedo, Luter, Fenômeno Cabeção, a todos os ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência, olha, a gente fica com, pelo menos eu, fico com o pé atrás em relação ao grande jogo, né, pela características dos dois times, pelo momento que vivem os dois times, isso, é, mas pelo menos vai ser um jogo de muita entrega, de muita luta, de muita guerra, porque como bem disse o presidente do Vila Nova, né, sempre o Vila Nova tem que se reen, se reen, não quer reencontrar, não, é reinventar, né, e esse é o melhor jogo pra você se reinventar, mesmo serve para o Goiás, precisa também se reinventar o técnico, e por que que mais ainda pro Goiás? Porque o time do Goiás, ele terminou o campeonato, quando perdeu pro Goiânia, sem ter um time definido, o Goiás terminou o campeonato e não tinha um time definido, jogadores que eh foram contratados e sequer jogaram um jogo completo, caso aí do Martin Rea, caso do Edson, que só jogou quarenta e cinco minutos contra o Goiânia, então o time não foi definido pelo Zé Ricardo, e esse time que perdeu pro Goiânia, que vinha jogando, espero que ele sofra mudanças drásticas para daqui a pouco lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, principalmente no campo ofensivo, onde ele tem algumas opções para entrar no jogo, para dar um pouco mais de força, um pouco mais de preparo e principalmente um pouco mais de experiência para esta partida aí que pode dizer muito, né? No futuro, tanto de Goiás, quanto do Vila Nova, um futuro promissor ou um futuro incerto, um futuro de intrigas, um futuro de brigas, um futuro de de xingamentos, tudo isso porque o torcedor não vai perdoar, o perdedor, a cicatriz vai demorar a cicatrizar, aliás, o ferimento, Juliano, vai demorar a cicatrizar, assim fica melhor, né Juju? Ah, com certeza, João Batista e o seu boa tarde aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes, mês do consumidor macro service, ilumine com estilo e economia, fita LED risqué três mil e três mil K, dez watts por metro, doze volts, marca avante somente oitenta e nove e noventa, embalagem com cinco metros, oferta válida até vinte e oito de março, enquanto duraram estoques, ligue trinta e dois, dezesseis, quarenta, oitenta, macro service, materiais elétricos de confiança, macro service, ilumine com estilo e economia, fita LED risqué, três mil K, dez watts por metro, doze volts, marca avante, somente oitenta e nove e noventa, embalagem com cinco metros, oferta válida até vinte e oito de março ou enquanto durarem os estoques, trinta e dois, dezesseis, quarenta, oitenta, macro service, materiais elétricos de confiança, meio dia e quatorze agora no Esporte em Debate pela Bandeirantes, Goiânia, muito obrigado a você no FM, muito obrigado a você no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás, muito obrigado a você no aplicativo, Rádio Bandeirantes Goiânia no seu iOS, no seu Android, o clássico na Bandeirantes começa mais cedo, confirmando que cinco da tarde começa o futebol na Bandeirantes pra você, com todo o primeiro time do rádio, Vila e Goiás é jogo pela Copa Verde, pra fazer a manutenção do seu carro, leve o seu mecânico de confiança e as peças é só pedir, a bom preço, leva as peças até você rapidinho, leva a maquininha do cartão e você paga em até dez vezes, bom preço alto peças três cinco zero sete seis mil ou bom preço peças ponto com ponto BR, meio dia e quinze, quem acredita em casa cheia, lotação máxima, hoje no Anésio Brasileiro Varenga pra esse clássico Vila Nova Goiás, Robston, Wesley João. Eu aprendi uma coisa aqui no futebol Goiânico, o torcedor ele deixa tudo pra última hora. Esse jogo que tá passando aí do. Cê quer dizer que vai lotar? Vai, vai lotar, é o maior clássico do Centro-Oeste, o torcedor do Vila vai deixar pra chegar em cima da hora, foi assim contra o Atlético, contra o Atlético também, eu acho que tinha vendido quatro mil, cinco mil ingressos, apesar que era um final de semana, né? Mas por se tratar de um clássico aí do tamanho que é Vila e Goiás, com certeza teremos lotação máxima no Anésio Brasileiro Varenga. Wesley Souza. Olha, pelas duas campanhas dos times aí, vai perder um pouquinho de torcedor. Vai perder um pouquinho de torcedor, porque se estivessem aí, os dois numa fase aí semifinal de de campeonato goiano, teria um público muito maior, é um clássico onde pede que esse. Então, hoje não enche não? Não, acho que dez mil, não dá dez mil pessoas? Eu acho que hoje não dá dez mil não. Eu acho que não dá não. Pelas campanhas dos dois clubes não dá. É aquela situação, os dois vêm muito assim, trazendo muita, muita insegurança. O Vila perdeu só dois jogos no ano. Não, o seu, falou torcedor que vem nessa crítica, vem nessa batida, ainda traz um treinador que a torcida critica a torcida, não eu. E eu gosto da chegada, né, do treinador do Vila, porque é um cara vitorioso. O cara que foi vitorioso no seu, no clube que passou, merece também retornar. Agora, essas críticas, esse, essa campanha que o Vila vem fazendo aí mais o Goiás, vai tirar um pouquinho de público do estádio. João Batista, quero ouvi-lo. É, Juliano, sabe por que que eu gosto quando você me chama? Ah. Você falou pro Wesley tocar pra mim, não, eu não gosto, gosto de fazer tabelinha com você. Eu me sinto mais, assim, parece que a bola chega mais redonda com o Wesley. A linha vem quadrada? Não, não é que vem quadrada, assim, sabe? Assim, é porque eu gosto de ver sorrisão, de lá, lá, que coisa linda, olha aí, olha aí, lindo, olha aí, maravilhoso. Quando ele passa na Maria Pitanga, ele vem assim. Não, e aquele vídeo que eu vi agora há pouco, publicado no grupo, cara, o amor é lindo, tá tudo rapaz, que coisa linda, maravilhoso. Não, é um negócio aí que pode até viralizar, né? De repente. Deixa o tá dominado comigo. Pode deixar. De repente. Vai dar uma falha aí. O tá dominado é fódia. Ô. É fódia. Ô, Juliano. É, o torcedor do Goiás, ele criou o costume de comprar o ingresso com antecipação. Isso. O do Vila ainda não. Só que o do Vila, ele tá enchendo o estádio. Contra o Atlético foi da mesma forma bem lembrado pelo capitão. E se você pegar o ano passado também, buscarmos aqui, o histórico do Vila Nova, eu acho que nenhum jogo, se eu tiver até, o torcedor pode até nos ajudar, mas em nenhum jogo da Série B ano passado teve a venda, né? Toda ela feita por antecipação. Sempre nós tivemos a maioria dos jogos, casa cheia no Anésio Brasileiro Alvarenga, porém o torcedor comprando sempre, né? Nas bilheterias do Anésio Brasileiro Alvarenga. É, então assim, quatro mil ingressos vendidos antecipadamente é quase cinquenta por cento da capacidade do estádio, né? Então eu acredito sim no público ali de oito mil pagantes, né? Com dez mil presentes, que a capacidade é essa mesmo? Dez mil, né? Dez mil. Então é mais ou menos isso, oito mil pagantes, né? Dois mil, oito mil e quinhentos, mil e quinhentos ali não pagantes, né? Que é imprensa, são os conselheiros, né? Aquelas pessoas ali tem, tem, o Vila tem uns camarotes lá atrás do gol. Assim, eu peço, ó, lotação máxima, lotação máxima, então não não tem outra, ah, tá, time tá mal, é Goiás e Vila, amigo. Ah, mas não tem A nem B, nem A nem B, é Goiás e Vila, né? O bicho pega, por onde você passa hoje, ah, tá mal, tá isso, tá aquilo, não gosto mais, mas vou no jogo. Ah, o Goiás tá em um alanto, tem um gertúnio, não sei o quê, mas eu quero assistir o jogo, eu quero ouvir o jogo na Bandeirantes, então é Goiás e Vila, isso aí não tem jeito, ó, se fosse do Céu Dourado, provavelmente não teríamos lotação máxima, mas no Onésio Brasileiro Alvarenga, nós teremos, e no estádio Ailê Pinheiro também, nós teremos lotação máxima. Então tá aí. Até que ponto chegamos no futebol goiano? Não, então tá aí. Dez mil torcedores pra um clássico do tamanho que é Goiás e Vila. Então tá, eu desafio a torcida do Vila, tá aí. Cala minha boca aí, se dá dez mil hoje. Não dá dez mil, não dá. Olha só. Não dá, não dá. Não vejo, não vejo, não vejo. João, a torcida do Vila, ó, dez mil presentes, porque não tem como dar dez mil pagantes, porque o estádio não comportaria os presentes. Certo. Agora, eu aposto com você que dá dez mil presentes. Dez mil? É, presentes sim. Dez mil? Presentes. Dez mil pessoas presentes no Onésio Brasileiro Alvarenga. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá, o que que é isso aí? Fazer o Pix. O quê? Tá aqui apostado com você. O que que você quer apostar? Eu não vou apostar dinheiro. Eu não vou apostar dinheiro. Eu não vou apostar dinheiro, não. Eu tô desafiando a torcida do Vila. Então não vamos apostar dinheiro, não. Eu não vou apostar dinheiro, não. Você quer apostar o quê, então? Não, não vou, eu, eu, eu tô desafiando a torcida do Vila. Não, 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 não. Tá lá, e eu me vendo e ouvindo. E eu estou te desafiando. Aí, João. Vamos apostar, ó. Um açaí aqui na, na Pitanga. Então bora. Tá valendo? Tá valendo. Então, filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Eu não vou nem apostar dinheiro pra não pagar dois só um pouquinho mais. Filma aí. O açaí tá aqui. Não dá, não. A torcida tá chibateada. Agora pega na mão do outro, que agora a câmera tá aberta. Já foi aqui, ó. Isso. Eu desafio aqui, ó. O Wesley desafia a torcida do Vila que não dá não dá, não. O João aposta que dá dez mil. O Robson também vem pra aposta e entende que dá dez mil. Dez mil torcedores. Lotação máxima. Lotação máxima. Presente. Presente. Tá bom, presente. É o que cabe lá, porque tem uma partezinha que fica lá no canto que não, não, acho que é onde fica a polícia, não pode, mas o resto do estádio vai ser o público aí que sempre tava dando na reta final do oito mil, nove mil, dez mil. Do brasileiro que deu contra o Atlético ali, nove mil, oito mil, igual o João falou, oito mil pagantes. Vamos baixar pra nove mil quinta. Não. Eu não sei a lotação máxima. Dez mil. É dez mil. Dez mil. Geninho vai mandar. Geninho manda pra gente. Eu quero o Bordeiro. Eu quero Bordeiro. Geninho ajuda. E eu sei como que funciona Bordeiro. Eu quero Bordeiro. Ele tá desconfiando. Eu quero Bordeiro. Não, eu tive lá dentro, eu sei, dez mil. Geninho, manda pra gente aqui então a capacidade. O torcedor pode nos ajudar aí, né? Porque pra gente ver aí. Mas assim. Dez mil, dez mil. Então tá valendo. Dez mil torcedores. Dez mil? Tá valendo. Um açaí. Robson hoje dez mil. Fui na loja agora. Venda tá boa assim. Não, mas acabei de sair da loja. Vai dar lotação máxima. Motorzinho tá subestimando a torcida do Vila, a torcida do Goiás. Eu tô desafiando, não, tô desafiando. O do Goiás não vai. Não, mas do Goiás é aqui no Malepinheiro, que eu aposto também com você. Mas do Goiás não vai. Qualquer resultado. Tá, deixa eu ver. O Goiás perdeu de quatro a zero pro Vila. Dá dez mil. Dá dez mil. Aí eu aposto também. Aí eu aposto de novo. Aí eu aposto de novo. Aí eu aposto. Agora eu aposto. Viu aí capital? Agora eu aposto. Agora eu aposto. Pode, deixa eu te contar um negócio pra você aqui, motorzinho. A situação criada há um ano atrás você ainda consegue lembrar, né? Não vou nem te falar de sim. Lembra, lembra, lembra. Mas há um ano atrás você consegue lembrar, ok? Ok. Se você se recorda de um jogo da Sul-Americana do qual o Goiás perdeu por três a zero lá na Argentina. Não. Não, perdeu três a zero na Argentina, no jogo de ida. Ali perdeu a classificação. Concordo. Aí você lembra de um jogo aqui no Serra Dourada dando a volta? Quantas mil pessoas deram? Trinta e um. Trinta e três mil presentes. Isso aí. Então assim. Só cai. Ano passado, amigo. Ano passado. Ô Juliano, tô falando aqui, ó. Como nós já estamos numa idade avançada, eu não vou lembrar ele. Lá atrás. Né? Lá atrás. Então vamos lembrar assim de um negócio recente. Você veio pra história recente. O ano passado. Goiás perdeu três a zero pro Estudiantes de La Plata. Três a zero, jogo de ida, sacramentada a passagem dos Estudiantes. Ó lá, ó lá, ó lá, João. Ocupação do Obo, ó lá. Dez mil. Dez mil. Mas dez mil assim, aí fica muito em cima, tem que ser um nove mil e quinhentos e tal. Não, dez mil. Tem uma margem. Deixa eu te falar, a capacidade é dez mil, mas eles não liberam os dez mil. É, ó. Tem esse, cadê ali, ó. Aquele canto. Não, lá onde a gente fica. Aqui, ó, esse cantinho aqui, ó. O, não, não é esse canto. Ó lá, lá, seis mil, oitocentos, seis mil, seiscentos e oitenta. A capacidade, ó. Não, né? Pé do camarote. Não, né? É do outro lado aqui, onde fica a torcida visitante, tem um pedaço lá que a polícia fica lá. A polícia, é bem aqui nesse finalzinho aqui, eu acho. Ó, pra você que tá no rádio. Pra você que tá no efeminário. Não, do outro lado contrário, lado contrário. Lado esquerdo. Lá no cantinho. Do lado esquerdo. É, ali, ali a polícia. Lá de esquerdo da cabine é. Isso. A capacidade é dez mil. Reservado. A polícia não deixa ficar ninguém ali. É assim, porque se for pra dez mil, aí cê tem que diminuir. Não, agora eu tenho que baixar quinhentos. Não, mas é a lotação máxima. Ó, é mesmo que, ó, se a capacidade da serrinha for. Tá bom. Tem nove mil e quinhentos. Nove mil e quinhentos. Então tá fechado. Nove mil e quinhentos. Então, resumindo, o Goiás perdeu por três a zero. Certo. Lá. Então, nós já dávamos aqui, ó, tem chance, não tem, difícil, quase que impossível. Trinta e três mil pessoas no Serra Dourada no outro jogo, motorzinho. Então, não subestima, não. Não, eu não tô. E tá apostado. É lá atrás. Ó, nove e quinhentos no jogo do Vila. Ó, nove e quinhentos no jogo do Vila hoje, nove e quinhentos. Agora, o que que cê quer apostar nesse nove e quinhentos no jogo do Goiás? Vamos por etapa. Vamos por etapa. Não, 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 já tá valendo. Não. Ué, vamos por etapa. Vamos por etapa. Não, já finaliza esse negócio logo. Tem que finalizar hoje. Vamos finalizar vai acontecer. Vai acontecer o jogo. Tem possibilidade de não acontecer. Não dá, rapaz. Não tem W.O.R. não. Cê pipocou pra torcida do Goiás, meu torzinho. Cê pipocou. Não é assim, João, tem que ir devagar. Cê pipocou. Na hora que eu contei a história aqui dos trinta e três mil, cê falou assim, é, mesmo se perder lá hoje, os caras vão esgotar os ingressos da bota. É, tem que ir devagar, deixa, ó, vamos nessa. Hoje, ó, é, uma, falando sério agora, assim, brincadeiras. Não, 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 mas às vezes, às vezes leva na na brincadeira. O torcedor tá se divertindo. Mas vamos lá. Carga de ingresso no Obo é dez mil. Carga de ingresso. É. Então vai, vai dar os dez mil. Então beleza. Pronto, nove mil e quinhentos. Fechou. Olha aqui, vamos lá. Ô, ô, Juliano, fala assim dessa questão na brincadeira, porque o motorzinho fica teimando esse negócio e aí ele depois ele ele pede pra apostar, depois ele não assume. Ele pediu pra apostar, cê viu, né? No jogo do Goiás. Não, eu. Independentemente do resultado, pode perder até pro Goiás eu não falei. Aí cê. Não, agora eu aposto. Mas cê falou se perder de quatro a zero. Se você não quer apostar, tudo bem. Agora, Juliano, é o Robson tocou no negócio e eu fico analisando, né, cara? É o nosso estado, a Goiânia, o Goiás, o Vila, próprio Atlético, nós precisamos aumentar os nossos estádios, né? Sem o Serra Dourada, cara, não dá pra você fazer, fazer jogo pra dez mil pessoas assim, pelo tamanho do torcido do Vila, o tamanho do torcido do Goiás e a torcida do Atlético que está crescendo muito. Isso é pra ontem, isso é pra ontem, cara, nós precisamos encontrar mecanismos, né? E quando eu falo nós, são os dirigentes, né? Pra melhorarmos os nossos estádios, né? O Anésio Brasileiro Alvarenga, o estádio da Serrinha, o Antônio Estioli até semana passada, ou retrasada, não sei, o Adson Batista até soltou uma maquete, né? Da possibilidade de ampliação do estádio Antônio Estioli e precisa passar por essa ampliação, porque cê pega um campeonato brasileiro da Série A, né? Um Atlético e Flamengo pra doze mil pessoas, dez mil pessoas, também é um absurdo. Então, nós precisamos, né? Pensarmos nisso aí pra voltarmos a crescer. Cê pega lá o Mangueirão, cara, o time do Paissandu tá tendo uma arrecadação incrível porque o estádio oferece uma capacidade muito maior para os clássicos, né? Pra pras Copa Verde, daqui a pouco pra Copa, pra pro Campeonato Brasileiro da Série B e nós aqui, sem o Serra Dourada, ó, o público de dez mil, falei, 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 falei pra você, quando a gente fala dez mil pagantes, vamos apostar, dá até um negócio ruim no coração, porque. E faz, faz. Pra Goiás e Vila é muito, muito pouco. Um número tão fácil antigamente ser batido, né? Esses dez mil. Não, Goiás, é, já fui em jogos ali, Goiás e Rio Negro, com dez mil pessoas, quinze mil pessoas. Ó. Cê pega o Vila Nova na década de oitenta, não sei adorar, qualquer jogo lá do Vila, né? Já grandes públicos, eu tava lembrando hoje, eu fui num jogo, na década de noventa, vocês vão me ajudar aqui, Atlético União São João, eu atleta tava, precisava de ganhar pra ser, pra permanecer, se não me engano, na Série B, e ele perdeu o pro União São João e foi pra Série C ou era da Série C, foi pra Série D, o torcedor pode nos ajudar aqui, foi na década de noventa, foi eu, o Romeu, sabe por que que eu lembrei disso? Porque hoje eu recebi uma ligação do meu querido amigo Betos, né? Lá do Betos Bar, perguntando se iria transmitir o jogo do Vila Nova, porque tinha uma galera do Goiás querendo assistir o jogo lá no bar do Atlético, que é do Betos Bar. Grande Betão, um abraço, eu falei, Betos. Grande Betão. Ainda não sei, mas não vai, se não transmitir, né? Leva a galera e coloca todo mundo no Vila, na Rádio Bandeirantes. E aí eu lembrei desse jogo, eu estava lá, eu saio, trabalhava na 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 escola, né? Lá na na Nova Era e fui pro jogo, eu e meu amigo Romeu, o Romeu é é com o cunhado lá do 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 Betos, é parente lá do Betos, não sei se é cunhado, parente lá do Betos e nós fomos o Romeu atleticano, mas atleticano nato e nós torcemos demais pra esse Atlético. Perdeu o jogo, eu não sei se foi rebaixado da B pra C ou da C pra D, mas era na década de noventa. Eu já torci demais pra esse dragão, rapaz, tá por fora. Tem muita gente que não sabe desse jogo aí, torcedor do Atlético, fiquei no Twitter aí, ó, não sabe dessa história, rapaz, que nem lá tava, nem o pai foi. E eu tava lá, torcendo pro Atlético, cê sabia disso, Ju? Sim. União São João de Araras e Atlético. Cê falou de um time aí. Time do Roberto Carlos. Era forte no interior de São Paulo, em Araras, União São João. E era difícil. B1 hoje. B1 do Paulista, exatamente. A gente pegava esse time na série B do Brasileiro, era o ou era difícil jogar com União São João. Isso, União São João. Ah, outro time lá do interior também, esses dias eu não sei se eu perguntei, foi pro Robson, mas eu perguntei pra alguém aqui, o Mojimirim, lembra do Mojimirim? Mojimirim. Era pra você, nós estávamos conversando. Mojimirim, se eu não me engano, é A3, ou B1 também. Esse time. O São Caetano tá caindo pra quarta. Nossa. É, esses dias eu tava. E o tempo que era difícil jogar com São Caetano. Vendo os grandes times, assim, que já passou no nosso futebol, que já fez história, rapaz, é São Caetano mal, é Mojimirim, é União São João, Matonense. Matonense. Marília. Marília. Marília, aquele voo difícil. Você acabou, você acabou demais. Eu ia pra Londrina, pra fazer show aqui em Marília. Nossa, que loucura, viu? Nossa, que lembrança, a gente fez uma viagem no tempo aqui, numa quarta-feira especial. Você não tá falando que foi na série B, o Atlético caiu pra série C. Era na série B mesmo. O Walter Pereira tá falando aqui, ó. É, era até série C mesmo. Acho que era série B, o Atlético era série B mesmo, caiu pra série C. pra série C. Isso aí mesmo. E depois que o Atlético ia pra série C, aí acabou, aí foi e começou a. É, a decadência. Assim, a decadência terrível do Atlético, aquela questão do do Antônio Cioli, eles queriam acabar com o Antônio, queriam vender o estádio, cê sabia disso? Cê tá ligado? Sim. Eles queriam vender o Antônio Cioli. Eu cobri essa parte. Eles destruíram tudo pra falar, isso aqui não vai nada, nós não temos condições mais de de melhorar isso aqui, vamos vender, fazer lojas, ah tá, ainda bem que apareceu esse Jova, esse Jova Irnão. O Valdivino. O Valdivino, José de Oliveira, né? Com com Adson Batista pra retomada do Atlético. O Wilson Carlos. O torcedor tá falando aqui, ó, o Elvis Schneider. Jova Irnão. Ó, tem o time de São João de Araras, tinham atacantes como Sandoval e João Paulo, rapaz, pra jogar contra o João Paulo. João Paulo era aquele do Santos, né? É um canhoto. Canhoto. Jogou no Santos. Vai do céu. Foi vice-campeão brasileiro, perdeu pro Flamengo, João Paulo. Era duro, nós pegamos mesmo na série B, né? Sabe por que que eu lembro de João Paulo? Se eu não me engano, nesse jogo da da final contra o Flamengo, ele joga com a camisa toda ensanguentada. Ele leva uma octuvelada e joga com a camisa toda. E antigamente tem esse negócio pra ele ficar. Ah, tem um negocinho aqui pra trocar a camisa. Não, jogou com a camisa branca do peixe, toda ensanguentada e rapaz, o Santos jogava demais, mas o Flamengo, década de oitenta. É. Não tinha como não, né? Não tinha como não. Meio dia. Era aqueles growth lotters. A gente jogar bolas dava um espetáculo. Que loucura. Meio dia, mais trinta minutos. No esporte em debate que não para. Independente do clima, um chope sempre cai bem, principalmente quando ele é eleito como um dos melhores da cidade. Na cervejaria Dias, seus momentos se tornam ainda mais especiais, com um cardápio incrível e uma super brinquedoteca. Todos os dias merecem ser brindados. Cervejaria Dias, diretor a fonte, cervejaria Dias, o melhor chope, diretor a fonte, meio dia e trinta e um agora. Sexta-feira nós estaremos lá, viu? Ah, nós estaremos transmitindo o esporte em debate da cervejaria Dias, na próxima sexta-feira, então quem quiser aí conhecer o Robson, esse rostinho lindo, essa pessoa agradável, né? Só ir lá, né? Nosso cameraman, ao motorzinho que tá vivendo um amor intenso, a você, Juliano, ao nosso Macedo vai ficar aqui, né? Macedão fica aqui, né? Macedo e o Lúcio. Eu vou chegar aos quarenta e cinco, né, João? Porque não pode falar com quem, mas sexta aquele negócio deu certo, viu? Qual negócio? Aquela entrevista da Bandeirantes. Ah, não, sim. Não, e de repente nós estaremos um grande convidado também. Eu ia chamar outro, mas assim, eu vou esperar, esperá-lo até os quarenta e cinco do segundo tempo, porque assim, os quarenta e oito, João. É, o torcedor vai gostar muito caso ele vai, assim, e se ele for, será uma entrevista muito esclarecedora aí, para o lado verde de Goiânia. Ó, João Batista, eu já posso imaginar quem possa estar no esporte em debate da Bandeirantes Goiânia. Meio dia e trinta e dois, ei, tá precisando de vigor? Vila e Goiás nessa quarta-feira. O jogo é no Anésio Brasileiro Alvarenga. Você que está percebendo que a relação esfriou, o sexo já não é mais a mesma coisa, sente dificuldade na hora de namorar, fica até constrangido por não conseguir manter uma ereção de qualidade? Então você precisa conhecer o Forte Memax, que tá na tela pra você do YouTube, olha o telefone aí, ó, pausadamente, zero oitocentos, cinco nove um meia cinco três sete, é pra ligar agora, a gente tá no meio de semana, tem clássico Vila Nova e Goiás pela Copa Verde e o Gomes traz o recado do Forte Memax no esporte em debate. Oi Gomes, ótima quarta-feira pra você, seja bem-vindo no esporte em debate. Boa tarde, muito obrigado meu amigo Juliano Moreira e cê sabe Juliano, Vila e Goiás, você como ninguém, o negócio vai pegar fogo aí, né? As duas maiores torcidas do centro-oeste brasileiro e o Forte Memax vem da força, vem da ânimo, vem da disposição pra você que tá ouvindo a bandeirante nesse momento, né? E aí eu coloco um pensamento pra você, você torce pelo seu time, você faz de tudo pelo seu time, você acorda com um sorrisão aí, né? Depois do clássico no outro dia, o do Goiás vai ficar feliz se o Goiás ganhar, o do Vila feliz se o Vila ganhar, o sorrisão, mas quem tem que ganhar também é você, você tem que ter vigor físico, vigor sexual, tem que ter ânimo, disposição, você tem que fazer o seu casamento voltar a ficar quente novamente, não deixe esfriar, porque quando fica frio, a tendência é piorar lá na frente, o Forte Memax vai te dar potência pra que você volte a ter uma vida sexual ativa, você vai ficar craque que nem os jogadores aí do Vila, do Goiás, do Atlético, do Goiânia, é um produto que tem revolucionado a vida do homem, né? Você que tá percebendo aí que tá sem vigor, sem ânimo, sem disposição, o Forte Memax vai tratar você e fazer com que você volte a bater um bolão, inclusive em uma, um dos seus nutrientes que tem lá no Forte Memax é o licopeno, é a substância vermelha tirada lá do tomate, que vai te proteger, inclusive contra as doenças da próstata, zero oitocentos cinco nove um meia cinco trinta e sete, pode ligar neste momento, não fique acanhado, não fique com vergonha, as meninas vão te atender, tirar todas as dúvidas e mandar um tratamento específico pra aquilo que você tem, porque o Forte Memax ainda trata a ejaculação precoce, já imaginou, começa aí Vila e Goiás, cinco minutinhos, acaba o jogo, nenhum dos dois vai ficar satisfeito, a mesma coisa é lá na cama, o Forte Memax vai fazer com que você possa jogar o primeiro tempo, o segundo tempo e até a prorrogação, ligue no zero oitocentos cinco nove um meia cinco trinta e sete, você vai bater um bolão com o Forte Memax, meu amigo Juliano Moreira. Muito bem, Gomes, ainda com você, porque o Forte Memax aparece na tela, zero oitocentos cinco nove um meia cinco três sete, o Forte Memax, que é um poderoso estimulante energético e afrodisíaco natural. Gomes, e a promoção pra essa quarta-feira pra gente, conta que tem muita gente conectado na Bandeirantes nesse momento, vai. Muita gente mesmo, e quando a gente fala com você, Juliano, as meninas não param, é ligação a todo momento, para os cento e cinquenta primeiros, nós vamos dar setenta por cento de desconto, você não paga o frete, não paga o SEDEX, pode escolher, eu já vou no mão, que é o maior sucesso, o Smartwatch, que é outro grande sucesso, ou você pode pedir o presente, o brinde para a sua companheira, mas é somente para os cento e cinquenta primeiros que ligarem no zero oitocentos cinco nove um meia cinco trinta e sete, meu amigo Juliano Moreira. Grande Gomes e o recado do Forte Memax pra você que vai ligar agora, zero oitocentos cinco nove um meia cinco três sete, vai, liga agora, Forte Memax na tela pra você, zero oitocentos cinco nove um meia cinco três sete e o recado do Gomes pra você aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes Goiânia. Ei, aproveita pra deixar o teu like, te inscreva no canal, Rádio Bandeirantes Goiás, todo mundo que tá conectado agora, nos assistindo aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes Goiânia. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, o Vila tem mudanças, o Vila tem mudanças e o Goiás vai ter Paulo Baia, o Vila não vai ter o Naninho, né? Vem cá, quem tá melhor escalado pra essa partida? Vai Robston, vai João. Nós tem a escalação do Goiás? Eu tenho aqui a escalação do Goiás, provável Goiás. Vamos lá. Vamos lá então, ó, os dois times, pode ser? Primeiro o Goiás, no Esporte em Debate Futebol Bandeirantes oferecimento, pôquer, transformando vidas com esporte, siga nas redes sociais, arroba, luvas, pôquer e arroba, pôquer esportes, hortifrutis, hipermoreira e moreira da gente, mais qualidade e variedade e saúde pra sua família, acesse nisa ponto com ponto BR e confira as melhores ofertas pra você sair de Hyundai Zero, macro service e materiais elétricos de confiança, meia dois, três, dois, dezesseis, quarenta, oitenta, eurodiesel, tecnologia, seu serviço, três, cinco, sete, meia, três, meia, quatro, meia, meio-dia e trinta e sete, o mando é do Vila Nova, o jogo era o Anécio Brasileiro Varenga, provável Goiás que o Guga trouxe mais cedo dentro da nossa área, tá deu no gol, Dieguinho na lateral direita e Ansoldo e Edu e Sander, tá fechado a defesa, o Wellington, Juninho, Ivan Torres, paraguaio, Paulo Baia, Angelo Rodrigues e Alano e a gente vai conhecer também como joga o Vila Nova para a partida de daqui a pouco, oito horas da noite pela Copa Verde, cortes de frango, linguiças recheadas, empanados, produzidos sem óleo e muito mais, todos seus produtos preferidos de uma única marca, super frango, orgulho de todos nós goianos, a marca de carne de frango mais lembrada pelos goianos, meio-dia e trinta e oito agora, no esporte em debate pela Bandeirantes Goiânia, na estreia de Márcio Fernandes, um Vila modificado com três mudanças e o esquema tático com três zagueiros no Oba, Denis Júnior, Quinteiro, Conceição e Juan Santos, a linha de três zagueiros, pivô pela ala direita, Ralf, João Vitor e Roberto pela esquerda e a frente, Alisson, Igor Bolt e Fernandão, quem tá melhor escalado para o clássico de oito da noite pela Copa Verde, o Vila ou o Goiás? Eurodísel, especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpillar, dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidade, injetores novos e remanufaturados à pronta entrega, Eurodísel, tecnologia a seu serviço, três cinco sete meia, três meia, quatro meia. Tudo igual. E eu não gosto dessa questão do Vila mudar pra três zagueiros, não. Por quê, João? Você não tem dois bons alas, você vai esperar que o pivô se torne ala, porque ele vai ter liberdade? Essa é a leitura. Essa, cara, porque assim. Essa é a leitura. Eu, quando você tem bons eh, lalas, bons extremos, tudo bem, você pode ser um pouco mais precavido ali no no seu sistema, mas eu eu entendo, assim, eu não concordo, porém, tento entender a cabeça do treinador, porque ontem nós estávamos fazendo também aqui uma espécie de matemática pra saber qual seria o escolhido no lugar do Naninho. Vai com três volantes, ele ao invés de ir com três volantes, ele prefere ir com três zagueiros. Né? Então, assim, é uma alternativa, ao invés de colocar o Estevam, ele vai com três zagueiros. Então, é uma alternativa diante do desfoque do Naninho. Mas eu não entraria, eu não, eu colocaria, por quê? Os times hoje jogam mais ou menos todos iguais, no eh no quatro, três, três, né? Os extremos, três no meio e quatro zagueiros, faz aquelas duas linhas de quatro ali, no dois ou no quatro, cinco, um, aquela variação tática ali, ao longo dos noventa minutos. Três zagueiros, quando você tem dois bons alas, não é um sistema defensivo. Muitos pensam que é, porém, não é. É um um sistema de jogo extremamente ofensivo, quando você tem dois bons alas e principalmente dois extremos. Por quê? Porque você tem mais facilidade pra fazer aquela jogada de ultrapassagem, né? E de de ser mais agudo ali pelos lados do campo. Isso é muito bom, mas pra que isso aconteça, você tem que ter os os volantes ou alguém que pensa no meu campo. Quem vai pensar no meu campo do Vila? O João, o Ralf, são dois jogadores de caça, dois jogadores que caçam ali, o João até um pouco mais qualidade, na bola parada, né? É o João que vai ser escolhido, né? O Matias João, né? Então, assim, um pouco mais de de eh tem um pouco mais de qualidade, mas é de caça. Aí cê olha, vamos olhar pelos laterais, o Roberto tem qualidade? Tem. Roberto é um jogador, até tô gostando mais daquele Eric, cara. Tá entrando bem, cara. Tô gostando desse Eric. Se o Roberto não abrir os olhos, daqui a pouco vai pro banco. Agora o pivô pro lado direito não tem qualidade, então cê cê vai enfiar a bola no pivô ali o tempo todo, tempo, a maioria da pelo menos foi assim, na maioria das vezes ele vem errando, então não vejo muito sentido nos três zagueiros, né? Despovoando o meu campo. Eu entraria com os três, preferiria, não é o ideal entrar com os três volantes, com o Matias, com o João e com o Ralf, porque você teria um povoamento maior no meu campo, né? Mesmo porque entendo que os dois alas, principalmente o da direita, ele ataca muito pouco e quando ataca com pouquíssima qualidade. Meio de quarenta e um dois, pintando as cores da vida. Meio dia e quarenta e dois. Wesley. A ideia do Márcio, é, eu, eu, eu vejo que, que ao contrário do João, eu já gosto, né? A gente entende a maneira de fortalecer o meio. O que quer o Márcio com essa proposta? Porque cê vai ter um jogador que pesa a sua linha de defesa do lado do Goiás, que é o Ângelo. Esse Ângelo aí, ele tromba, ele incomoda zagueiro e aí você tem, né? O, o Paulo Baia de um lado e cê tem o Alano do outro. Tira aquela bola longa do Goiás, que seria aquele terceiro zagueiro, você tira a bola longa, então o Goiás não vai ter aquela, aquela transição rápida de ligação direta. E aí você ganha mais um cara na bola parada. Você tem mais um zagueiro pra também brigar com esse jogador que tem um porte físico muito grande, né? E deixa um meio campo que eu vejo ali que dá pra sustentar, cê pega o Ralf, cê pega o João Vitor, não é isso? Aí você vem com o Juninho e o Eliton, aí vai flutuar ali o Ivan Torres. Nessa onda de flutuar, um dos laterais tem que fechar por dentro. Porque se não fechar como um volante, o Vila vai perder o meio quase o tempo inteiro. Então a ideia do Márcio é essa, tirar a bola longa, tirar a sobra, né? Aquela bola longa você vai ser, vai ter sempre cobertura. E quando tiver sem a posse da bola o Vila Nova, atenta o Pivô e o Roberto. Tem que fechar como volante, porque senão vai ser três do Goiás contra dois do Vila. E isso no meio campo é um perigo. O festival Hyundai voltou na Nisa. Creta Limited, só cento e vinte e nove mil novecentos e noventa. Motor turbo e central multimídia ou versões com juros zero noventa e nove. HB vinte a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa. HB vinte cedã a partir de oitenta e oito mil novecentos e noventa. Acesse nisa ponto com ponto BR e garanta a sua oferta. Meio de quarenta e quatro. Eu já ouvi o João Batista a respeito das escalações e já ouvi o Wesley Souza a respeito dos dois times. Agora é a vez do Robston Júnior no esporte em debate futebol bandeirantes oferecimento. Unitintas desde mil novecentos e setenta e seis pintando as cores da vida. Leão Máquinas concessionário oficial da Iama em Goiás. Leão Máquinas quem tá na Leão é fera. Crona, confiança, qualidade e segurança. A Crona Show, Guga Pet Atacarejo. Siga arroba Guga Pet Atacarejo, conheça o melhor lugar pra cuidar do seu pet. E CETEG, a maior e melhor escola de formação de corretores de imóveis de Goiás. Trinta e noventa e cinco, vinte e nove e cinco. Robston Júnior. Do lado do Goiás me surpreende, cara. O Goiás não teve, não teve sucesso no Campeonato Goiânia, a escalação é mantida, não tem uma mudança, aí vem mais uma coisa, cadê o Edson? Cadê o zagueiro lá, o Martin Rea? Esses caras não jogam por quê? Alguma coisa tá acontecendo, ele vai manter a mesma equipe que foi praticamente eliminada pelo Goiânia e não fez um grande jogo não, não vem, ah, foi nos pênaltis, não fez um grande jogo. Então assim, mais uma vez, aí eu penso lá, eu fico imaginando o Diego Clayton, Clayton, né? Não, o lateral direito é Clayton. É, eu fico imaginando o que passa na cabeça desse menino. Inclusive foi renovado. Sim, o contrato dele foi renovado, esse ele tem um ébito que não jogou nada na competição e agora o Dieguinho é improvisado e não coloca o menino pra jogar, renova o contrato do menino e o menino não tem oportunidade. Eu falo a verdade, esse Dieguinho ele vai se firmar ali, ó. Pois é, mas vai se firmar como lateral. Você tem um cara da posição e não dá oportunidade pro menino, né? Então assim, é esperar o que que vai vir de diferente do lado do Goiás, porque as peças são as mesmas, mais vontade, mais criatividade, eu não acredito em mais criatividade. Nem mudando a postura com essa pressão? A postura que pode querer correr mais, mas a qualidade a gente já conhece desses jogadores. Sim, sim. Quem pode desequilibrar lá no ataque? É o Paulo Baia e vamos ver como é que tá a condição do do tanque, né? O o Dieguinho. Ah, é um clássico, pode se transformar, mas não espera muita coisa. O Juninho tem que voltar a jogar bola. O Hélito é o cão de guarda. Ivan Torres, será que ele vai estrear hoje? No Goiás? Precisa estrear, porque o torcedor espera muito dele. Aí cê tem um Sander que a gente já conhece, esse pode dar alguma coisa, tanto na marcação, como atacando. O Dieguinho, se ele começar a jogar, igual ele jogou na passagem dele de dois mil e vinte e dois, aí a gente pode começar a acreditar alguma coisa, mas tem uma coisa que eu começo a concordar com o Cacau, o Dieguinho tem que descobrir de que é que ele joga. Se é primeiro, se é volante, se é meia, se é lateral, se é extrema, porque daqui a pouco, irmão, vai ficar difícil de de ver ele. E a dupla de zaga? É uma zaga que uma zaga que quando foi exigida deixou a desejar. Ah, ficou quanto tempo sem tomar gol? É a zaga menos vazada, mas quando realmente foi exigida, deixou a desejar. Do lado do Vila, o que mais preocupa o Vila, quem vai armar esse time? Pivô, Roberto, João Vito? Porque quem tem que armar o time é esses três. Os três zagueiros não vai armar, o Ralf não vai armar. E os três lá da frente vai ser mantido, né? Sai o Henrique ao meio dentro e o Fernandão, seis por meia dúzia nesse momento. O Alisson, será que vai voltar a jogar bola quando seu ex-clube? O Bolt, será que vai ser o Bolt que a gente viu em outras partidas? Porque assim, o que eu posso entender nesse jogo, Juliano, vai ser um jogo assim de muita estratégia, de muita disposição. Transpiração. Vai ser mais disposição do que a qualidade. A verdade é essa. E o Márcio, ele gosta muito desse sistema de três zagueiros. Mas quando ele teve aqui com a gente, ele tinha dois alas, que era o Marcelo e o Marinho Donizete, que fazia muito bem tudo isso que o Wesley falou, vem por dentro, vai na frente. Tinha dois volantes que saía muito, que era eu e o Ramires. Aí você conseguia armar o time. E hoje, quem vai, quem tem que armar o time hoje? É o glorioso pivô. O Roberto tem essa qualidade, mas tá sem confiança. E o João Vitor da mesma forma. Começou bem, tanto é que cê me perguntava, é João Vitor e quem? João Vitor mais dez. Mas como caiu de produção? Como caiu de produção? Os passes que era o forte dele, não conseguia acertar. A bola parada tava indo lá nos nos refletores do OBA. Enfim, é esperar, Juliano, o jogo mesmo, pra nos dizer o que que essas duas equipes vão oferecer pro torcedor e pra partida. Crona tem uma linha completa para água fria, água quente, esgoto elétrica e acessórios com confiança, qualidade e segurança, inovação, tecnologia em cadretário. Para construir ou reformar a Crona é show demais. Você ouviu agora o Robston Júnior há pouco, Wesley Souza e o João Batista. Agora eu tenho um recado pros nossos ouvintes e internautas da loteria gringa que traz pra você uma ótima oportunidade. Olha só, já imaginou se tornar um bilionário? Isso por algum momento já passou pela sua cabeça? Pois é, isso pode começar a passar a partir de agora com esse recado que a gente tem aqui com o nosso querido Donato Medeiros. Tudo bem, Donato? Tudo ótimo, Léo, vai ficar melhor ainda se um brasileiro se tornar o próximo bilionário do mundo. Atenção pra essas informações, você meu amigo, minha amiga ouvinte, se você gosta de fazer uma fezinha, fazer a sua aposta na loteria, na mega, no palitinho, você tem que conhecer o site loteria gringa ponto com ponto BR. Por que que você tem que conhecer esse site? Ele é um site que oferece a oportunidade pros brasileiros jogarem na loteria dos Estados Unidos. Qual que é a diferença de jogar na loteria dos Estados Unidos? Primeiro lugar, os prêmios são sempre bilionários, são três sorteios por semana e quando o preço o dobro do que foi a mega da virada aqui no Brasil. Agora, já começa com esse prêmio aí de um bilhão de reais em torno disso e acumula bastante. Pra saber se tá acumulado agora ou não, Donato, como é que faz? É só acessar o site loteria gringa ponto com ponto BR. Atenção, meu amigo, minha amiga ouvinte, você vai acessar o site loteria gringa ponto com ponto BR, você já vai saber na hora qual o valor do prêmio que tá acumulado nesse exato momento e você vai fazer o seu cadastro gratuito, comprando um bilhete, você ganha o outro. Você pode jogar na loteria Powerball dos Estados Unidos sem saber falar inglês, sem ter dólar na sua conta. Basta acessar o site do seu computador ou do seu celular, loteria gringa ponto com ponto BR. Você compra o seu jogo em reais, dá pra pagar com pix e compra um, ganha outro. O importante, acessar agora loteria gringa ponto com ponto BR pra você fazer a sua fezinha. Eu tô torcendo muito pra um brasileiro ser o próximo bilionário do mundo e a melhor chance disso é jogando no loteria gringa ponto com ponto BR. Já teve brasileiro que ganhou, né? Não foi o prêmio principal, mas já ganhou alguma coisa, né Donato? Sim, no mês de setembro do ano passado, teve um brasileiro que levou dezesseis milhões e meio de reais acertando um prêmio secundário. Por isso que é importante a gente jogar loteria gringa ponto com ponto BR. Acesse agora loteria gringa ponto com ponto BR e duplique suas chances de ganhar loteria gringa ponto com ponto BR. E boa sorte Brasil! Jogue com responsabilidade, proibido para menores de dezoito anos. Boa sorte Brasil! Loteria gringa ponto com ponto BR, o site tá todo em português, entra lá, faça sua fezinha, é a Loteria Gringa conosco no esporte em debate pela Bandeirantes Goiânia. Centro automotivo, bateria oitenta e cinco, troca de óleo, baterias, embreagem, freio, suspensão, regulagem eletrônica e tem mais, elétrica, arrefecimento, limpeza de bicos, escapamento, ar condicionado e mecânica em geral. Faça seu orçamento trinta noventa e três, meia zero quarenta e sete, trinta noventa e três meia zero quarenta e sete, eu acesse baterias oitenta e cinco ponto com ponto BR. Cê quer falar da escalação do Goiás aí, João? Eu fico pensando o seguinte, por que que cabeleira não nasceu, é, deixa eu ver aqui, trinta anos à frente, né? Hum. O cara, a entrar em campo, cê vê o o o Edu e o Ian solto. Ah, seria lindo. Ah, eu ia entrar, aqueles meninos ali. Sim. É. Fazer igual o Valtinho. É. Vou deitar e rolar. E aí o treinador, esse Martim Ré, deve ser ruim demais, né, Juliano? Muito. Deve ser uma íngua de ruim, né? Porque o cara me elogiou ele, João. Pô, mas pera aí. Não, sim, eu tô falando que cê. Sim. Tô ruim, eu tô é, né? Deve ser ruim demais, capitão, porque se não, mas o joguinho foi um joguinho contra a Copa Verde também, né, capitão? Não, mas isso foi o eu elogiei ele, capitão, na verdade, foi porque ele deu uma chegada assim. Pô, rapaz, esse zagueiro. Mas hoje é jogo pra isso. Esse zagueiro uruguaio aí, ele me ele me convenceu, ele já chegou estalando. Hoje é jogo pra isso, cê vai ver o quinteiro lá do outro lado. Aí, aí de repente o cara não joga, bicho. Cê pega esse. E o Edson. Não joga, tô pescando, tá, não joga. Cê pega esse de mar, não joga. Pô, e aí o time foi desclassificado pelo Goiânia, o que que o treinador faz depois de dez isso? Juju. Repete o mesmo. Repete o mesmo. Mas não era um time bom. Ah, é uma beleza. Eu não tava tirando. E assim, e vou falar um negócio pra você aqui. Aí depois os caras falam, pô, esse gordo é enjoado. Mas eu sou enjoado mesmo. Só que eu falo com muita antecedência. Eu falo assim, ó, torcedor tá me xingando, tem problema, pode continuar xingando, mas me dê audiência. É, mas essa zaga do Goiás, ela é ruim. Aí os caras falavam, mas como que é ruim, sendo que é a menos vazada do campeonato? Como que cê vai tirar os caras? Vou te contar. Sente aqui neste banco, pertinho, é simples, amigo. É ou os caras que foram contratados são ruins, porque os dois que jogam não são bons. É o mesmo lá no Vila Nova, esse menino tá entrando aí pra correr pros dois zagueiros do Vila que não tem um mínimo de recuperação. É verdade. O mínimo de recuperação. O Juan, né? É. O mínimo. E aí, talvez o treinador não tenha feito, ô Quinteiro senta, ô Conceição senta, porque esse menino, nós falamos no jogo, no jogo, eu e o Robson, falei assim, ó, ô Igor, se você continuar, o filho lá do do Assis, não lembrei o nome dele, não lembrei o nome do pai, precisa ser titular, vi jogando uma vez, mas ele tem o que os dois zagueiros não tem, recuperação, velocidade, né? E dois zagueiros lentos, eles não se jogam, não jogam juntos. Dá conta. Não jogam juntos. Um tem que ter velocidade, senão não dá. De preferência os dois, mas como você não tem, faz pelo menos um. Então, agora, cê vai lá de um lado, cê vai olhar o Ian, tem o Fernandão pra marcar gol, não marca gol e ninguém. Cê não olha do outro lado, quem que é o centroavante do Goiás? Sim, Antônio Getúlio. Isso eu não vou falar porque eu não conheço, mas pelo menos na primeira partida contra o Goiânia não pegou na bola, mas vamos ver, quem sabe o zero a zero, porque as duas zagueiros são ruins, se você tem Fernandão de um lado, jogando hoje, e Túlio, na época do Vila Nova, que jogou no Vila, vamos lembrar que tu teve outro centroavante, Bé, Bé, se tem Bé e Fernandão, com certeza eles iriam chacoalhar hoje, o Ronaire teria que arrumar a garganta, porque eles iriam chacoalhar com vontade. Mais do que a moeda de um real do bolso. Meio dia cinquenta e cinco, há mais de dez anos, a escola CETEG referência na formação de corretores de imóveis do estado e apresenta uma oportunidade pra você concluir seu ensino fundamental e médio, a distância e menos de um ano. Ligue telefone WhatsApp trinta noventa e cinco, vinte e nove e cinco, CETEG, início imediato. Meio dia cinquenta e cinco, eh, João, o jogo é Atlético Zero, União São João, também zero, pela série B de mil novecentos e noventa e oito. O dragão precisava vencer pra se classificar no grupo em que estava, empate e derrota, rebaixava o dragão, o goleiro Márcio defende, ele havia voltado ao Atlético e fez o último jogo dele pelo clube, o Atlético foi rebaixado na oportunidade. Estava lá nesse jogo lá, torcendo pro Atlético, né? Aliás, vários, muitos torcedores foram lá pra, o estado tava bem cheio lá no Serra Dourada e o Atlético eu lembro que foi desclassificado, já não me perguntam quando ficou, quem eram os jogadores assim, e eu fui com o Romeu e nós torcemos demais pro Atlético lá nessa ocasião e ele começou a derrocada do Atlético depois. É isso aí, deixa eu desejar um boa tarde ao Tiago Alves aqui no chat, Sebastião Arruda, vamos pedir para o artilheiro do Goiânia dar algumas aulas ao Fernandão, Salatiel França, Felipão no São Paulo, Célio Natal, bom dia, Lesiane Alves também tá por aqui, obrigado, Rôner Soares, valeu demais, Leandro Martins, Dureis também tá por aqui, Morgan e Zé que tá falando que o orçamento do Goiás aumentou aqui, José Cláudio Melo, obrigado, valeu Leandro Martins, valeu Beneval Beneval, Kleber Rocha, Luana Soares, muito obrigado pelo carinho, valeu demais, Rogério Miranda também tá por aqui, obrigado Pedro Luiz, Cauã Andrade, esse jogo terá transmissão da Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Goiânia pelo YouTube, Bandeirantes Goiânia pelo rádio, obrigado, Pedro Luiz, valeu demais, Paulo Vitor Santana, Abner Costa também tá por aqui, José Cláudio Melo, valeu Tiago Alves, Claudião Cândido, Antônio José, Luana, valeu José Cláudio Mero, não haverá transmissão, Leandro Cardoso, Morgan e Zé que vai sim, da Bandeirantes. Cinco horas, 98, sete. Juliano pede o Robson pra fazer um quem é quem entre Atlético e Vila, Marcos Leandro, nossa, Resende, Luiz Dias, Cauã Andrade, Leandro Cardoso, Maikaz, Elton Jones, Sebastião, Sebastião, José Cláudio Melo, Tiago Alves, Leandro, valeu Cauã, Luiz Dias, Elver Schneider, público total, oito mil trezentos e setenta e oito, tá dizendo. De hoje? Aí cê vai pagar meu. Aí o Elves é parceiro meu. Aí cê vai pagar o açaí. Esse é o motorzinho que os caras mandarem, os amigos dele aqui, ó, do grupo, daquele grupo, daquele grupo, né? Daquele grupo, aquele comando lá, né? Aquele grupo. Eu não comando nada não, gente, agora tem grupo. Esse cara que pediu pra mim fazer o quem é quem do do Atlético e Vila, se os dois chegarem na final, a gente faz, sem problema nenhum, mas hoje é Goiás e Vila, e Vila, como é que a gente vai fazer o quem é quem do Atlético? Dá pra fazer o que? Atletico, Goiás e Vila, hoje. Como? Hoje, Goiás e Vila. Não, não tem como, o Atlético tá descansando, o jogo hoje é. Não, vamos fazer Goiás e Vila. Hoje é Goiás e Vila, agora Atlético e Vila não tem como, porque o vinte nosso aí deve ser atleticando, ele pediu pra fazer o quê? Que é indo Vila e Atlético. Se chegarem dois na final, Juliano, no Soli, cê tá. Exatamente. Danilo também tá por aqui, Divina Alexandre, obrigado. Kleber também tá por aqui, valeu Danilo, já tá aí também, tem Mega Estádio, Carlos Eduardo Teixeira, Moraes Alves também tá por aqui, Iranildo Tavares, Ricardo Silva, valeu Walter Soares, Walter Souza, né? Melhor dizendo, Leandro Gonçalves, vem comigo Tigrão, tá dizendo aqui, Onof Gomes também tá por aqui, Valterson Pereira, Paulo Gomes, tá todo mundo ligado na audiência da Bandeirantes Goiânia. Não perca a hora certa em Goiânia, meio-dia cinquenta e oito, a gente volta já. Esporte em debate na Bandeirantes Rádio Bandeirantes FM noventa e oito ponto sete Se o problema é injeção, Eurodiesel não te deixa na mão Reparos, ajustes, calibragens, em sistemas de motor a diesel, maquinas, motores, geradores Eurodiesel, há mais de vinte anos atendendo no campo e na cidade em todo o Brasil Se o problema é injeção, Eurodiesel não te deixa na mão Na minha obra quero o melhor Crona é a minha escolha Prefiro crona, não escondo não Conquistou meu coração Linha, água fria ou quente Crona é só emoção CPBC, ultraterme, crona traz satisfação Crona, todo mundo sabe É o melhor pra mim Prefiro crona, não escondo não Há muito tempo conquistou meu coração Confiança, qualidade e segurança A sua vida pode ser muito mais fácil com os produtos da Mundial Borracha Mangueiras para Jardim Automotiva Nacional importada Lonas, correias, automotiva industrial Abraçadeiras, fios para cadeiras e rodízios Pra que dificultar? Se você pode ir a Mundial Borrachas Avenida Nero Macedo quinhentos e setenta e um Cidade Jardim Fones três dois nove cinco quinze vinte e sete E três dois sete um treze cinco sete Baterias Crau é a bateria nota dez do seu veículo Crau Prime tem garantia de vinte e quatro meses Mais potência e muito mais qualidade É fabricada com aditivos que garantem a maior durabilidade de produto E tem alta tecnologia Crau Prime, mais potência e qualidade para o seu veículo Crau, a bateria nota dez Nas melhores revendas da sua cidade A Comac é a melhor e mais completa loja de ferramentas de Goiânia Com duas unidades no setor sudoeste e Pedro Ludovico Conta com marcas como a Triton, a queridinha dos mecânicos que é cem por cento nacional para troca de óleo de câmbio automático E a Rádio Brás de aditivos para motores e radiadores Contamos também com uma linha completa de ferramentas para sua oficina Comac, tudo para sua oficina Nove, oito, um, meia, um, nove, dois, vinte e três Participe pelo WhatsApp da Bandeirantes Meia, dois, nove, nove, oito, quatro, sete, meia, um, um, zero O festival Niza Hyundai voltou na Niza Mas corra, porque dura pouco Creta Limited, só cento e vinte e nove mil novecentos e noventa Motor turbo, central multimídia, assistente de frenagem e permanência em faixa Ou versões com juros zero noventa e nove HB vinte a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa HB vinte sedã a partir de oitenta e oito mil novecentos e noventa Acesse Niza ponto com ponto BR e garanta a sua oferta Os melhores carros na melhor concessionária No trânsito escolha a vida Pensou em sementes defensivos e fertilizantes? A AFB Agrícola tem a solução ideal Oferecemos uma gama de produtos e serviços com qualidade e confiança Que impulsionam o crescimento do produtor rural do plantio a colheita Fale com o especialista da AFB Agrícola pelo telefone Meia dois nove 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 quatro cinco cinco meia quatro trinta e três A AFB Agrícola servindo o produtor do plantio a colheita Você está na Bandeirantes na hora do Esporte em Debate Muito bem no Esporte em Debate pela Bandeirantes Goiânia no FM noventa e oito ponto sete Muito obrigado aqui a todo mundo participando no chat no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás Luana está aqui ó Cantem parabéns Para o Apodi Robson ele é seu fã PC de Apodi Está dizendo aqui ó Marco Aurélio João O Patrick do Galo vai vir para o Goiás? Não Patrick bebezão? Não vem Não vem Não vem Não vem Bom a informação é que O Goiás aliás o Goiás é o time Ele procura Ele sonda todo mundo Não é? Não contrata ninguém Sonda esse Patrick Está sondando aquele Benítez Sondou quem? A parrada de jogadores aí Mas não chega ninguém Cabeleira Seria titular em qualquer um dos ataques Está dizendo aqui Está de brincadeira É Até uma ofensa A história de Cabeleira Gente hoje tem clássico Vila Nova e Goiás Mundial Borracha De tudo em Mangueiras A linha automotiva nacional importado Kit extensor e correia dentada Vem revisar seu carro Gastando pouco E com qualidade Lugar certo É na Mundial Borracha Avenida Nero Macedo Número 571 Cidade de Jardim Os telefones 3295 1527 Ou 3271 1357 Uma da tarde Quatro minutos Eu preparei aqui Um quem é quem Do clássico Vila Nova e Goiás Segundo o periquito brisado O Patrick está encaminhado É Ele é bem informado Ele é bem informado Ele está sem jogar faz tempo Aí vocês estão lascados Ô fio Nem Eu não sou obrigado A ficar vendo Suas publicações Toda hora não Vem cá Fala pra gente Liga pra nós Liga pra nós O bebezão está chegando Passa o WhatsApp O Patrick está chegando É tal pai Tal filho Qualquer coisinha Fica magoadinho Espetlinho Milindroso Ah ele milindroso Tá aqui Tomara que o Patrick Vem que eu vou se pregar Na cara de vocês Calma Joãozinho Calma Virou popstar O periquito brisado Tomara que venha Então ele não tem certeza Também Eu não vi Tá passando aqui as mensagens Eu não li todas não Eu fiz uma live com ele Só que ele fez de boné Ele é carequinha Igual Sim Uma barbinha E tal E aí ele falou assim Você podia trabalhar no rádio Mas trabalha sábio Trabalha domingo Eu gosto disso aí Cozido Diferente do pai Nesse ponto ele não parece pai não Grande periquito brisado Um abraço pra você Para de ser milindro Popstar tem que ser informação Não você Uma e cinco No esporte em debate Que não para A Comac Tudo para a sua oficina Está com promoção imperdível Em toda a linha de carrinhos Elevadores Automotivos A Comac Tudo para a sua oficina Está com promoção imperdível Em toda a sua linha de carrinhos Elevadores Automotivos Visite nossas lojas No setor sudoeste E setor Pedro Lovico E siga Arroba Comac Distribuidor Ao Ligue Nove Oito um meia um Nove dois Vinte e três Agora eu não contrataria Especial De forma alguma O Patricão Seria reforço Para a série B De campeonato brasileiro Pode ser para outro time Pelo histórico Que ele deixou aqui Em Goiânia Aqui A sacaruga Que o digam No esporte em debate Da Bandeirantes Goiânia Esporte em debate Futebol Bandeirantes Oferecimento Casa do Pica-Pau Do agro ao negócio Casa com você Mundial Borracha Mangueiras da linha Automotiva Nacional Importado Três dois nove cinco Quinze vinte e sete Kral Prime Mais potência e qualidade Para o seu veículo Kral A bateria nota dez Nas melhores revendas Da sua cidade Instituto Panamericano Da visão Seu olhar Nosso cuidado Patrick Reforço para o Goiás Para a série B Olha Dentro de campo É um baita reforço Duro cara Que assim Vou falar Porque eu conheço A noite noturna De Goiânia Para quem conhece Ela é difícil E o Goiás Nesse momento Você conhece? Hoje não Hoje não Mas já conheceu bem Já Mas dava conta Não É foda Vamos falar do bebezão Sim Dentro de campo É um baita reforço Ele tem um tempinho Que ele não atua Aquelas grandes Apresentações nele Ele rodou demais Atleta Mineiro São Paulo Inter Ele não vem conseguindo Jogar dentro de campo Mas com a série B É um baita reforço O Duro é o extra campo E o Goiás Nesse momento O que ele menos precisa É de jogador Para dar problema Ele precisa de jogador Para resolver O problema dele É isso aí E ele conhece bem Aqui os locais Que o bicho pega Então assim Ele não vai vir aqui E não vai deixar de ir Ainda mais depois De duas vitórias É Aí eu vou te falar Ele é um Ele é um daqueles Que meteu o olho no sangue Lá na boate Para me provocar É gente boa Olha só Mega feirão Nisa seminovos É para zerar o estoque Aproveite São duzentos carros Abaixo da Fipe Com entrada super facilitada No cartão de crédito Veículos multimarcas Com cento e dez itens Revisados Garantia de até dois anos Aldo cautelar e perícia Aprovada Confira o estoque Completo no site Misa seminovos.com.br Wesley Rapaz Traz o cara O cara tem identidade Com o clube Já pensou ele Juninho na noite de Goiânia Ia ficar bom O negócio é resolver Lá dentro Se eles Derem conta De resolver Para mim A vida é fora Estou nem aí Então eu vejo Que traz É um jogador Que vai ajudar o Verdão Por que não? Mas hoje Hoje Não tá pra brincadeira não Conciliar a noite com Mas ele é inteligente Hoje Robson Ele já tá mais experiente Vai nessa Ele não vai Botou Goiânia Goiânia meu irmão É não Eu sei Porque todo mundo quer jogar em Goiânia Porque Goiânia Muitos atrativos Muito O cara vem solteiro Casa O cara vem casado Separa E nesse momento O que o Goiás menos precisa É pobre Você já for da noite? Não Patrick tá onde? Da Vete Mineiro Nem relacionado Seria reforço pra Série B? Não Ele é bom jogador É bom jogador Gente Você tem que cuidar da vida do cara Não Espera aí Eu quero saber do comportamento não Eu quero que eu jogue Então tá bom Mas você joga numa terça-feira Se você não se cuidar Você não joga na sexta Juliano Vou te dar só um exemplo De jogador O jogador de futebol é o seguinte Sim O cara chega humilde Ele ganha duas O exemplo tá ali O Juninho Chega humilde Ganha duas, três Começa a andar Meu irmão Eu quero ver Aí o rendimento tem de campo que cai Não tem jeito não Primeiramente ele vai lá Não, tenho que jogar aí Joga duas caras É, bota o cara no céu Daqui a pouco, irmão Ele precisa voltar pro cenário do futebol E a temporada é longa E é o que o João falou Você joga terça em Goiânia Aí você vai lá pra Manaus Aí você já volta lá pro Nordeste Aí você volta pra Goiânia As perninhas É, isso aí O Robson tem razão E conhecimento Uma da tarde Nove minutos Bateria nota dez Do seu veículo Crown Prime Tem garantia de vinte e quatro meses Mais potência E muito mais qualidade É fabricada com aditivos Que garantem maior durabilidade de produto E tem alta tecnologia Crown Prime Mais potência e qualidade Para o seu veículo Crown A bateria nota dez Nas melhores revendas Da sua cidade Essa questão de jogador Com esse tipo de comportamento É que na época Tem uma foto do Cacau aí Ele postou no grupo lá esses dias Até ele postou também Nas redes sociais aí Da rádio Ele falando lá do Era o Joel Marcelino Tava o Gilson Jadri E ele deitado na cama lá Será que ele tava fazendo tratamento Com o que? Com a Eva 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 Santa Maria Se não me engano Era um tratamento com a Eva Santa Maria Então assim Essa época de jogador Que não se cuidava Era na época do Cacau Na época do Cacau Na década Porque você jogava Domingo, domingo Você tinha semana toda Você bebia todo dia O futebol Você corria bem menos Exigia Era muito mais qualidade Que correria Era muito mais lento Mais cadenciado Então hoje não, cara A pegada é outra Antigamente o Goiás jogava aqui No Serra Dourada Depois jogava no Campeonato Brasileiro Brasileiro você ia pro Maracanã Morumbi Hoje, cara Igual o Robson Você tá lá no Amazonas Já dessa você vai jogar em Brusque De Brusque você vem pra Goiânia Isso numa semana Então assim O Campeonato Brasileiro da Série B São trinta e oito rodadas O bicho pega O bicho pega Então E outra Quando você já conhece O histórico do jogador Não deu certo na primeira vez Não deu certo Ele deu certo no Inter? Deu No Atlético? Um certo ponto? Deu A passagem dele no Goiânia deu certo? Não, como que deu certo? O cara arrancou a tacaruga de Goiânia inteira Deu prejuízo aí pra prefeitura Pra nós que pagadores de impostos Então assim, não deu certo A única coisa que eu lembro desse Patrick aqui Foi quando o Robson falou O sangue no olho no sangue Eles fizeram um gol contra o Vídeo e foram lá O gol era atrás do gol lá A câmera pegou Era ele e o centroavante Que veio do Coritiba E era o Meia lá Que jogou na Rússia Que até o Vagnelov falou dele Ah, eu sei quem que você tá falando Deu três passos lá na final Ele falou, rapaz? Eu digo Não, ele veio aqui Aquele Campeonato E jogou no Inter Isso, pois é Os dois ficaram lá chorando lá Pegando o pé do Robson Como eu era amigo do Robson Eu fiquei assim Achando bom Porque o Robson tinha mãe O Robson já contou essa história mil vezes Que era um da lua também Que ficava nas noites Daniel Alves Daniel alguma coisa É, ele foi revelado no Internacional É, ele jogou na Rússia O menino falou o nome dele no dia Que você tá Nós tava vendo o podcast Ele falou o nome dele, rapaz Ele deu o passe lá pro gol Que acabou Daniel Carvalho Daniel Carvalho Ele Então assim O Robson tá falando negócio Com a propriedade O Robson já foi de Sereno E Sereno não é fácil não Escuta o Robson E nessa época era bom O que o João falou Porque o Atlético Nós chegamos aqui no Atlético E a gente só jogava domingo a domingo Porque o Atlético ainda não tinha calendário Então a gente jogava Campeonato Goiânico no domingo E Goiás e Vila Ia disputar outras competições E a gente só era de boa Aí a programação era assim Aí tava tudo dominado Coletivo na sexta Dois toques no sábado Jogo do domingo Churrasco na segunda Ouça a voz da experiência E de quem já viveu lá dentro É Ó Ó Não, mas é Mas não é É o novo Robson É o novo Robson É o novo Robson Aquele Robson antigo acabou Já foi Vira paz Aquele CPF Tentei te defender Ó, aquele CPF já não existe mais CPF virou É o novo CPF O novo Robson É um novo homem Entendeu, Juliano? Então, ou Mas assim As histórias são as mesmas Hoje Hoje eu te falo a verdade Viver a vida que eu vivia antes Né? Da noite e tudo Com futebol não dava, Juliano É muita correria E pouca qualidade É muita correria Hoje a gente vai ver Muita correria E pouca qualidade do clássico Pode ter certeza disso Olha só Robson Junior Hidracon Alô Hamilton A sua distribuidora de peças Freio Árebro Ásia hidráulica Ligue e comprove Os melhores preços Hidracon Telefone no WhatsApp 32330888 Hidracon A sua distribuidora de peças Uma e treze agora O torcedor tá tão carente Que eu acompanho nas redes sociais Eles tão querendo o Alexandre Pato Hum? Quem? O Alexandre Maral Seria reforço pro futebol goiano? Pra quem? Gente, o Pato tá só desfilando Meu Deus Peraí, Juliano O Pato tá no SBT agora O Pato fez contato Lá vem o Pato O Pato tá aqui O Pato tá lá Ele seria reforço pro futebol goiano? O Pato tá até uns 15 anos que ele não joga É, oi Os 15 anos que ele não joga Juliano, tem jogadores O Pato Pelo amor de Deus O menino que tá lá no Vitória A gente nem vê falar nele O Luan Luan Cara, são jogadores que jogaram a carreira Do Santos também Lucas Lima Lucas Lima São jogadores assim É só gastar dinheiro Igual o Patrick, isso aí, gente Isso aí é carência Carência Carente, alguma coisa Carência ou uma referência? Não, carência Isso aí é carência de bons jogadores Vai ouvir Henrique Juliano Vai ouvir o Zé Rico Aquela menina da Que infelizmente Deus a tenha Que faleceu Marília Mendonça Vai ouvir esse povo Porque isso aí é carência É sofrência É mesmo Agora, Alexandre Pato Bebezão Cara O Goiás precisa Quem gosta do Goiás Quem gosta do Goiás E tomara que o Aguinello Goste e seja profissional Esse perfil de jogador Ele não se encaixa Num time vencedor atualmente Isso é fato Ponto Precisa contratar bons jogadores? Precisa contratar bons jogadores Mas acima de tudo Jogadores que estejam Compromissados com o clube Contratar turistas E jogador de baixa qualidade Definitivamente o Goiás Não precisa mais disso É, no Guga Pet Atacarejo Você encontra atendimento especial e personalizado pro seu pet Rações, consultas veterinárias, boutique e atacado pra lojista pet Cuidamos do seu doguinho, gatinho e ainda temos plantas maravilhosas pra sua casa Ligue agora no quarenta e um zero três cinquenta e cinco noventa e nove ou acesse Arroba Guga Pet Atacarejo E confira Uma e quinze agora Gente, preparei aqui um Quem é Quem pra vocês Tá ligado, João? Tô Tá ligado, Robston? Tô Tá ligado, Wesley? Bora Vamos lá no Quem é Quem, você também participa Aqui na Bandeirantes do Esporte em Debate Futebol Bandeirantes Oferecimento Hidracom A sua distribuidora de peças freio-ar embreagem hidráulica Três dois três três zero oito 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 Crona, confiança, qualidade e segurança A Crona é show Uma e quinze agora O Macedo, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Ah, tá Então dá tempo aqui, ó Tá ligado, Macedo Dênis Júnior do Vila e Tadeu do Goiás Tadeu Ué, Ralf Essa é uma posição assim que hoje, hoje, nesse momento, é claro que o Tadeu já tem É unanimidade, é? Não, é uma posição que ela é mais acirrada em todos os setores Mas mesmo assim o Tadeu ainda tá um pouquinho, um pouquinho à frente do Deus Olha a observação do Robston, vai Ralf Fecha, 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 passa a régua Tadeu, Tadeu Agora a gente vai pra outras, todas as outras posições, tudo carente, vai ser duro Vamos lá, pivô do Vila e Dieguinho do Goiás Dieguinho Dieguinho Nessa aí o Dieguinho ainda tá um pouquinho à frente do pivô também Não, o Dieguinho não tá melhor que o pivô, pelo amor de Deus Então o seu voto é pivô? Dieguinho, rapaz Por Dieguinho Então vamos lá, então No Vila a gente tem o Quinteiro e o Ian Solto Quinteiro no Vila e o Ian Solto no Goiás Essa eu vou de Quinteiro É, vamos, Quinteiro Quinteiro? Os dois dão botes semelhantes Mas o Quinteiro tem mais know-how no futebol Vamos dizer assim, mais experiência Muito bem É, a gente tem Conceição no Vila e Eder Edu no Goiás, perdão, onde você ouviu o Eder? Então presta atenção, Conceição no Vila e Edu no Goiás Nessa o Edu tá frente O Edu se ele jogar ao lado de um zagueiro experiente De Oriente Não deixa ele O Edu tem potencial, cara Ele tem potencial O problema é que ele tem que marcar o centroavante e marcar o Ian às vezes, né? Mas eu vou de Edu Eu também vou de Edu É? Vida dura do Edu Esse motorzinho é engraçado, mas ele fala rindo, né? Você expõe cada coisa Ele é muito feliz O chicote estralando, mas eu tô aí Sorriso na cara Roberto no Vila e Sander no Goiás Roberto Não, essa eu tô com o Sander Só porque o Sander, cara, o Sander Se tem um jogador remanescente do grupo passado Pra essa temporada que deu certo é o Sander É, João? É, eu fico com o Sander Manteve regularidade? Com certeza Esse produziu, esse o contrato tá valendo Esse tá valendo Ele, cada centavo ganho por ele é bem pago pelo Goiás Deixa eu entender seu voto no Roberto Sim, não, eu acho o Roberto um pouco mais ofensivo O Roberto já fez gol na competição, gol em clássico Ele não jogou bem essa última partida Ele foi muito mal mesmo Mas eu gosto dele porque ele é um lateral Que ele se faz muito presente ao ataque E os atacantes precisam disso O que não ajuda é o direito Vamos pro meu campo? Vamos Bora Ralf do Vila e o Wellington Olha o desenho que eu fiz Porque o Vila vai jogar com três zagueiros Então eu puxei o Juan Santos pro meu campo Pra fazer frente com o Juninho, ok? Então o Ralf com o Wellington Juan Santos com o Juninho E o João Vitor com o Ivan Torres Esse Wellington tá fazendo um bom campeonato Mas assim, eu ainda vou Se fosse pro meu time, eu gostaria do Ralf Não, o Ralf tá fazendo outra boa temporada dele Aos trinta e nove anos Se cuidando Ralf ele é muito regular, né cara? Passa a régua Você não vê esse Ralf assim, oito ou oitenta Ele é assim, sempre muito regular Sabe a única coisa que eu sinto falta? É Ralf do Vila e o Wellington do Goiás A única coisa que eu sinto falta do Ralf Ele pode ter a liderança dele fora Mas durante o jogo mesmo Vamos, tá errando o passe fácil Vamos, porque ele é um líder nato Então cobrar mais os seus companheiros Eu entendi Mas olha, tá jogando o fim da bola Aí a gente tem aqui, ó Juan Santos e Juninho Juan Santos do Vila Aí não dá Eu puxei ele pra cá E o Juninho que vem sendo atendido pelo Fluminense Essa pro Juan A zaga poderia até ser esse menino aí O Juan com o Edu Se ele tivesse sido colocado São dois aqueiras, né? Mas assim, agora ele e o Juninho O Juninho é um dos melhores jogadores do Goiás Aí vai de Juninho Caiu de rendimento, mas jogou de varia Vem jogando bem O cara que a gente espera é o Juninho Fecha Ó, João Vitor e Ivan Torres João Vitor do Vila e Ivan Torres do Goiás É, o João já mostrou alguma coisa na temporada O Ivan até agora absolutamente nada Tô esperando o Paraguai até hoje Eu vou de João 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 Vitor Só de ser João também já Agora não, pro coração Deixar o coração doido agora Eita Vamos pro setor O ataque tá assim, ó Meu Deus, cardíaco No Vila Alisson E Alano do Goiás Perninha curta do Alisson Esse aí também não é bom também não, viu? Vai de Alano então Não, também não Boa aí Boa, não entendi Alisson Mas vamos lá Vou explicar o meu voto O Alano não marca gol Nem no dente-leite do Havaí Lá da Vila União Né? Alano tem contas Tem um gol, parece? No campeonato? Nenhum Tem um gol no campeonato Ficou o Alisson Que já marcou Cinco Cinco, né? Dois contra o Goiás Então cinco gols Então ficou o Alisson Mas assim, não é bom também não, Juliano Confia nesse Alisson não, viu? Vai, Alisson Alisson Alisson, unânime também Ó, Bolt do Vila Igor Bolt e Paulo Baia do Goiás Paulo Baia é um artilheiro do campeonato Paulo Baia tá jogando demais Não é um artilheiro do campeonato não Calma, rapaz Quem é um artilheiro? Não Da Copa Verde Ah, da Copa Verde É, da Copa Verde Vamos lá então, gente Ó, pra fechar o quem é quem Fernandão Do Vila Meu Deus E Ângelo Rodrigues Do Goiás Ó, eu vou falar um negócio pra você aqui Pelo que eu vi do Ângelo Assim, foram apenas noventa Noventa minutos não Pelo período que ele esteve em campo Contra o Goiânio Não dá pra gente Tecer nenhum tipo de comentário técnico Agora, pelo que eu vi do Fernandão Eu já me passo raiva demais na temporada Eu vou de Ângelo Prefiro não conhecer o jogador Porque conhecendo bem o Fernandão Tomara que hoje Ele cale a boca do João E de milhares e milhares De torcedores do Vila Porque temporada terrível Do Fernandão até aqui Temporada terrível até aqui Mas sempre quando você recebe Mais uma oportunidade É hora de recomeçar Cada volta é um recomeço E hoje o Fernandão terá mais uma oportunidade Agora, eu vou de Ângelo Rodrigues Ângelo é o voto do João Batista Vai, Robson Eu vou de Fernandão Vai de Fernandão Seco assim Já vi O outro eu ainda não vi Entrou no jogo contra o Goiânio Não mostrou praticamente nada Fernandão aos trancos e barrancos Ainda tá um pouquinho à frente Aos trancos e barrancos Parece que você não concordou muito com o Robson Não, eu não dá A Fernandão não desce Não desce Não desce Pelo que tá fazendo Meu Deus do céu Se colocar um poste lá É melhor que o Fernandão Fernandão, por que que você não cala a boca do povo Entra Gente Parece que ele vai entrando Contra a parecidência, bicho O Henrique Almeida O que que nós chegamos à conclusão? O Henrique Almeida Pelo menos ele chuta pro gol Pra fora Mas ele chuta O Fernandão não chuta, cara Nem dentro do gol Nem pra fora Então ele tá Tô achando pesado Ele tá parecendo lutador de UFC Tá pesado Muito forte Mas cada chance De estar em campo É uma oportunidade Pro recomeço Se pegasse o menino do sub-17 do Goiás Isso é o que a gente falou ontem Ou foi ontem de ontem Esse clássico pode ir Pode Botar o Fernandão no céu O Getúlio entra lá no segundo tempo Bota no céu Mas esse Alano Fala a verdade aqui pra mim Olhando na minha retina Ó Você acredita? Acredito Porque é jogador que já fez Por mere... Já mostrou No futebol Tem história pra isso Basta ele desenvolver Tem hora que a gente tem que fazer assim Cara, o que eu tô fazendo? O que eu preciso melhorar? E não é possível que o Fernandão não tá fazendo isso O cara que já jogou em grandes clubes do futebol Ele tá vendo que todo mundo tá Massatando Ele falou assim Esse é o jogo E eu tô pensando que ele tá entrando hoje Porque as pessoas estão acreditando nisso? Um jogo grande? É Você não votou até agora, Wesley Eu tô esperando os argumentos Pra alguém me convencer Porque ele tá difícil Não, pera, pera O voto é secreto Calma, calma Eu tô pensando O Robson me deu esse argumento Do cara ser um jogador grande Que o cara nas decisões ele resolve Né? O João Sem nem ver Falou que vai no Ângelo Você me convenceu Fernandão Fernandão? Vou dar esse voto pra ele Só que assim É o último Não falo mais Não falo mais Porque depois vai pensar que eu tô perseguindo um jogador Isso e isso Ele teve doze oportunidades E mais um clássico Se ele não desenganar, meu amigo Aí, Fernandão Você vai Você pode pegar uma malinha pra você E procurar outro clube Agora, gente Pra fechar o Quem é Quem Da Bandeirantes Pro clássico Vila Nova e Goiás Márcio Fernandes do Vila E Zé Ricardo do Goiás Zé Ricardo Pela folha prestada de serviço Até agora o Márcio não tem como a gente falar nada Igual eu podia votar no Ano e Rodrigues aí também Mas não tem como eu votar nele Que não fez nada E o Márcio também da mesma forma Então o Zé Ricardo O meu voto é assim Eu votei no Ano que não fez nada E o Fernandão também Nada por nada O Fernandão já balançou o barbante Teu uma história Teu uma história Mas aqui ó O Fernandão tá mais pesado Que sono de surdo Fala legal pra você aqui ó Grande Marcos Louvino Eu carrego Pelo menos trinta roubas por dia Eu sei o tanto que é difícil Você tá jogando Pra jogar bola Quando você tá assim pesado Você joga um saco de cimento nas costas Não é fácil não, Juliano E o Fernandão Eu tô sentindo que ele tá com esse saco de cimento nas costas E demais Vontade ele tem Demais Pode marcar hoje três gols? Pode É o que eu disse Cada oportunidade que Deus reserva pra você de entrar De estar em campo É uma oportunidade pra você resgatar a sua carreira E gols Como bem disse o Robson Ele já marcou vários em várias outras equipes Só que no Vila Nova o momento dele até agora É terrível Aliás Um ataque Como que ficou o ataque? Alisson Paulo Baia E Fernandão Meu Deus Qual o negócio pra você? Esse ataque aí na Série B não marca dez gols Vem cá Olha Você entendeu aí? Não marca dez gols O seu voto Zé Ricardo e Márcio Fernandes Zé Ricardo? Zé Ricardo Zé Ricardo Pelo trabalho que vem fazendo Então muito bem Domingo eu posso mudar Esse voto do treinador Aí vai naquilo Quem ganha o clássico Não, porque o Márcio hoje Ele já mudou a equipe do Vila Então você já tem a cara do Márcio Ele já vai pra três volantes Então ele já chegou Ele não fez Ele não chegou e falou assim Ó, não, vou botar o time que vinha jogando E esse Zé Ricardo aí também Ele dá um jeito de melhorar esse time Porque se ele perde Esse classe pro Vila Nova Perde a classificação pro Vila É, mas ele tem pra melhorar? Tem, ué As águas Então manda esse Aguinello embora Mas cadê o Tem o Cid Mar Tem o Martim Rea Você tem o pescador lá pra jogar E os caras não jogam? Pô Algo precisa ser feito Manda fechar o negócio do pescador lá Olha aí Gente, olha o cara pra jogar bola Olha como é que ficou o quem é quem Olha como é que ficou o quem é quem Pra Bater Shop Super promoção da Bater Shop Bater Shop, bateria Moura Sessenta Amperes Com trinta meses de garantia Só quatrocentos e trinta e cinco reais A base ele troca Entrega e instalação grátis Pra Goiânia e Aparecida Bater Shop Você ligou A bateria chegou Três, dois, nove, cinco Vinte e cinco, vinte e cinco Uma e vinte e seis agora No spot em debate pela Bandeirantes Assim ficou o quem é quem, ó Tadeu do Goiás Dieguinho do Goiás Quinteiro do Vila Nova Edu do Goiás Sander do Goiás Olha o meu campo Ralf do Vila Juninho do Goiás João Vitor do Vila E o ataque Alisson do Vila Paulo Baia do Goiás E Fernandão do Vila E o técnico Zé Ricardo do Goiás E nós falamos No onze Seis contra cinco Para o Goiás No total Com o técnico no banco de reservas O Zé Ricardo Sete a cinco Para o Goiás No quem é quem Você não reparou o negócio Nós escalamos, escalamos, escalamos O quem é quem E o nosso time ainda ficou com três volantes Olha a carência do nosso futebol Assim, eu tenho dito Então, depois dessa Vamos tomar um café Porque você faz um quem é quem De dois Que já foram os maiores clubes Da região centro-oeste E no quem é quem Você não tem um meia Para esse carro Aí eu lembro do Falcão Aí eu lembro lá do Vamos lembrar de um aqui Paulo Baier Para não falar que era um meia Que é um lateral que virou meia Cara, você pega o meu amigo Meu amigo Carlos Magno Meu amigo Ney Ladeira Pericles Luvanor Não, cara Saudade do Cusparada Sim Cais em distribuidora O caminho fácil para esquadrias perfeitas Com os nossos parceiros De renome Oferecemos qualidade Praticidade Construtores Arquitetos Fabricantes De esquadrias Confiam em nossos produtos Tem Caisem Tem paz Siga nosso novo perfil No Instagram Arroba Caisem ponto distribuidora É a Caisem distribuidora Do Marcos Doredo A maior do centro-oeste Que informa A hora certa em Goiânia Uma e vinte e oito No Spot em debate Que volta já Esporte em debate Na Bandeirantes Bandeirantes A sua companhia de sempre Noventa e oito ponto sete Em abril de dois mil e vinte e três A moto do Leandro foi atingida por um carro em alta velocidade Ele e David, o garupa, morreram na hora Wonderline também foi atingida Sobreviveu, mas terá sequelas para o resto da vida Nos últimos três anos Mais de três mil pessoas já morreram E quase cento e quarenta mil Ficaram com sequelas em acidentes em Goiás É hora de frear esses números Excesso de velocidade em vias urbanas Não corra esse risco Detran e Governo de Goiás Casa na Fazenda Casa na fazenda Casa na cidade Casa na cidade Casa com você Casa do Pica-Pau, casa com você Casa do Pica-Pau, faz acontecer Casa do Pica-Pau, casa com você Casa do Pica-Pau, faz acontecer Casa do Pica-Pau Casa do Pica-Pau, casa do Pica-Pau Do agronegócio Casa do Pica-Pau Casa com você São muitos os sinais que indicam que uma pessoa precisa consultar um oftalmologista Visão embaçada, dores de cabeça, apertar os olhos para ler ou aproximar-se muito para enxergar São alguns dos indicadores O ideal é que você consulte um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano Não feche os olhos para sua saúde ocular Instituto Pan-Americano da Visão Seu olhar, nosso cuidado Trinta, nove e meia, oito mil A Leão Máquinas é uma concessionária oficial da Yamar em Goiás Na Leão Máquinas você encontra tratores, implementos agrícolas, motores, grupos geradores, miniscavadeiras e implementos de construção civil Com destacada atuação nos segmentos de agricultura, pecuária e construção Entre em contato no WhatsApp, trinta e dois noventa e nove vinte e vinte ou no Instagram Arroba Leão Máquinas e fale com um de nossos consultores Leão Máquinas, quem tá na Leão é fera No Guga Pet Atacarejo você encontra atendimento especial e personalizado pro seu pet Lá temos o preço mais baixo de Goiânia Rações, consultas veterinárias, boutique atacado para lojista de pet Cuidamos do seu doguinho, gatinho e ainda temos plantas maravilhosas para sua casa Ligue agora no quatro um zero três cinco cinco nove nove Ou acesse arroba Guga Pet Atacarejo e conheça o melhor lugar para cuidar do seu pet Cuidar da sua saúde precisa ser uma prioridade Com mais saúde isso é fácil, pois somos a melhor opção de cuidado e bem-estar Um plano de saúde genuinamente goiano com uma conceituada rede credenciada e que atende todas as especialidades Ligue agora no três um dois um quatro meia zero zero ou chame no WhatsApp três um dois um quatro meia zero zero Venha para o mais saúde, o plano de saúde que cuida de você Atenção esportista, pôquer está presente em Goiânia com nove linhas de produtos esportivos Tem bolas, luvas e kits para futebol, ginástica, funcional, bike, natação, mochilas e acessórios São mais de dois mil produtos presentes em vinte e cinco pontos de venda em todo o estado de Goiás Pensou em produtos esportivos? Pensou em pôquer? Siga arroba Pôquer Esportes e Luvas Pôquer no Instagram e Pôquer Esportes no YouTube Acesse o site da Bandeirantes, WWW ponto Rádio Bandeirantes Goiânia ponto com ponto BR A Unitintas preparou um presentão para nossos clientes É o ofertaço do mês do consumidor Começa nesta quarta-feira e segue até sábado Quatro dias de ofertas incríveis para você comemorar De vinte a vinte e três de março Aqui na Unitintas é garantia certa de economia Vem que está imperdível Você está na Bandeirantes na hora do Esporte em Debate Oi boa tarde pra você de volta no Esporte em Debate Pra falar agora um pouco do dragão Muito dragão nessa quarta-feira De Vila Nove Goiás pela Copa Verde Você vai acompanhar tudo tudo Ao som das grandes emoções pela Bandeirantes Visão embaçada Dores de cabeça Apertar os olhos pra ler Ou aproximar-se muito Pra enxergar são alguns os indicadores De que você precisa consultar um oftalmologista Instituto Pan-Americano da Visão Trinta e noventa e seis Oito mil Uma e trinta e quatro Agora no Esporte em Debate Pela Bandeirantes Goiânia Agora eu vou chamar um informe do governo de Goiás Com o Fred Silveira Que traz dados importantes Sobre a economia do Estado Vamos ouvir Goiás cresce e os empregos aparecem E com isso a renda média das famílias goianas Cresceu mais de vinte e quatro por cento No último ano Alcançando o valor de dois mil e dezessete reais por mês Com o resultado Goiás ficou entre os três estados do Brasil Com o maior crescimento Além disso o rendimento domiciliar É de seis vírgula cinco por cento Maior do que a média de todo o país Os dados são do IBGE O desempenho goiano É reflexo de um conjunto de iniciativas Do governo de Goiás Que garantem o fortalecimento do emprego e renda No quarto trimestre de dois mil e vinte e três Goiás registrou o número recorde de pessoas ocupadas Com a marca de três vírgula oito milhões de trabalhadores O melhor resultado dos últimos doze anos Foram mais de cento e noventa e dois mil novos postos No mercado de trabalho Governo de Goiás O estado que dá certo Uma e trinta e cinco agora No esporte em debate pela Bandeirantes O festival Hyundai voltou na Nisa Creta Limited Só cento e vinte e nove mil Novecentos e noventa Motor turbo e central multimídia Ou versões com juros zero noventa e nove HB vinte a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa HB vinte sedã a partir de oitenta e oito mil novecentos e noventa Acesse Nisa ponto com ponto BR E garanta a sua oferta agora Uma e trinta e cinco Gente, tava pensando ontem Porque acompanhava o treinamento de reapresentação do Atlético Visando o jogo já marcado pra segunda-feira Confirmado contra o Goiânia da Volta Que acontece no Ascioli E parei um pouco pra pensar assim ó Quem tem mais perfil de líder do Atlético Dentro do onze Formatado pelo Jair Venturas Baralhas É, pra comandar esse time na Série A do Campeonato Brasileiro O Robson já gritou dali Mas eu quero saber por que o Baralhas Crona tem uma linha completa para água fria Água quente, esgoto elétrica e acessórios Com confiança, qualidade e segurança, inovação e tecnologia em cada detalhe Para construir ou reformar A Crona é show demais Por que o Baralhas, capitão? É um jogador que encarna mesmo ali Eu lembro que quando ele chegou Que ele veio do Inter, o Atlético ali Cambaleando na Série B Ele era aquele cara que chamava os jogadores Que cobravam Não tem medo de cobrar Porque hoje os caras tem medo de cobrar Vamos motorzinho Vamos lá Wesley Poxa, tá de cabeça Não, e ele não Cobrando, dando bote Incentivando o Atlético a subir suas linhas O cara que chama mesmo a responsabilidade E cobra quando tem que cobrar Dos caras que erram o passe Dos caras que erram o gol Da zaga que falha Então pra mim eu identifiquei isso Desde o ano passado E ele é assim Você observa ele no jogo É cobrança daqui, cobrança dali Tem o Luiz Fernando Mas o Luiz Fernando ele gosta mais É de arrumar um tumultozinho Ele é Confronto, né? Briga ali no jogo Mas o Baralhas não Ele cobra dos caras Quando há cobrança Por isso que o resultado aparece Você percebeu que ele não era assim Ele passou a ser assim Depois que ele foi pro Internacional e voltou Mas não Eu vou te falar Foi aí não Na primeira passagem dele Foi aí não Foi na Série A Num jogo Que acho que ele quase estava no tapa com o Renan Você lembra? Um jogo que ele quase saiu no tapa com o Renan Foi na Série B Foi na Série A Série A Foi Série A Foi Série A Com o Renan Confundindo as bolas Com aquele goleiro Aquele menino que o ano passado Tirou o Ronaldo o gol Como é que é o nome dele? Aquele é O goleiro É O goleiro O goleiro O goleiro Desculpe E aí teve um jogo que nós fizemos Esse jogo O Renan Entregou a paçoca duas vezes Ele saiu lá do meio campo Começou e um botando o dedo Na cara do outro Aí Daí pra frente Começou essa liderança do Baralhas Em cobrar Só que pro cara cobrar Ele tem que fazer por onde? Ele não pode só na boquinha E também errando pra caramba não Ele tá fazendo por onde? Tá fazendo por onde? Porque é uma liderança técnica Como que o Robson cobrava vocês dentro de campo? O que ele fazia por onde? Como que o Robson? Não, assim Como que ele falava? Como que ele cobrava? Eu pegava Ele Para com essa brigadeira, neguinho Fica dando tapa Virando a cara Joga sério Aí eu Beleza, capitão Beleza Mas assim, os grandão Do Pituca Cross Ele cobrava do Pituca Cross Não cobrava não Que dia que ia falar do Pituca? Pituca ia falar É porque era parceiro dele Pituca é parceiro dele Agora pra você que era pequenininho O Anailson Crescia O Anailson como é que é? Crescia Anailson, se você não jogar Você vai tomar um cacete no vestiário O Gilson era tranquilo Não, nem gostava O Jarão O Jarão vai dar uma olhada Olha o Coruja Coruja Não, o Coruja ele nem falava Todo mundo do mesmo jeito Cobrança era do mesmo jeito Brincadeira Sempre foi assim então Mas Cosmenorzinho era um leão Brincadeiras à parte Cosmenorzinho era um tigrão Não, brincadeiras à parte Ele fazia isso Ele não olhava Não olhava as caras não Coincidentemente Coitado do Bits O Bits também era pequenininho O Bits O Bits era pequeno Rapaz, era não Ainda é pequeno, né Coitado do Bits Mas quando era o Marcelo Hugo Ele olhava pro Marcelo Hugo Respeitava, né Respeitava o Marcelo Hugo Não, mas brincadeiras à parte O quanto a gente tá com medo Não, ele cobrava da mesma maneira Hoje ele é um novo CPF Um novo, uma nova pessoa O que é que me induziam ele Tá vendo, aqui é me induziam ele O problema é eu sair ali Aí o cara leva a apuração Que aqui é Uma vez, com aquele Quem sal no tapa comigo Dentro do vestiário Eu falei, rapaz Eu sou seu amigo Você quer brigar comigo Ele falou, você não joga não Pra você ver Eu falei, tá bom então Não falar com essa voz grossa Você não joga não pra você ver Eu nunca sabia de Um palavrão de amigo Outra coincidência O Vitinho também era Pequeno, cara Meras coincidências É, capítulo Tô tentando te ajudar Mas não tem jeito Por que você não era valente com o Jairo Qualquer um, Juliano Faz você retranca com eles todos aí Pergunta É, claro Tem estampal Lá dentro eu fiei Era defendendo o pão É Uma da tarde, quarenta minutos Esporte em debate Futebol bandeira de oferecimento Batershop Você ligou, a bateria chegou Três, dois, nove, cinco Vinte e cinco, vinte e cinco Seja um fabricante Esquadrinha de Restaque Eleve sua produtividade E conquiste a confiança Dos seus clientes Com a Kaizen Kaizen distribuidora A maior do Centro-Oeste João, quero ouvir Quem é que deu a cabeçada no concreto Agendou Agendou Tem jeito de mexer com um homem desse também Não, ele tá doido Agendou 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 Ele capotou o carro dele duas vezes Ele tinha uma dívida que faz isso Ele tinha uma dívida grande com os caras lá da caixeta Eu que anotava a caixeta Ou era ganhar o jogo e pegar o bicho e pagar os caras Ou deixar o carro E aí o analista não queria jogar Ele falou Se você não jogar aí A gente não ganhar esse jogo Você vai se ver comigo no vestiário O Alvo tava até bem Mas perdendo o jogo de um a zero Ele bem Quando o Maurício entra no vestiário e aumenta o bicho De dois pra cinco mil Aí ele transformou Aí a pilaça do Serra Dourada tremeu Coitado E o Anaílson nem jogava capaz Nessa época o Anaílson era tranquilo Era tranquilão Não jogava restrem não O Anaílson chegava lá de boa Só que sobrou pra ele E você era o cadernetero Eu que anotava as fichas Eu que anotava o negócio Aí eu falava pro Agendou Eu falei Agendou já tá em dez mil Dez mil? É Eu falei Eu tava em dez mil Dez mil E o bicho nosso era cinco No intervalo que o Maurício Chegou e falou Ó Dobra Dez mil Aí você via esse homem Dando cabeçada na pilaça Quais matavam o Anaílson Ganhamos o jogo Uma e quarenta em um Ô João Queria que você falasse dentro do onze O Baralhas é esse líder? É o líder realmente Do Atlético E coincidentemente Depois da chegada do Baralhas É claro que outros reforços Também acabaram chegando O treinador no ano passado O Atlético deu aquele up Porque o Baralhas ele fala E no começo ele não jogou Tudo aquilo Que tinha condições de jogar Ele tava tímido ainda É tímido sim Mas ele foi pegando aos poucos Esse antes já pega o Baralhas Bem mais ambientado Vamos dizer assim Então esse é o líder Agora não pode ter só o Baralhas O Ronaldo precisa ter Essa liderança Um dos zagueiros ali também Quem tem essa liderança Tá no banco Que é o Martins Luiz Felipe O Martins é o que veio agora Luiz Felipe tem essa liderança Que estava o ano passado Formando a dupla com o Alex Então assim Série A você precisa Fazer um time de líderes Um time de pessoas De jogadores Que não tenham medo de jogar E sempre por característica O Watson Batista Quando teve os melhores times Nas mãos Foram times que não tinham medo De jogar Nós estamos falando aqui agora De um time que não tinha medo de jogar Ele jogava contra o Palmeiras Batia no Palmeiras Jogava lá contra o Vitória Lá barradão lotado E batia no Vitória E derrubava o Vitória Quem não se lembra disso Em 2010 Mas isso era time de personalidade Tinha time com formato Por jogadores Dentro da característica De qualquer um Não eram brilhantes Alguns tecnicamente Um ou outro Deixavam desejar Mas só que se impunha Na vontade Se entregava Se entregava Tinha entrega Tinha um objetivo De somar três pontos De conquistar Ali o que era pré-estabelecido Então Essa história do Atlético Nesse ano Ela precisa ser contada Desta forma Os principais líderes Precisam jogar E aqueles chamados Coadjuvantes Que eles não tenham medo De jogar Porque o Atlético Vai precisar muito do grupo Para fazer uma boa campanha No Campeonato Brasileiro da Série A Sabe algo que eu percebi ontem Eu queria reportar para vocês Estava lá com o Felipe André Acompanhando o treinamento Primeiro Zezé Fui lá Fui pegar uma camisa Autografada pelo Wagner Love Aqui Pegou? Que eu ganhei lá Na vinda dele aqui Do Serra Tranca E aí ele autografou Para eu dar de presente Para uma pessoa muito especial E aí É... Eu estava observando uma coisa Depois do treino O Adson foi lá O Adson foi lá Ele ficou um tempão Conversando Sabe com quem? Jair Ventura Eu já estou quase achando Que o Jair Ventura Renovou o contrato E depois do Campeonato Goiano O Atlético vai anunciar? Não está renovado ainda não Vai por mim Vai por mim E a conversa é boa Não E eu não estava longe não Ah, mas o Adson quase não é resenheiro Pega um treinador Que também quase não é Quase não é resenha Então a conversa Não tem jeito de ser ruim não Aí quando fala em dinheiro amigo Você concorda? E não foi conversa E não foi conversa de time não Agora você... Mas você quer saber Você quer ver os dois Não dá uma conversa boa É colocar o contrato Bota o contrato na mesa Para você ver Você pode... Assim, não vi a conversa Teve uma hora que eu ouvi O povo da conversa Estava assim, ó Não, não pode é querer valorizar demais Calma Aí eu falei assim Mas vai dar certo no final Você não está entendendo No final vai dar certo Não está renovado não Tomara que dê certo Eu penso que Neste momento Para o Atlético O melhor é permanecer com o Jair Ventura O melhor é permanecer com o Jair Ventura É melhor Permanecer com o Jair Ventura Claro Se o Adson contratou Reforçou o time nas mãos do Jair Está jogando da maneira que Que o torcedor atleticano gosta Você traz outro treinador Às vésperas de uma Série A Amigo, isso aí é um tiro no pé danado É claro que todo mundo hoje Treinador principalmente Conhece todos os jogadores Mas o Jairzinho hoje Ele sabe cada característica De quem está ali Do que ele pode tirar Aonde ele pode utilizar Vai chegar outro treinador O cara vai querer implantar A forma dele de trabalhar Às vezes tira o Wesley Tira o João Tira o Rob O cara que estava jogando Bota o Juliano Bota o Macedo Então, entendeu? Então, assim, a melhor coisa que tem É manter o Jair Não perde mais com o Tel José No FM 98.7 E nas mais diversas plataformas de tais Uma e quarenta e cinco No Esporte em Debate Esporte em Debate Na Bandeirantes Bandeirantes A sua companhia de sempre Noventa e oito ponto sete Não perde mais com o Tel José Amigos da Rádio Bandeirantes Noventa e oito ponto sete No campeonato carioca A decisão é Flamengo e Nova Iguaçu Em dois jogos O primeiro comando de campo Do Nova Iguaçu Só que o Nova Iguaçu Vai jogar no Maracanã Porque está de olho na renda Está de olho no dinheiro Pra que vocês tenham ideia Do patamar totalmente diferente Entre os dois clubes A folha mensal do Nova Iguaçu É de duzentos e cinquenta mil reais Cem vezes menos Do que a folha mensal do Flamengo Que está em torno de Vinte e cinco milhões de reais E o Nova Iguaçu Já faturou quase três milhões de reais No campeonato carioca O que daria aí cerca de Um ano e meio Para pagar a folha da equipe Outro detalhe O Gabigol Ganha só ele Seis vezes mais Do que a folha Do Nova Iguaçu Ou seja O Nova Iguaçu Independente de ficar com o título Do campeonato carioca É zebra Já fez um grande feito Pela primeira vez Chegou a final E tem dinheiro agora Para quase Duas temporadas No seu time profissional De futebol Não perde mais Com Théo José A Páscoa chegou no Moreira E veio recheada de qualidade Variedade E grandes ofertas Confira Pneu do López O sete cinco setenta Arou treze Duzentos e noventa e nove e noventa Aparator de grama Tramontina Por duzentos e dezenove e noventa Sabonete flor de IP Oitenta e cinco gramas Variados Por somente um e dezenove Kit pantene Com shampoo e condicionador Por vinte e três e noventa e nove E você ainda parcela Suas compras em até dez vezes Sem juros Páscoa no Grupo Moreira Gente da Gente Cem por cento goiano A BBT Transportes Há mais de dez anos Despaixa os maiores desafios Por todo o Brasil Com o menor tempo Realiza transportes De carga seca Refrigerada Urgente Aérea Química Farma Armazenagem Importação Exportação E veículos rodando Por meios próprios A BBT Transportes Sempre entrega A melhor experiência Para o cliente Saiba mais Em nossas redes sociais BBT Transportes Chegar É o destino Construir Vou reformar Se liga no que eu vou te contar Água fria ou água quente Vem na minha Olha a crona Olha a crona Escoto ou elétrica é a boa na sua obra Olha a crona Olha a crona Acessórios hidráulicos Embarca nessa onda Olha a crona Olha a crona Confiança, qualidade e segurança A crona é show Olha a crona Você conhece sistemas construtivos para esquadrias de alumínio? A Kaizen é uma distribuidora de todos os insumos para a fabricação das esquadrias em alumínio Com parceria como 3M, Sica, Rotofermax e perfil alumínio Simplificamos sua vida cuidando de todo o processo de levantamento de material e fornecimento de sistemas Para a fabricação das portas e janelas em alumínio para construtoras, construtores, arquitetos e fabricantes de esquadrias Kaizen distribuidora Visite nosso showroom na Avenida T2, número 31115 Vila Americano do Brasil Fone 3876978 Essa novidade você tem que anotar A Bom Preço Auto Peças Agora faz entrega para pagamento com cartão de crédito Funciona assim Para facilitar a sua vida A gente leva os produtos e a maquininha do cartão até você E tudo em até dez vezes com toda a comodidade e conforto onde você estiver Peças originais com a garantia do melhor preço Entrega rápida e pagamento pelo cartão de crédito Só a Bom Preço faz por você Ligue Peça agora Trinta e cinco zero sete seis mil Bom Preço Auto Peças A peça que você precisa tem Rádio Bandeirantes no Instagram Rádio Bandeirantes Goiânia Centro Automotivo Baterias oitenta e cinco A qualidade que seu carro merece Troca de óleo Baterias Embreagem Freios Suspensão Regulagem eletrônica Elétrica Limpeza de bicos Ar-condicionado Mecânica em geral Cua S um duzentos e treze Acima do viaduto da oitenta e cinco Com até sessenta e três Faça seu orçamento Ligue trinta noventa e três Sessenta quarenta e sete Trinta noventa e três Sessenta quarenta e sete Ou acesse Baterias oitenta e cinco ponto com ponto BR Mega Feirão Nisa Seminovos É pra zerar o estoque Aproveite São duzentos carros abaixo da FIP Com entrada super facilitada no cartão de crédito Veículos multimarcas com cento e dez itens revisados Garantia de até dois anos Laudo cautelar e perícia aprovada Confira o estoque completo no site Nisa Seminovos ponto com ponto BR Mega Feirão Nisa Seminovos Mas corra São poucos dias Na Nisa Os melhores carros Na melhor concessionária No trânsito escolha a vida Você está na Bandeirantes Na hora do Esporte em debate Juliano Moreira Uma da tarde e cinquenta e um minutos Do Esporte em Debate Pela Bandeirantes Goiana Muito obrigado Reta final do Esporte em Debate Pela Bandeirantes Goiana Hoje tem Vila Nova em Goiás Oito horas da noite A bola vai rolar E cinco da tarde o clássico começa Só o jogo da ida E o jogo acontece no Anésio Brasileiro Varengo O jogo da volta acontece domingo No estádio Aile Pinheiro Tudo com transmissão da Bandeirantes Goiana Um tempo agora no Campeonato Goiano Que retoma já na próxima semana Porque o assunto passa a ser a Copa Verde Nesta semana com Vila Nova em Goiás Goiás e Vila E o melhor desse clássico O melhor desse jogão Você acompanha na grande rádio No centro-oeste do país Na Bandeirantes Goiana Bandeirantes que tem uma pegada Multimídia pra você No FM noventa e oito ponto sete Também no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás E no aplicativo, no seu iOS, no seu Android Baixe agora Rádio Bandeirantes Goiana Faça o download Na loja, no seu telefone celular E muito obrigado pelo carinho da audiência Ah, e siga também as nossas redes sociais No Instagram Arroba Rádio Bandeirantes Goiânia No X Rádio Bandeirantes Goiânia No TikTok Arroba Rádio Bandeirantes Goiânia E você também pode seguir O Instagram Do Sem Retranca GO É o mais novo videocast Podcast da Bandeirantes Que chegou pra dois mil e vinte e quatro Dando o que velar Então Siga no Instagram Arroba Sem Retranca GO Pra que você possa ficar por dentro Do videocast O podcast Da Bandeirantes Goiânia Uma e cinquenta e três Eu não me lembro De ter feito um Goiás e Vila Um Vila Nova e Goiás E de perguntar assim A gente teve dificuldade aqui Pra formatar um quem é quem A gente deixou um quem é quem Sem centroavante Sem um dez Mas vamos lá então Tem favorito esse Vila Nova e Goiás? E quem é favorito e por quê? Esse eu fico no cima do muro Não dou favoritismo O Vila perdeu o Naninho Que pra mim Você perde muita coisa Muita qualidade Era o cara que tava jogando Sabe? Mesmo com alguns jogadores Sem qualidade técnica O Naninho Estava fazendo a diferença Do outro lado Você tem um Paulo Baia Que é um dos artilheiros Do time na temporada Mas tá muito igual Juliano Nesse quem é quem A gente não conseguiu Colocar um cara Um dez Pra fazer a diferença Hoje Quem pode fazer a diferença No clássico Sabe quem é? O torcedor vilanovense Na arquibancada Esse é o único Que pode fazer a diferença Hoje no clássico Ele pode dar a resposta Pode Pra empurrar o time Antes da bola rolar Lá dentro O que a gente falou Os caras podem se transformar Pode Mas hoje A arquibancada Ela faz a diferença Porque empolga os caras lá dentro João Batista Eu não me lembro Ter feito um clássico Vila Nova e Goiás Goiás e Vila Sem poder falar assim Quem é favorito? João O jogo é muito igual Tanto que eu vou citar aqui Um pra decidir pro Vila Outro pro Goiás Alano pro Goiás Fernandão pro Vila Nova Por que que você se cara Olhando um pro outro assim? Não é porque o Macedo Fica cutucando a gente O Macedo cutuca aqui O Macedo Mas você olhou Alano pro lado do Goiás E Fernandão pro lado do Vila Opinião dele Ele falou que tá muito igual É É isso aí Tchau João Batista A partir de cinco da tarde Tem o futebol da Bandeirantes É isso? Isso Tchau Robinson Até daqui a pouco Tchau Wesley Valeu Juliano Tchau Macedo Programação de rede Daqui a pouco a gente desembarca No Bandeirantes Acontece E cinco da tarde Todas as emoções De Vila Nova e Goiás Primeiro jogo No Anésio Brasileiro O Varengo Digital tá marcando Um e cinquenta e cinco Aqui Deu Esporte em debate Oferecimento BBT Transportes Atendendo todo o Mato Grosso Tocantins e Pará Bandeirantes A sua companhia de sempre